A presidência nos termos do artigo 132, parágrafo 1º, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Os trabalhos estão suspensos. Eu vou aproveitar que eu já consegui a atenção de todos vocês. Primeiro... ...científica para o desenvolvimento do uso terapêutico e medicinal dos produtos derivados da cannabis e os meios necessários para viabilizar o acesso do tratamento à população. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Neste debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Sob a presidência da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e coautora do requerimento que deu origem a esse debate e contando também com a presença do deputado Roberto Andrade, nós convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Gostaríamos de convidar o desembargador Alexandre Quintino Santiago, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, superintendente de Saúde do TJMG, representando o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Convidamos Graziele Dias da Silva, da Superintendência Estadual de Assistência Farmacêutica, FASES-MG, Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, representando Fábio Baqueretti Vitor, secretário da Secretaria de Estado de Saúde. Convidamos Luciano Moreira de Oliveira, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, representando Jarba Soares Júnior, procurador-geral de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Conosco, Luiz Renato Braga Areas Pinheiro, defensor público, coordenador estadual da pessoa idosa e da pessoa com deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais. Demetrios Davi da Silva, reitor da Universidade Federal de Viçosa. Obrigada. 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 E gostaríamos de convidar para compor a mesa Jaqueline Aparecida Takahashi, pró-reitora de Junta de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, e Raquel Castilho, professora da Faculdade de Farmácia da UFMG, representando Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Vanessa Stein, professora associada a dois na UFLA e pesquisadora na aplicação de técnicas biotecnológicas e análises anatômicas para otimizar a produção de metabolitos secundários em plantas medicinais, com ênfase nos canábis, representando João Crisóstomo de Resende Júnior, reitor da Universidade Federal de Lavras. Marcos Alvarenga Soares, diretor de pesquisa da Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhonha e Mucuri, representando Eron Leiber Bonadimã, reitor da Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhonha e Mucuri. Andréia Mara Macedo, professora da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, representando Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Fabiano de Souza Valentim, assessor da presidência da FAPEMIG, representando Carlos Alberto Arruda de Oliveira, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Glaucia do Carmo Xavier, coordenadora de pesquisa, inovação e pós-graduação do IFMG, representando Rafael Bastos Teixeira, reitor do Instituto Federal de Minas Gerais. E convidamos Matheus Candine Soares, presidente da Associação de Cannabis Medicinal de Belo Horizonte, Angatu. Já está conosco também à mesa a deputada Ione Pinheiro, também coautora do requerimento. Senhoras e senhores, nesse momento ouviremos o hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, vamos lá. Amém. 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 Gostaríamos de convidar também para compor a nossa mesa Lourdes Aparecida Machado, presidente do Conselho Estadual de Saúde. Amém. Passamos a palavra para a deputada Beatriz Serqueira. Gente, bom dia. Bom dia. Ah, nós vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão compondo a mesa, mas todo mundo faz parte desse debate público. E o bom dia precisa ser mesmo bom, porque a gente chegou o dia, depois de meses, de pensarmos, de construirmos coletivamente um debate público. Nas minhas breves saudações, porque esse momento é breve mesmo, eu só queria contar para vocês como é que nós chegamos aqui. O ano passado, eu estava entre várias tarefas, que quem me conhece sabe que eu faço infinitas tarefas ao mesmo tempo, né, deputada? E aí eu recebi uma turma, três, quatro jovens, muitos jovens. Olhei para eles e falei assim, gente, o que é que esses meninos estão querendo comigo, né? Eu brincava agora há pouco, essa deputada de vermelho, com vários pontos de radicalidade, como é que é isso? E aí eu conheci a turma da Angatu. Antes disso, lá em 2021, eu já acompanhava um pouco essa pauta e nós elaboramos o projeto de lei a partir de demandas que eu recebi de pessoas que acompanham o mandato sobre como Minas Gerais precisava se incluir nesse debate. E aí, depois, encontrei essa turma jovem da Angatu e a gente começou a conversar. E foi quando a gente escuta, a gente entende mais sobre as necessidades, sobre a pauta, que é o que nós vamos debater aqui hoje. E aí, da conversa e da escuta, por que a gente não faz um debate público? E, do ano passado, nós fomos juntando força, chamando mais gente, fizemos coletivo, deputado Roberto Andrade, deputado Ione Pinheiro, que também tem projetos aqui na casa, além do Zé Guilherme, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, que também participaram da construção desse momento. E aí nós estamos aqui num debate público. Eu quis contar, nessa abertura, como é que nós chegamos aqui, para a gente compreender como é importante ocupar o parlamento. A política só tem sentido se tiver serviço da coletividade. Mas a coletividade precisa fiscalizar o parlamento, precisa dizer das suas pautas e das suas necessidades. E a gente precisa compreender isso e trabalhar exatamente fazendo com que esse lugar esteja a serviço de algo que vale a pena, de algo que torne a vida das pessoas melhor. Às vezes, a vida da gente não dá tempo, não deu tempo, mas permanece esse compromisso das próximas pessoas. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que acreditaram, viram a possibilidade. Eu quero agradecer a imprensa, que fez uma cobertura muito importante para que nós pudéssemos avançar nesse dia de hoje. Então, eu quero desejar que nós tenhamos um bom dia, um excelente dia, e que toda a casa compreenda a necessidade de nós avançarmos com a proposição legislativa sobre... Está na pastinha de vocês, que é o nosso projeto de lei. 3.274. Que dispõe sobre o fornecimento de medicamentos à base de canábis pelo sistema público de saúde. Muita gente que vai nos dizer dessa importância, ou que é responsável pela política pública a respeito, está aqui hoje. Então, a gente tem chance de sair daqui muito melhor do que o momento que nós chegamos. E é isso que eu desejo para todos nós. Um excelente debate público. Obrigada. Com a palavra, o coautor do requerimento, o deputado Roberto Andrade. Bom dia a todos. Minha cara presidente e deputada Beatriz Serqueira, minha colega Iorana Pinheiro. Eu cumprimento o reitor Demetrios, reitor da melhor universidade, com o perdão aqui dos demais representantes das outras universidades, mas é um fato questionável da melhor e mais bonita universidade do Brasil. Cumprimento os demais membros da mesa. Esse debate, esse ciclo de debate, numa discussão nossa, numa conversa minha com a deputada Beatriz Serqueira, que também tratava desse assunto. Em um encontro meu com o professor Derli, em Viçosa, ele me falando sobre o seu trabalho. O professor Derli é um dos maiores especialistas no assunto do Brasil. e ele me falando do seu trabalho sobre a cannabis, sobre o uso medicinal. Eu me interessei muito pelo assunto. E cheguei a fazer um requerimento na comissão de saúde para que se fizesse uma audiência pública sobre o tema. Conversando com a deputada Beatriz Serqueira. Ela me salvou. Ela me salvou, não precisa dizer... Ela me salvou, como sempre, como sempre não, mas ela de vez em quando... Não, porque eu também salvo ela de vez em quando. A gente tem uma relação aqui de muito respeito. A gente, na Assembleia, nos parlamentos, a gente tem divergências, às vezes convergências de ideias, mas tem que ser de maneira respeitosa. Às vezes, a gente tem divergências em algumas ideias, tem convergências em outras. Aqui nós estamos em uma convergência de ideias, mas sempre de maneira muito respeitosa, não é, deputado? A gente tem sempre que respeitar. E isso que a política que a gente tem que... sempre nos pautado aqui pela nossa atuação política. E aí, dessa audiência pública, ela sugeriu que fizéssemos esse ciclo de debates, que é algo que tem muito mais abrangência. É um evento muito mais importante aqui na Assembleia. E daí nós partimos para isso. Temos aqui a presença do desembargador, do representante de várias universidades, da Defensoria Pública, do Ministério Público, de professores, enfim. Então, acho que essa discussão aqui vai ser muito profícua. E a nossa Minas Gerais pode contribuir, inclusive, para o Brasil com as suas opiniões sobre esse assunto. Já tem um projeto aí da deputada Beatriz. E preconceito. Às vezes, falar em cannabis, há um certo preconceito. Mas tem que se separar as coisas. Existem... Vai acontecer outras discussões sobre cannabis, sobre liberação de uso recreativo, que você fala. Mas isso vai ser em outros momentos que fatalmente irão acontecer. Mas hoje o assunto é do uso medicinal da cannabis. E aqui nós vamos falar especificamente disso. Mas nós não podemos nunca nos furtarmos e discutirmos esse assunto em função de certos preconceitos de pessoas que têm a visão curta do assunto. Eu estava falando com o professor Derli. Nós temos vários medicamentos que são feitos através de veneno de cobra. Então, a partir de um veneno, não estou comparando cannabis com veneno, não. Mas, então, a gente tem que ter uma visão mais ampla, uma visão mais liberal das coisas que nós temos de boa. E, realmente, pela minha conversa com o Derli, ele realmente me mostrou. Ele ficou lá há mais de uma hora me contando o que... falando do que ele já faz da Ivi Sosa. Ivi Sosa, vou pedir desculpa de novo, tanto é que está aqui o reitor, vou pedir desculpa de novo, os representantes das outras universidades. Ela realmente, no Brasil, ela tem estado já na frente nessa discussão, nessas pesquisas. E o meio econômico, eu digo para todos os representantes de todas as universidades, as universidades, a comunidade científica realmente é que tem que mostrar para os brasileiros, para as casas legislativas, para o poder executivo, para o poder judiciário, para o Ministério Público, é a comunidade científica que tem que mostrar da importância, e essa comunidade científica que vem da universidade, tem que mostrar da importância, do que isso pode fazer a diferença em vários tratamentos para o ser humano. E aí, a partir daí, talvez a gente possa fazer o convencimento. E eu, a deputada Beatriz, a Iona Pierre, como membros desse parlamento, a gente está fazendo a nossa parte. Seria isso, presidente, muito obrigado. E eu estou impressionado com a disposição dela, que ela deu bom dia, que depois de uma semana cheia de trabalho, apertadíssima, ela chegou aqui dando um bom dia, eu falei assim, sabe que a Beatriz, depois de uma semana cheia de... Bem puxada, não é, Beatriz? Ela está com fôlego e tudo. Mas essa é a nossa Beatriz aqui. Muito obrigado a todos e um bom ciclo de debate para nós. Passamos a palavra à coautora do requerimento, deputada Ione Pinheiro. Bom dia a todas, bom dia a todos. É bom ver essa Casa do Povo, gente, repleta, hoje vocês estarem aqui, em nome da nossa companheira, nossa presidenta, deputada Beatriz Serqueira, e do nosso amigo, companheiro, deputado Roberto. Eu cumprimento a toda mesa aqui presente. Fico feliz desse assunto estar sendo aqui discutido nessa casa, na Casa do Povo Mineiro. Principalmente, deputada Beatriz, deputado Roberto, porque esse assunto surgiu no nosso gabinete, em virtude de uma filha de uma funcionária nossa, de 31 anos. E a importância desse medicamento no tratamento da doença dela, infelizmente, ela faleceu, tem aproximadamente seis meses, mas que, como foi importante para amenizar a dor, a dor dela. Eu estava até conversando com a mãe dela, se ela usaria de novo, ela falou, com certeza, com certeza ela usaria esse medicamento novamente. Então, eu acho que aquilo, gente, que a ciência fala, que está aí para ser comprovado, e que é para ajudar, para amenizar um sofrimento, eu acho que... Para quê? Preconceito? Nós temos que estar aqui apoiando. Então, eu acho que hoje aqui é uma aula, Roberto, uma aula, Beatriz, de aprendizado para todos nós. E que Deus nos abençoe nessa caminhada, e vamos que vamos ao nosso debate. Passamos a palavra para uma breve saudação ao desembargador Alexandre Quintino Santiago, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, superintendente de Saúde do TJMG. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, deputada Beatriz Serqueira, deputado Roberto Andrade, deputada Ione Pinheiro. é com muito prazer e satisfação que me faça o presente nesta audiência pública requerida por vossa excelência, pelo deputado Roberto, pela deputada Ione, porque é necessário que paremos de tratar algumas questões com viés idealista, viés político, viés político no mau sentido, digo. e tragamos algumas discussões para o ambiente legislativo com a participação da academia. É muito bom trazer a academia para discutir, porque muitas vezes, na hora que a gente fala em discutir produtos derivados da cannabis, a discussão vem, ah, não, isso é maconha, isso é alucinógeno, isso é proibido. Não. A cannabis tem uso medicinal. E uso medicinal cientificamente comprovado. E tivemos a necessidade de debater isso no Comitê Estadual de Saúde, ligado ao Fórum Nacional de Judicialização da Saúde do CNJ, e lá estávamos presentes, eu, o doutor Luciano, e diversos outros companheiros, para debater isso e ouvir de cientistas que existe comprovação científica para o uso desses medicamentos. Então, é extrema alegria poder estar aqui na Casa do Povo Mineiro, discutindo e ouvindo o debate feito pelos nobres deputados, pela academia, que trará certamente, deputada Beatriz, muita luz. E eu gostaria de dizer que eu tenho a esperança de que consigamos colocar o cannabidiol e os outros derivados da cannabis que têm efeito científico, têm efeito comprovado na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, pelo Estado de Minas e pelo município de Belo Horizonte. Então, bom debate a todos. Obrigado. Gostaríamos de registrar a participação de maneira virtual do senhor Harrison Araújo Almeida, presidente da Comissão Especial de Direito da Cannabis Medicinal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Nacional. E ouviremos Graziele Dias da Silva, da Superintendência Estadual de Assistência Farmacêutica, da Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, deputados. Queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, representando a Secretaria de Estado de Saúde, e dizer que, como farmacêutica, oriunda da universidade, é muito gratificante, realmente, ver a participação da academia num debate público na Casa do Povo, na Assembleia, a respeito de uma nova incorporação, a possibilidade de uma nova incorporação de um medicamento. A primeira frase que eu ouvi quando entrei na universidade foi a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose e a comprovação científica, de que ele tem efeito e ele pode ser utilizado como medicamento, realmente. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, tenho certeza que vamos aprender muito aqui hoje. Estamos aqui com duas colegas da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria de Estado da Saúde, a Samira e a Luciana, que também participarão do dia de debate em conjunto com todos aqui presentes, para que a gente possa realmente levar essa discussão para a secretaria e ver como que a secretaria pode contribuir. Obrigada. Agradecemos a presença dos expositores e debatedores das mesas de trabalho. Leandro Cruz Ramires da Silva, médico cirurgião-oncologista, psicologista, mastologista e diretor médico-científico da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, a MAMI. Anderson Nazareno Matos, mestre em psicologia pela UFMG, coordenador da Comissão de Orientação em Psicologia sobre Tratamentos em Cannabis Terapêutica, no CRPMG, e psicólogo assessor de acolhimento na AMAMI. Emília Alcântara Moreira, biomédica e membro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cannabis. Sâmara Bragança Bastos Guimarães, psiquiatra pós-graduada pelo Albert Einstein, médica de família e comunidade. Cleusa Ladário, mãe de paciente tratado com Cannabis Medicinal e referência nacional em cultivo e produção de óleo de Cannabis. Derli José Henrique da Silva, professor da Universidade Federal de Viçosa, agrônomo, mestre em genética e melhoramento, doutor em agronomia, melhoramento de plantas e recursos genéticos e pós-doutor em nutrição de plantas. Michele Alves Monteiro, pesquisador em saúde pública da Fiocruz, doutor em tecnologia de processos químicos e bioquímicos. Antônio Carlos Pinheiro de Oliveira, professor na UFMG, mestre em ciências farmacêuticas, condutorado na Universidade de Freiburg, na Alemanha, e pós-doutorado no núcleo de neurociência da UFMG. Walter Freitas de Moraes Júnior, promotor de justiça do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, Ministério Público de Minas Gerais. Lucas Candine Soares, advogado e vice-presidente do ANGATU, Associação de Cannabis Medicinal de Belo Horizonte. Conosco também Juliana Ceolim, presidente da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal AMAMI. Breno Caroni, presidente da Associação Planta da Vida. E também conosco, Carmilton Ferreira Rosa, presidente da Câmara Municipal de Nanuki. E ainda, Carine Rosa, secretária da mesa, diretora da Câmara Municipal da Cidade do Serro. Ouviremos agora, Luciano Moreira de Oliveira, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às promotorias de justiça e de defesa da saúde. Bom, muito bom dia. Na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, que é anfitriã e preside esse evento, eu quero cumprimentar de forma muito carinhosa todos os presentes aqui, em especial pacientes, usuários do SUS, seus familiares que estão aqui interessados nesse debate público. Eu trago aqui breves palavras, o cumprimento do nosso procurador-geral de justiça, doutor Jarba Soares Júnior. E no que se refere à atuação do Ministério Público na área da saúde, que é a área que eu atuo e contribuo, tento contribuir com a minha equipe, com a orientação dos colegas, esse tema, ele já foi trazido até nós, foi trazido no que se refere às autorizações para a produção domiciliar e no que se refere à existência de evidências científicas para o uso do canabidiol em relação à pessoa com transtorno do espectro autista. E aí, sem entrar, sem adentrar, obviamente, as minúcias dos dois casos, e vocês terão tempo aqui para discutir o tema mais, de forma mais aprofundada, dizer que a orientação do Ministério Público, a gente parte sempre da premissa da saúde baseada em evidências. E aí, deputada Beatriz, como o desmagador Alexandre, eu quero louvar realmente a qualidade do debate que está sendo proposto aqui, com a presença ampla da academia, para que a discussão seja feita de forma responsável, de forma equilibrada, e, como o desmagador Alexandre disse, sem nenhum tipo de amarra ideológica ou preconceito de qualquer natureza. A nossa preocupação realmente é garantir saúde baseada em evidências científicas, baseada nos estudos, nos dados que a ciência nos produz, garantir acesso a medicamentos para a população dentro da lógica do uso racional de medicamentos, com eficácia, qualidade e segurança para a população. Então, essas são as premissas que nós temos atuado no Ministério Público e que os cidadãos podem acreditar e esperar do Ministério Público uma atuação sempre técnica, equilibrada e desamarrada de qualquer tipo de amarra, que seja ideológica, que seja de preconceito, não é por aí. E acho que a qualidade realmente do evento mostra que esse é o caminho que a Assembleia está lidando e daqui eu acredito que nós vamos ter frutos tanto em relação à gestão pública quanto em relação às próprias agências reguladoras, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, eu fico à disposição e agradeço pelo convite ao Ministério Público por estar aqui e me coloco sempre junto para essa parceria com o Parlamento. Registramos também a presença do debatedor Luiz Cláudio Paterno Silveira, engenheiro agrônomo, mestre em entomologia com doutorado na UFLA, pós-doutorado em Controle Biológico Conservativo pela USP e coordenador do Núcleo de Estudos em Cannabis da UFLA. Ouviremos agora Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, defensor público, coordenador estadual da pessoa idosa e da pessoa com deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais. Bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimento a deputada Beatriz, em nome de quem cumprimento todos os integrantes da mesa. Peço licença para fazer minha audiodescrição. Sou moreno, uso barba, tenho camisos lisos, estou com um terno escuro. Como de costume, continuo com a camisa da Campanha Nacional da Defensoria Pública. Este ano estamos com o slogan Defensoria Pública em ação pela inclusão. Para a comunidade surda, esse é o meu sinal. Queria agradecer imensamente o convite de estar aqui novamente para discutir um assunto tão importante que é a questão do canabidiol. Colocar a Defensoria Pública à disposição da Assembleia, deixar um abraço carinhoso da nossa Defensora Pública Geral, a doutora Raquel da Costa Dias. Nós vamos ter oportunidade de conversar mais sobre temas. Estou na mesa 3, junto com o doutor Walter, promotor de justiça aqui presente, onde eu vou deixar reservada a minha fala mais acurada. A gente tem uma mesa extensa, todo mundo, para falar, mas só dizer da minha alegria em estar presente. É um desafio muito grande a coordenadoria estadual de promoção e defesa do direito da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. É um trabalho inicial da Defensoria Pública. A gente pretende estar em todo o Estado de Minas Gerais, não só aqui em Belo Horizonte, na metropolitana. Então, oportunidades como essa engrandece o debate e faz com que a gente possa chegar em todos os recantos de Minas Gerais. Então, obrigado mais uma vez pela confiança e pela oportunidade de discutir esse assunto que é importante para mim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Muito obrigado. Ouviremos agora Lourdes Aparecida Machado, presidenta do Conselho Estadual de Saúde. Bom dia a todos, a todos. Sou uma mulher branca, os cabelos claros, estou usando uma roupa verde e estou usando um boto da Amimi e do Zé Gotinha, que é o nosso mascote do SUS. Queria cumprimentar a mesa, dizer, Bia, que essa audiência, esse debate é fundamental. Te agradecer por toda a parceria com o SUS. Eu acho que a gente já pode chamar a Bia, deputada do SUS, porque vem discutindo com a gente de uma forma muito potente, inclusive, esse PL do SSA, onde o governo atual quer privatizar todos os hospitais da rede FEMIG e da rede dos hospitais regionais. Então, é mais um debate importante nessa casa legislativa. Queria cumprimentar também os meus colegas do Conselho Regional de Psicologia, Anderson Matos e Jéssica, do Conselho Estadual de Saúde, a Letéia, que vai estar aqui à tarde com vocês, o doutor Luciano, o doutor Alexandre, desembargador, o doutor Luiz Renato, da Defensoria Pública, o doutor Walter, toda a parte da academia, a SES, a Associação AMIM, a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, que é importante esse debate, junto com as associações, e a Associação também de Tuitaba. Bom, gente, eu acho que esse debate, quando a gente traz que Minas Gerais está muito atrasada, a gente já vem fazendo esse debate há bastante tempo, eu represento o Conselho Regional de Psicologia no Conselho Estadual de Saúde, atualmente, a gente vem discutindo, inclusive, tem esse livro aqui que o Conselho produziu, que o Anderson coordenou, que eu acho que é uma leitura importante nesse debate. A gente vem dizendo, num cenário hoje, desde 1961, o que a gente tem é uma discussão sobre drogas lícitas e ilícitas no Brasil. E a gente precisa ter a coragem de discutir isso. A gente está começando pela questão da cannabis terapêutica, sim, mas é uma discussão importante, porque o maior problema de saúde pública no mundo é o álcool. E a gente tem dados importantes. E a gente vem discutindo outras drogas, muito pelo viés moral, muito pelo viés do juízo de valor. E a gente precisa, na saúde pública, tratar disso no âmbito da saúde pública. Então, esse debate, B, é importante. E que bom que a gente esteja começando aqui por essa comissão e por você. A gente tem hoje um cenário da cannabis terapêutica para tratamento de diversas situações e agravos na saúde. Ela hoje pode ser adquirida no Brasil? Pode, mas para quem tem dinheiro. Quem tem em torno de dois, três mil reais por mês para manter esse tratamento. Mas as pessoas periféricas, principalmente as periféricas, as pessoas negras, as pessoas que têm um acesso menor à saúde, elas não conseguem. Então, nós precisamos aprovar aqui alguns encaminhamentos para que a gente consiga trazer para Minas, para que a gente consiga trazer para o debate a cannabis terapêutica para o SUS. Nós precisamos dar acesso a todas as pessoas porque a saúde é de acesso universal. Então, nós temos hoje pessoas idosas, refratárias a tratamentos convencionais que se utilizam da cannabis. Nós temos hoje quadros neurológicos como Parkinson, quadros nosológicos como diabetes, saúde mental, alguns transtornos, inclusive de ansiedade, autismo, ele reduz a hiperatividade. Também vai beneficiar o sono. O câncer não atua na cura do câncer, mas atua no tratamento das náuseas e vômitos que são causados pela quimioterapia, nas demências, nas dores crônicas, nas neuropatias, artrites, dores musculares, então nós precisamos de políticas públicas para que isso, para que a cannabis seja incluída no rol do SUS. Isso é urgente, não é para hoje, é para ontem. Minas é um dos estados que ainda não tem um texto aprovado sobre a distribuição desse medicamento, porque é um medicamento. Porque lá atrás, em 1961, quando eles fizeram uma divisão entre drogas ilícitas, ilícitas, a cannabis, a maconha, foi colocada no rol das drogas ilícitas, mas ela tem um poder farmacológico, como o ópio, a morfina, mas ela é colocada junto com a heroína, junto com a cocaína, e a maconha nesse rol de drogas ilícitas. E, a partir daí, existe todo um preconceito, inclusive no momento que você faz essa discussão pública. em vários estados as leis foram aprovadas, mas nem todas estão em vigor. É um outro problema. Aprova-se a lei, mas não se coloca a lei funcionando. Bom, a gente precisa também trazer que a cannabis não pode ser só para pessoas que têm um poder aquisitivo alto. Então, mais uma vez, eu clamo que essa casa legislativa leve a essa discussão até a gente conseguir aprovar um PL. O que a gente tem que nortear o debate é o direito à vida. E a vida é mais importante que a lei. Eu ouvi um relato outro dia de uma colega psicóloga que busca a boca de fumo para conseguir maconha, para que a mãe use, porque ela não tem dinheiro para comprar canápis, mas o cigarro da maconha faz efeito. Então, olha o que a gente está vivendo. Por que o juízo valor, por que o preconceito ainda invade tanto esse debate? Existe o sofrimento das famílias que, ao longo dos anos, não conseguem ter um resultado satisfatório para ter acesso a cannabis, mesmo que isso possa custar uma melhor qualidade de vida. Por quê? Porque tem o preconceito e a família, muitas vezes, as famílias também não concordam com esse uso. E ainda tem profissionais que, além de não prescreverem, ainda militam contra a prescrição, são contra os prescriptores. Ainda existe isso. Então, contrariando, e a gente vai ouvir ao longo do dia hoje, os preceitos científicos relativos à eficácia da planta. Então, o que a gente está propondo aqui? E isso veio como resultado das duas últimas conferências que nós fizemos. Eu sempre gosto de trazer para cá o resultado das conferências, as propostas. Por quê? Porque isso é um amplo debate público, onde a última Conferência de Saúde Estadual nós tivemos mais de 2 mil pessoas. E essa discussão é uma discussão pública e que traz propostas que são aprovadas em uma plenária final. Essas propostas aqui, ela também foi aprovada na Conferência Nacional de Saúde, na última, que é garantir a previsão orçamentária no SUS, nas três esferas de governo, seja municipal, estadual e nacional, para garantir o tratamento e o acesso a cannabis, tendo em vista a eficácia comprovada e o potencial disso na vida das pessoas. Então, eu gostaria muito que estamos juntos, o Conselho Estadual de Saúde, nessa luta, Bia, mas que a gente consiga aprovar que hoje e garantir que também tem orçamento, porque não adianta a gente aprovar alguma coisa e não garantir o orçamento para isso. Então, que a gente garanta o orçamento para que a gente consiga trazer isso para a esfera do SUS. E agradeço. muito obrigada. Gostaríamos de registrar a participação também de maneira virtual da expositora Daniela Arruda Bastos de Barros, médica de urgência e emergência e pesquisadora com pós-graduação em cannabis medicinal. e a debatedora Aline Unis Negromonte Lima, agrônoma, mestre em entomologia pela UFLA e presidenta do Núcleo de Estudos em Cannabis da UFLA. Ouviremos agora Demetrios da Vida Silva, reitor da Universidade Federal de Viçosa. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Bom dia, deputada. Eu gostaria de iniciar com a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Agradecendo pelo convite. É a segunda audiência ou debate que nós participamos no intervalo de pouco tempo. A primeira para tratar de questões relativas à FAPEMIG, que é a nossa agência de fomento estadual, aqui representada pelo Fabiano, que é um funcionário de carreira da nossa fundação, e que é o maior aportador de recursos para ciência, tecnologia e inovação no Estado de Minas Gerais. E que também é extremamente importante estar participando desse debate público. Complementar o deputado Roberto Andrade, coautor do requerimento desse debate. Eu sempre digo, Beatriz, que o deputado Roberto, além de um grande amigo, é o grande embaixador que nós temos da UFV no âmbito do Estado de Minas Gerais, sempre sensível às causas da nossa universidade, particularmente num período recente que nós passamos, não só a UFV, como todas as universidades públicas federais, teve um papel de destaque, conseguindo, inclusive, a captação de recursos no âmbito estadual para financiamento e custeio das nossas instituições públicas. Então, agradeço muito ao deputado Roberto por toda a parceria. Deputado Ione Pieira, que se ausentou, mas também cumprimentando-a. Permito-me cumprimentar todos os componentes da mesa com base nos representantes das demais co-irmãs aqui presentes, representantes da UFLA, da UFMG, da UFJM e do Instituto Federal de Minas Gerais. Cumprimento a todos na plateia, em nome do professor Derli, que é o líder em todas as pesquisas que nós temos no âmbito da nossa universidade, que tratam de cannabis. Senhoras e senhores, eu serei breve, como pedido inicialmente pela deputada Beatriz Serqueira, mas não poderia deixar de destacar, deputada, que eu estou aqui não apenas como reitor da UFV, mas como presidente do FORIPS, que é o fórum das 19 instituições públicas de ensino superior do Estado de Minas Gerais. Nós temos aqui 11 universidades federais, um Cefete, cinco institutos federais e duas universidades estaduais. Somos o Estado do Brasil com o maior número de universidades públicas federais. Por que digo isso? Porque nós temos que aproveitar melhor todo esse potencial. E trago aqui a mensagem de todos os dirigentes das 19 instituições públicas, colocando as nossas respectivas instituições a serviço dessa causa. Então, a minha presença, ela visa deixar claro o nosso total comprometimento com a causa, com a ciência, que nós não temos nenhum tipo de preconceito. As universidades são as casas da ciência e temos que estar sempre abertos e dispostos a debater, a pesquisar qualquer tema, principalmente aqueles que geram impacto tão positivo na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nesse contexto, eu não poderia deixar de destacar que nós passamos por períodos muito nebulosos recentemente. E me lembro muitas vezes de reuniões que tive com o professor Derli na época do antigo governo, onde nós, instituições públicas de ensino superior, éramos considerados casas de balbúrdia, locais onde fumávamos maconha, usávamos drogas, coisas desse tipo. E, nesse momento, nós tivemos a coragem de incentivar de maneira muito decisiva as pesquisas com canábis. E nós não temos nenhum tipo de receio no uso medicinal, em aprofundar conhecimento, em debater temas. Lógico, tivemos que tomar todas as precauções, a ponto de termos 32 câmeras conectadas na nossa diretoria de segurança, filmando 24 horas por dia todos os espaços que continham o cultivo de canábis para evitar qualquer tipo de problema de uso indevido. Mas eu acho que isso é importante e permitiu que, por exemplo, nós tivéssemos na Universidade Federal de Viçosa o primeiro banco de germoplasmas de canábis da América do Sul, que é fundamental para o avanço das pesquisas do setor. Além disso, nós não podemos deixar de lembrar, lógico, a questão principal é qualidade de vida, mas não podemos deixar de pensar também em todo o potencial que nós temos, inclusive econômico. O mercado brasileiro, segundo informações que foram repassadas, ele totaliza 53 bilhões de reais. E o mercado americano, 250 bilhões de dólares, com mais de 25 mil produtos possíveis de serem elaborados a partir da canábis. Então, isso, por si só, mostra todo o potencial. Além disso, como foi mencionado anteriormente pelos prelecionistas, nós temos que avançar muito no SUS em disponibilizar de forma gratuita os medicamentos para a nossa população, principalmente aquela que tem vulnerabilidade socioeconômica, mas o SUS já reconhece como auxiliar no tratamento o uso da canábis para a esquizofrenia e também para bruxismo. E nós temos que avançar as pesquisas em relação a isso. E não tenho dúvida alguma que, além de todo o benefício para as pessoas que precisam, que o cultivo da canábis pode remodelar o agro brasileiro, principalmente com foco na agricultura familiar. Então, eu vejo uma perspectiva muito positiva e parabenizo essa Casa Legislativa por ter tido o bom senso de abrir esse debate, certamente vai ser um debate muito qualificado, e, novamente, reafirmo a nossa disposição enquanto Universidade Federal de Sousa, enquanto conjunto das 19 instituições públicas de ensino superior sediadas em Minas Gerais, estarmos totalmente alinhados com a causa e disponíveis para as ações que forem necessárias. Parabéns a todos, muito obrigado, e desejo muito sucesso nas discussões que serão realizadas ao longo do dia. Ouviremos agora Matheus Candini Soares, presidente da Associação de Cannabis Medicinal de Belo Horizonte, Angato. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando essa mesa de abertura, os parlamentares, Roberto Andrade, Beatriz Serqueira, os expositores, os debatedores, as demais autoridades e toda a sociedade civil presente nessa casa. Em especial, a deputada Beatriz Serqueira, autora do projeto que visa a distribuição de cannabis pelo SUS. Conforme ela falou no início da mesa de abertura, foi por isso que a Angato a procurou por causa desse projeto, no final do ano passado, e ela deu a ideia de fazer esse debate público. Inicialmente, deputada, seria uma audiência, mas ela preferiu, pela relevância da causa, pela relevância do tema, conforme a gente viu essa semana, teve muita mídia e tudo, a gente resolveu fazer aqui. e eu presidente do debate público... Angato, eu gostaria de falar da Angato. Eu sou presidente da Angato. A Angato, ela surgiu por causa... Como a maioria das associações no país surgiram, por causa dos meus avós, maternos e paternos, que sofreram com Alzheimer. E eles começaram o tratamento com a medicina alopática tradicional e com os efeitos colaterais adversos desse tratamento. O meu irmão, que é médico, Rafael, associado também a Angato, procurou tratamentos mais humanos. E daí chegamos na cannabis medicinal. E deu super certo. A agressividade, por exemplo, que é um dos sintomas complexos no Alzheimer, por exemplo, a medicina alopática tradicional não consegue lidar com isso. E o CBD, o cannabidiol, é muito eficaz nesse sentido. E também é importante destacar a relevância do debate na questão de falar para os médicos, de passar informação para os médicos, porque a geriatra que acompanhava meus avós, ela não tinha conhecimento, não tinha informação. a gente teve que levar artigos científicos para ela, ela acabou indo para um congresso de cannabis medicinal médico, e daí ela mudou a cabeça. Então, a gente vê que existe o preconceito, mas se tem informação, que é o intuito desse debate, a gente consegue abrir a cabeça dos médicos e subir na pauta, crescer com o tema. E a relevância com o próprio projeto de lei e as associações tem coisa comum, porque as associações elas visam promover o acesso da cannabis para as pessoas hipossuficientes, para as pessoas que não têm condição de arcar com o medicamento nas farmácias, que ainda é muito oneroso, muito caro. E, inclusive, com projetos sociais para famílias de baixa renda de forma gratuita, e esse projeto, pelo SUS, acredito que esse é o intuito, é de fornecer o medicamento de forma gratuita para as pessoas que precisam desse medicamento tão eficaz. Gostaria de encerrar a minha fala agradecendo a oportunidade de participar dessa mesa de abertura com os parlamentares, os expositores, debatedores, com todos vocês aqui, e espero que esse debate, conforme as pessoas falaram também, muito qualificado, com debatedores, expositores extremamente qualificados, vai ser muito bom para toda a sociedade mineira. Muito obrigado. Teremos agora a participação de maneira online de Harrison Araújo Almeida, ele que é presidente da Comissão Especial de Direito da Cannabis Medicinal da Ordem dos Advogados do Brasil. Já está conosco Harrison? Olá, bom dia. Bom dia. Meu mais afetuoso cumprimento a todos, cumprimento a mesa de abertura aqui na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira, estendendo a demais autoridades da mesa. Quero aqui cumprimentar também com efusiva saudação à proponente, nossa deputada, que promoveu esse debate e cumprimentar a casa, né, que permitiu que esse debate fosse realizado, essa audiência pública e enquanto representante da Comissão Nacional da Cannabis Medicinal da UAB Federal, eu sempre, quando viajo, quando estou indo nesses eventos, eu sempre cumprimento pela realização desse tipo de evento que eu acredito que é somente através de debates e de conhecimento. a gente já tem muitos estudos comprovados cientificamente de quantos infinitos benefícios essa planta é capaz de trazer, não só aos pacientes, como também aos familiares, que são muito prejudicados e envolvidos de ver seus entes queridos aí passando por sofrimento. Eu tenho certeza que sairemos daqui fortalecidos e sem nenhuma dúvida de que precisamos regulamentar essa medicação e através da legislação que a gente vai alcançar isso, não podemos deixar somente ao judiciário que tem expedido aqui decisões forçando a administração pública, a União, os Estados a fornecer esse medicamento e através de eventos como o de hoje que a gente vai poder alcançar o nosso objetivo que é de regulamentar e ter que evitar importar. Estamos até desprestigiando o nosso grande potencial agrícola do nosso país, estamos aí sempre atrás dos demais países, agora o último Alemanha, tão conservadora, abriu espaço, eu lamentava o que aconteceu na semana passada aqui no nosso país, ordenamento jurídico, não entenderam corretamente do que nós estamos falando e eu sempre digo não espere chegar até a tua família, até o familiar para você começar a lutar por essa causa. Felizmente as pessoas só começam a lutar e olhar para esse medicamento quando bate na sua porta ou quando tem um ente querido, eu já presenciei várias pessoas terem a vida transformada depois de se submeterem ao tratamento. Então eu já concluindo a minha fala, mais uma vez eu cumprimento deixo de fazer nominalmente, mas cumprimento a todos que estão aqui, sejam na mesa, sejam as autoridades, sejam os presentes e tenho certeza que vocês unidos e a gente unido a gente vai alcançar o nosso objetivo e eu acredito que esse ano ainda a gente vai ter uma virada. Eu me coloco à disposição, vou seguir aqui acompanhando e desejo um dia maravilhoso para vocês e contem sempre comigo e com a B Federal. Forte abraço e ótima exposição a todos. Ouviremos agora Jaqueline Aparecida Takahashi, pró-reitora de Junta de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia, deputada Beatriz Erqueira, deputado Roberto Andrade, deputada Ione Pinheiro. Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades da mesa, as autoridades presentes na plateia, senhoras e senhores. Estou representando a professora Sandra Regina Goulart Almeida, que é reitora da UFMG, que manda uma saudação. Obrigada. Manda uma saudação a todos. Como pró-reitora de pesquisa, fico muito feliz de ver que o tema dessa nossa conversa hoje começa com cannabis e ciência. Ciência é muito importante, é um tema muito denso e é importante falar que ainda precisamos de fazer muita pesquisa. Então, esse debate, ele é muito importante para que abram-se novas portas, para que nós consigamos entender melhor tudo aquilo que o cannabidiol e outras substâncias presentes na cannabis podem fazer por nós, pela saúde, que é um direito humano, é um direito do cidadão e não pode ficar restrito, como falaram anteriormente, somente aquelas pessoas que conseguem comprar, conseguem importar ou têm que lutar, brigar por esse direito na justiça. nós temos uma indústria nacional forte, uma indústria no estado forte, e se nós avançarmos nessa pauta, nós podemos começar a produzir, a gente pode aumentar o acesso, a gente pode diminuir o custo, nós podemos beneficiar mais pessoas que precisam realmente de usar esse tipo de medicamento. Então, foi falado anteriormente, nós da academia estamos de portas abertas, queremos muito ajudar, estamos, precisamos da sociedade, precisamos de vocês, para que a gente consiga realmente avançar e tornar essa medicação disponível para todas as pessoas, como um medicamento para dor de cabeça, quem tem a dor mais forte também merece poder comprar e se beneficiar do medicamento. Então, estamos de portas abertas ao FMG e agradecemos muito, parabenizamos pelo projeto de lei, estamos aqui para ajudar no que for possível. Muito obrigada. Gostaríamos de registrar a presença de Gustavo Palhares, CEO da Easy Labs, Laboratório de Pesquisa e Fabricação de Medicamentos Experiência e Participação na Regulamentação da Canábis Medicinal no Estado de São Paulo. E ouviremos agora Vanessa Stein, professora associada a dois na UFLA. Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar a Bia, a deputada Bia e todos os representantes da mesa e falar que é uma grande satisfação estar aqui representando o nosso reitor, o professor João Crisóssomo, que tem dado muita atenção a esse tema. A Universidade de Lavras, ela gostaria de afirmar o seu compromisso com o conhecimento e com a importância das pesquisas, de ensino, pesquisa em aumentar o conhecimento e disseminar o conhecimento sobre a canábis e ela tem feito várias atividades em relação a isso. Em 2023, nós inauguramos o Centro Biotecnológico de Plantas Psicoativas, ao qual eu sou coordenadora e, com isso, nós começamos a atuar mais fortemente nessas pesquisas com canábis e queremos levar sempre ao conhecimento, sempre ao conhecimento científico, embasado, para conseguir aumentar o entendimento sobre os aspectos da planta, os aspectos medicinais da planta e o quanto é importante debater na sociedade e levar para a sociedade esse conhecimento para que conseguimos ter um debate em alto nível, um debate com conhecimento e um debate que tem sempre o objetivo de levar respostas à sociedade, respostas que a sociedade necessita. Além do Centro Biotecnológico, com relação ao ensino, eu ministro uma disciplina que se chama Cannabis, da botânica ao medicamento, estudando sempre da base da botânica até a aplicação, até a aplicação medicinal e assim tentando fazer uma discussão profunda sobre a planta, o conhecimento da planta e os seus impactos na nossa sociedade. Também, ano passado, nós instauramos o núcleo de pesquisas e o núcleo de estudos em Cannabis, reunindo professores, pesquisadores e alunos com uma discussão profunda sobre todos os aspectos científicos, sociais e políticos sobre a Cannabis. A universidade tem feito várias atividades com relação à pesquisa, ao ensino e à extensão sobre Cannabis para que a gente consiga avançar nesses debates que são muito importantes para a sociedade. Então, estamos aqui para dizer do nosso compromisso como universidade, nosso compromisso em desenvolver pesquisas sérias que terão impacto na sociedade e que achamos muito importante que todas as universidades, como temos muitos representantes aqui das universidades, se reúnam, discutam sobre isso e talvez possamos propor uma rede mineira de pesquisas em Cannabis, onde conseguimos reunir todos nós, não fragmentamos tanto as nossas pesquisas, eu sou da pesquisa básica, alguns professores da pesquisa aplicada, alguns voltados à agricultura, outros voltados para a saúde, mas sei que todos nós podemos conversar e sempre que conversamos, sempre que atuamos juntos, sempre que atuamos de forma multidisciplinar, conseguimos avançar muito mais nas pesquisas. Acho que em Minas Gerais precisamos disso, temos instituições que foram pioneiras, como São João Del Rey, como Viçosa, agora como Lavras, entrando nessa busca pelo conhecimento e precisamos nos unir, precisamos conversar mais e debater mais para conseguir disseminar o conhecimento e conseguir fazer pesquisas que têm conexão entre elas e que conseguem se somar e levar Minas Gerais como pioneira nessa área tão importante. Então, reiteramos nosso compromisso com a pesquisa, com debates políticos, com debates importantes, com o ensino, sempre levando ensino de qualidade para os alunos para nós conseguirmos avançar na legislação e avançar em levar medicamentos para a população. Muito obrigada pelo convite. Ouviremos agora uma breve saudação de Marcos Alvarenga Soares, diretor de pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, representando Heron Leiber Bonadiman, reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Bom dia a todos, todas, com muita alegria que estamos aqui hoje nessa Casa Legislativa, com tantos especialistas, tantas autoridades nesse assunto, para debater um tema tão importante e tão necessário para a sociedade mineira. Eu gostaria de parabenizar a representante aqui da Casa e da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, a deputada Beatriz Serqueira, pela iniciativa, por todo o trabalho árduo em cima da temática, da questão e por estar promovendo esse importante encontro em que a gente tem condição de entender um pouco mais, conhecer as evidências científicas, conhecer as necessidades de regulação que o mercado tem, conhecer possibilidades de produção de matéria-prima nacional e, com isso, entender melhor como é que essa questão pode ser assentada dentro de toda a legislação, a regulação e a ciência que é gerada no Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de cumprimentar também as organizações, as associações aqui presentes, também a FAPEMIG, através de um representante institucional, é uma instituição importantíssima, estratégica, para que a gente tenha fomento, financiamento dessas pesquisas e, com isso, gere tecnologia e possa gerar transferência também para a sociedade, gerando aí ganhos sociais, que são muito importantes. Na UFVJM, nós somos muito entusiastas da matéria, trabalhamos arduamente para que isso possa ser levado à sociedade de uma forma leve, de uma forma em que esse conhecimento ele possa ser passado e seja absorvido, mesmo por pessoas que não conhecem bem a respeito de cultivo de plantas, de moléculas bioativas, de ações em sítios de ligação dentro do corpo, são temas muito complexos, difíceis, às vezes, de serem entendidos, mas isso precisa ser, de certa forma, mastigado e levado para a sociedade, para que ela possa abraçar a causa e possa apoiar essas iniciativas e essas ações que estão sendo feitas. A Universidade Federal do Vale do Jequitinhon e Mucuri é uma instituição estratégica em Minas Gerais, ela ocupa, é a única instituição com sua sede e todos os seus campos na porção norte do estado de Minas Gerais, Vale do Jequitinhon é norte de Minas e noroeste, é uma região que possui uma simetria muito grande, a gente tem poucas instituições federais nessa localidade e é uma porção muito grande do estado, é maior do que vários outros estados brasileiros e até de alguns países. então um público ali muito importante com um índice baixo de desenvolvimento humano é atendido por essa universidade e ela realmente quer colaborar com essa temática, quer trazer essa matéria de forma mais simples para que as pessoas daquela região também entendam e apoiem. As universidades têm um papel muito grande nesse processo, a ciência precisa ser inclusiva, ela precisa ser para todos e ela precisa, como foi dito muito bem aqui, livre de preconceitos, isso é muito importante para que a gente possa avançar e uma aproximação das instituições federais de ensino com a Assembleia pode elevar o desenvolvimento de políticas públicas, é o que se quer aqui, de modo a tornar mais acessível, mais fácil esses medicamentos para a população que tanto necessita. Chega a ser até impressionante que num país onde a gente domine muitas tecnologias agrícolas, de cultivo, de adubação, de melhoramento genético, a gente não consiga fornecer de forma padronizada, com qualidade, essas moléculas para serem disponibilizadas como matéria-prima nacional, a gente fique dependente de matéria-prima importada para isso, realmente não cabe, não é algo que a gente queira para Minas Gerais e para o Brasil como um todo. Então, a gente espera que com as pesquisas, com os estudos e com essa aproximação, a gente possa gerar produtos que tenham qualidade, que tenham regulação e que tenham eficácia para controlar as diversas patologias que já foram citadas aqui, que podem ser beneficiadas com a entrada desses medicamentos fornecidos de forma gratuita e pelo SUS. Então, assim, a gente reafirma o compromisso, estar junto aqui com você, Beatriz Serqueira, e à disposição sempre que for necessário. Obrigado. 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 Registramos a presença de Adriana Moraes, presidente, agrônoma e mãe atípica da Associação Tijuana e de Dário de Moura, assessor do PSOL na Câmara Municipal de BH, ativista antiproibicionista. E ouviremos agora Andréia Mara Macedo, professora da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, representando Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar nossa deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia dessa Casa e também ao deputado Roberto Andrade, aqui companheiro dessa luta e apoiador e co-autor dessa proposta do PL que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo sistema público de saúde do Estado, esperamos também que seja do município e do SUS. É uma felicidade enorme estar aqui nessa mesa representando o nosso presidente, o professor Renato Janine, que gostaria muito de estar aqui para essa discussão tão importante aqui no Estado de Minas Gerais. Ele teve uma cirurgia, foi submetido a uma cirurgia há poucos dias e ainda não está podendo cumprir toda a sua agenda. Mas, para mim, é uma felicidade e uma honra estar aqui discutindo um PL que, como diz a nossa deputada Beatriz Sequeira, Minas está atrasada na discussão desse PL, mas nunca é atrasado demais para tomar o caminho correto em defesa da saúde, em defesa do bem-estar, das nossas cidadãs e cidadãos. Então, parabenizo aqui a essa casa pela coragem e pela pertinência da discussão, sendo que é preciso que nossas deputadas e deputados assumam a sua responsabilidade com este tema. É preciso, como já foi bastante enfatizado por aquelas e aqueles que me antecederam, é preciso menos paixão menos ódio, menos juízo de moral ou de preconceitos na discussão do uso medicinal da canábis e dos seus derivados. Aqui estressamos o papel do canabidiol, mas existem ainda diversos outros subprodutos derivados da canábis que já têm efeitos determinados e outros que se quer conhecemos ainda, devido ainda o seu estudo não está completo. Sempre haverá a necessidade de novos estudos para novas aplicações desse medicamento. E os benefícios já estão claros, que suplantam em muito os riscos. Algumas vezes com riscos muito menores de outros medicamentos já usados por uma série de transtornos mentais e outros que já foram tão amplamente descritos aqui que vão de câncer a transtorno de hiperatividade. Ou seja, o seu uso é imenso, a sua aplicação é imensa e quanto antes isso entrar para o sistema único de saúde, distribuição gratuita para os usuários, os pacientes que fazem e têm necessidade do uso desse medicamento, nós não apenas estaremos contribuindo para a redução de danos para esses pacientes, mas também para outros aspectos associados à saúde, por exemplo, redução da violência. A violência também é uma questão de saúde. E há necessidade de acesso a esse medicamento por mecanismos que não aqueles de distribuição gratuita pelo SUS, leva a problemas de aumento de violência, quer pelo tráfico, quer pelo acesso a produtos de qualidade muito discutíveis que trazem outros prejuízos. E também pelo combate a esse tráfico e a esse comércio hoje fora de todo o controle. Então, essa discussão que estamos hoje travando aqui é uma discussão que tem um embasamento científico como o seu mote. Estamos aqui nessa mesa com desembargadores, com a Secretaria de Saúde do Estado, com promotores da Justiça, defensores públicos, reitores, várias aqui, colegas e colegas pesquisadores, e a SPPC, que se sente bastante representada aqui nessa discussão, e desejo a vocês todas e todos, presentes, mães, pacientes, médicos, interessados que estão aqui nessa audiência e também nos assistindo através da TV Assembleia, que tenhamos uma discussão muito profícua e que saiamos daqui com a certeza de que teremos esse medicamento disponível em breve em nosso município, Estado e no país. Muito obrigada. Ouviremos agora Gláucia do Carmo Xavier, coordenadora de pesquisa, inovação e pós-graduação do IFMG, representando Rafael Bastos Teixeira, reitor do Instituto Federal de Minas Gerais. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades da mesa, em especial a deputada, Beatriz Serqueira. Gostaria de frisar aqui três pontos, três aspectos importantes para esse debate. Primeiramente, dizer que estou representando, então, como coordenadora de pesquisa do 18CAMP, do Estado de Minas Gerais, a importância das pesquisas aplicadas, vindas de instituições públicas. É o nosso papel. Os três aspectos que eu queria levantar, o primeiro deles, a importância desse debate no sentido do alto custo desse medicamento, de um lado, e, por outro lado, as doenças, pessoas com doenças graves em condições debilitantes. Então, isso tem que ser foco nosso. Em segundo aspecto, que nós acreditamos, em nome do Instituto Federal, que o debate aqui hoje é, não podemos colocar o senso comum como centro desse debate, mas sim resultados de pesquisas científicas, a academia e a ciência. E, por fim, dizer da importância de momentos como esse, como diabética tipo 1, insulina dependente, que por diversas vezes participei de debates públicos, ocupando este lugar. Em destaque, uma vez, sobre a proibição da venda de balas, na época, com o Diniz Pinheiro, que, inclusive, fez os resultados de pesquisa minha. Então, este é um momento importante e que transforma vidas. Gostaria de ressaltar essa importância. Obrigada. Registramos a presença de Adriana Ferreira, da Associação da Menopausa Feliz. Obrigado pela presença e ouviremos agora Fabiano de Souza Valentim, assessor da presidência da FAPEMIG, representando Carlos Alberto Arruda de Oliveira, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, gostaria de agradecer à deputada Beatriz Serqueira pelo meu nome, e no nome do professor Carlos, faz o convite para a FAPEMIG estar nesse evento, participar dessa mesa sobre discussão de ciência e de coisas que podem efetivamente melhorar a vida da população, e dizer que a FAPEMIG é uma agência de fomento do Estado que tem como principal missão o avanço da ciência e tecnologia em todas as áreas do conhecimento especificamente naquelas onde vai gerar melhoria na qualidade de vida da população. Então, nesse sentido, as nossas chamadas estão todas abertas para que sejam submetidos por pesquisadores projetos de pesquisa, podem ser realizados organizações de eventos científicos no tema sobre canábis, e como pequeno indicador, passar para vocês que nos últimos dez anos a FAPEMIG recebeu só quatro propostas sobre canábis, estudo de canábis, e só esse ano a gente já está julgando seis propostas que foram submetidas, então, mostra realmente um aumento desse interesse sobre a pesquisa no tema. É isso, obrigado a todos. Bom, e dessa forma agradecemos a presença dos convidados da mesa de abertura que nesse momento se desfaz para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Convido os ilustres integrantes a tomarem assento nos lugares reservados. Trabalho sobre a importância e os avanços no uso terapêutico e medicinal da canábis. Objetivo da mesa expor e debater os avanços científicos e experiências no uso terapêutico e medicinal dos produtos derivados da canábis para tratamento de diferentes doenças, demonstrando o potencial dessa medicina e evidenciar demandas e casos reais. Sob a presidência da deputada Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e coautora do requerimento que deu origem a esse debate, convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Como expositores, convidamos Leandro Cruz Ramírez da Silva, médico cirurgião oncologista, mastologista e diretor médico científico da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal Amami. Convidamos Cláudia de Bessa Solmuti, médica hematologista, patologista clínica e medicina canabinoide. Obrigada. 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 Participa conosco também de maneira virtual, Daniela Ruda Bastos de Barros, médica de urgência e emergência e pesquisadora com pós-graduação em Cannabis Medicinal. Como debatedores, convidamos Anderson Nazareno Matos, mestre em psicologia pela UFMG, coordenador da Comissão de Orientação em Psicologia sobre tratamentos em Cannabis Terapêutica no CRPMG e psicólogo assessor de acolhimento na Amami. Convidamos a debatedora Emília Alcântara Moreira, biomédica e membro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cannabis. Obrigada. Obrigada. Sâmara Bragança Bastos Guimarães, psiquiatra pós-graduada pelo Albert Einstein, médica de família e comunidade. E convidamos Cleusa Ladário, mãe de paciente tratado com Cannabis medicinal e referência nacional de incultivo e produção de óleo de Cannabis. Obrigada. Obrigada. Iniciando a fase de exposições da primeira mesa de trabalho, passamos a palavra ao Sr. Leandro Cruz Ramírez da Silva, médico, cirurgião-oncologista, mastologista e diretor médico-científico da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, a MAMI. O Sr. Leandro é mestre pela UFMG, prescritor de Cannabis para fins medicinais desde abril de 2014, possui ampla experiência no tratamento adjuvante de pacientes com epilepsia, autismo, dor crônica, Alzheimer, Parkinson, doenças autoimunes, câncer e em cuidados paliativos. Cultivador de Cannabis para fins medicinais, com salvo conduto para seu filho, Benício, portador da síndrome de Dravet. É também pesquisador clínico, coautor de estudo que confirmou o benefício da Cannabis medicinal no tratamento dos sintomas do autismo, envolvido em projetos de educação e qualificação de médicos em Cannabis medicinal, desde 2015. e também expert da Weekend Academy. O expositor terá o seu tempo para as suas apresentações, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Muito obrigado, deputada Bia, pela essa oportunidade, pessoa na qual eu cumprimento todas as autoridades deste evento. Um abraço a todos os presentes. Gostaria de dedicar essa minha fala aqui hoje já um pacientinho, que é o Samuel, filho da dona Cléa Adário. Daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco essa história. Eu ouvi de Bia que a gente tinha que invadir as casas parlamentares. Então, gostaria que botasse o meu primeiro slide, por favor. Está aí na apresentação? Sim. Bom, eu estou vendo aqui, aparece aí na... Aqui embaixo? Aí. Bia, a gente já vem nessa casa há muito tempo. A gente vem nessa casa a primeira vez em 2017 para tentar mobilizar os mandatos dessa casa. Trouxemos aqui dois pacientes. Ali, na foto acima, à esquerda, está um juiz Pratis, um paciente da Justiça de Minas Gerais, que faleceu após um glioblastoma e teve sua finitude muito tranquila por causa de cannabis. Não foi só uma vez, estivemos aqui mais vezes. apontar para aí, estou apontando. Aí. Estivemos aqui no encontro internacional, que foi em novembro de 2017, promovido pelo mandato do então deputado do PPS, Antônio Jorge, que foi secretário de Estado de Minas Gerais da Saúde. E aqui teve o professor Elisaldo Carline, que foi o primeiro médico no mundo a produzir um estudo científico no Brasil para tratamento de epilepsia refratária. Estudo esse que eu conheci em 1983, quando eu entrei na faculdade de medicina, estou fazendo 35 anos de formado. Eu entrei para a faculdade e fui direto para a biblioteca para saber como é que a cannabis funcionava. Fui atrás de artigos sobre o funcionamento da cannabis. e não encontrei, ninguém sabia como a cannabis funcionava em 1983, mas o professor Carline já tinha o primeiro estudo duplo-cego randomizado do mundo para tratamento de epilepsia. Mal eu podia imaginar que 25 anos depois eu ia me tornar amigo desse professor Carline, porque a vida me trouxe o Benício, que é um epilético refratário. A gente esteve aqui outras vezes, e por incrível que pareça, nessa mesma sala, debatendo em audiências e trazendo demandas para os mandatos. Aliás, eu vou continuar cobrando dos mandatos. Não é só essas audiências em Minas. Eu já fui em seis audiências públicas no Congresso Nacional. Eu já fui no Palácio da Justiça. Eu já fui no Superior Tribunal Federal. Eu já fui no Conjur. Eu já fui no CNJ. Eu já fui em tudo que é possível para tentar mobilizar a sociedade e as autoridades para uma regulamentação. eu costumo dizer que só sabe o peso do piano quem carrega. Então, eu e Dona Clê podemos afirmar o peso do piano que carregamos e que ela carregava. Esse aí é o Benício, meu filho, portador da síndrome de Dravet até os cinco anos de idade. Esse menino tinha mais de 40 internações hospitalares, 14 delas em CTI. Só é vivo porque eu sou médico. Ele tomava 25 comprimidos por dia de quatro medicamentos que estão colocados ali. A vida do Benício mudou a partir do dia 29 de 4 de 2014, portanto, amanhã ou depois, fazem dez anos que meu filho usa cannabis. Desde que ele usou a primeira vez, desde que ele usou a cannabis a primeira vez, ele nunca mais se internou. Três anos depois do uso de cannabis, ele suspendeu totalmente a medicação alopática que ele usava. Ele tinha 20 a 30 convulsões por dia, hoje ele tem uma convulsão por semana, passa dois meses até três meses sem crise. As crises determinavam urgência e emergência porque ele entrava no status epilético, não saía daquilo. Hoje a crise é leve, é sustentável, eu controlo ali em casa. Mas eu podia esperar parlamentos em 2014? Eu podia esperar a justiça em 2014? Eu podia esperar a academia nacional em 2014? Não. Então eu fiz um tráfico de drogas e tenho o maior orgulho de ensinar como se trafica. Foi desse jeito aí. O destinatário era o Charles Bronson e o remetente era o Valdir Xoriano e um amigo meu nos Estados Unidos me mandava uma caixinha com presentes para o Benício, isso aí é uma caixinha de massinha de modelar que veio da América escondido na caixinha de modelar tem uma seringa com um extrato de cannabis. E foi assim que eu consegui tirar e transformar a emergência do meu filho. No dia 22 de 6 de 2020 a justiça de Minas Gerais me concedeu um salvo conduto para produzir o remédio do meu filho e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que o remédio do meu filho é feito na minha casa sob controle de qualidade com boas práticas agrícolas que serve de referência para a nossa associação que eu vou corrigir o nome é Ama-me não é Amame é Ama-me porque tem a ver com amor mesmo. E a gente produz isso no meu quintal e isso serve de modelo para a própria associação que eu defendo. Eu não posso plantar para os associados mas a associação dá um jeito de arrumar extratos que é o nosso IFA com outras associações no Brasil e até fora. No final da minha apresentação vou falar um pouquinho sobre associação que foi a primeira associação de pacientes de canábis medicinal do Brasil fundada no dia 13 de 12 de 2014 estamos no nosso décimo ano. Até hoje essa associação não conseguiu o direito na justiça porque fomos o primeiro a entrar na justiça na tentativa de conseguir o salvo conduto coletivo como fomos o primeiro até hoje a nossa ação está parada mas depois do que aconteceu ontem no Superior Tribunal de Justiça com audiência pública parece que o sobrestamento das ações vai ser interrompido e a gente tem uma grande chance de conseguir êxito na justiça. A nossa associação oferece muito mais do que olhos padronizados para os seus associados no final eu vou contar um pouquinho sobre isso e por falar em ciência já que essa comissão é de ciência aí está um gráfico que mostra como que a produção científica tem crescido a cada ano com o uso da canábis para fins medicinais muita gente diz que foram descobertos em 1963 não foi descoberto em 1945 é porque foi publicado em uma revista alemã e aí o pessoal de Israel tomou isso para si mas na verdade não importa o dono do químico não importa o que importa é o benefício e a gente vê ali naquele gráfico dois pequenos saltos um que acontece lá no meio ali 1970 foi quando se identificou experimentalmente que era benéfico para tratamento de convulsão e depois de 1994 houve um boom nessas pesquisas porque se identificou o mecanismo aquilo que eu procurava lá em 83 foi identificado em 94 então existem receptores canabinoides canabinoides são neurotransmissores neurotransmissores que nós temos receptores para esses transmissores pessoal nós não somos um computador que tem uma entrada usb para algo externo se achou receptores internos é porque tem uma substância interna que liga nesses receptores sabe qual é o nome dessa substância anandamida ananda vem do sânsito significa felicidade amida é uma substância química uma classe de substância química esses neurotransmissores do sistema endocannabinoide substâncias internas que interagem com os receptores que nós temos são os mesmos receptores que interagem com os fitocannabinoides que estão na planta e vou dizer mais nós temos mais receptores canabinoides no nosso corpo do que todos os outros receptores somados então a ciência está mudando radicalmente agora que as faculdades estão ensinando isso e nós como representante de uma primeira associação o que a gente tem nós somos associação de pacientes então nesses anos todos a gente conseguiu agregar pacientes e esta agregação de pacientes Bia permitiu isso que você está vendo aí que é o avanço da ciência em 2019 em fevereiro em outubro de 2019 nós publicamos o primeiro estudo coorte prospectivo observacional sobre o comportamento autista com 18 pacientes no Brasil esse artigo foi publicado na frontisa em neurologia uma das principais revistas médicas científicas do mundo paramos aí não paramos aí esse estudo mostrou um benefício de uma melhora dos pacientes no déficit de atenção e hiperatividade melhora de 30% nos distúrbios do comportamento uma melhora de 20% autonomia com melhora controle de crises convulsiva só um pai de autista não é dona Cleusa que sabe o peso do piano e uma melhora de 30% representa muito nas nossas vidas e por que nós conseguimos 30% de melhora porque a gente usava um produto importado que a Receita Federal prendeu ele da doação que eu tive até na Fátima Bernat para conseguir liberar o canabidiol precisamos mudar essa fala canabidiol é uma molécula estamos falando de óleo medicinal integral de canábis para ficar bonito ou maconha fica canabidiol estou falando isso há 10 anos nós precisamos mudar isso canabidiol é um excelente componente mas a planta tem outros e esses resultados que para nós foram ótimos para a literatura científica que estava começando foram modestos por que? porque a gente não tinha uma proporção adequada de THC a gente tinha uma proporção diminuída do delta-9 tetra-hidrocanabinol mas continuamos fazendo pesquisa e aí já com um óleo importante extraído pela própria associação num campus lá em Santa Catarina para dizer a verdade a gente já faz parceria com a universidade há mais tempo o primeiro artigo que eu mostrei foi uma parceria com o INIB de Brasília e esse artigo aqui que é a pérola da ciência brasileira que eu tenho muito orgulho de falar sobre ele esse é o primeiro estudo mundial duplo cego prospectivo randomizado o que é isso? você pega pessoas com a mesma doença faz um sorteio entre essas pessoas um grupo vai receber o placebo um grupo vai receber o óleo essas pessoas estão sofrendo quem deu o remédio não sabe se deu o remédio ou placebo quem recebeu não sabe se recebeu o remédio ou placebo e uma terceira pessoa acompanha os resultados isso aqui são mulheres com fibromialgia de uma periferia da cidade de Florianópolis de um poço de saúde com diagnóstico de fibromialgia esse estudo está publicado na principal revista médica científica sobre dor do nosso planeta editado pela universidade de Oxford e por que eu sou tão enfático? porque nenhum dos 24 produtos que a Anvisa liberou registrados para ser comercializados no Brasil nenhum dos produtos que são importados sequer passa perto de um artigo como esse então é uma associação de pacientes é a sociedade civil chegando na universidade de Oxford e aí estão os resultados que eu gostaria de mostrar para vocês a terceira linha mais baixa amarela ou verde eu não sei porque eu sou do autônomo quando está escrito pen se você olhar na última coluna você vai ver lá um valor de P igual a 0,006 o que significa isso? significa que depois do acompanhamento quando se quebrou o código de barras a dor foi embora em quem usou maconha de verdade e a fibromialgia é uma doença que muito médico questiona essa existência e eu sou um deles eu acho que eu não estou negando o sofrimento da paciente mas a fibromialgia para mim é uma manifestação da depressão não uma doença reumatológica bom a gente melhorou a dor que era a principal queixa mas foi só a dor não olha lá o sentir-se bem a primeira linha colorida mais significativa e representante ainda como se não bastasse a capacidade para o trabalho então esse estudo é um estudo pioneiro eu recebo comunicações do mundo inteiro sobre esse estudo e eu não sou coautor desse estudo mas a Amami é coautora desse estudo mas o óleo foi feito na Amami um óleo inspirado no que eu faço no meu quintal não paramos por aí esse já é um estudo novo que a gente publicou agora em agosto do ano passado mostrando uma qualificação melhor dos resultados em pacientes autistas e propomos e propusemos um protocolo de medicação protocolo esse que é usado em vários países do mundo já que mostra uma abordagem adequada dos fitocannabinoides para os pacientes que tem autismo começamos com extrato rico em CBD observamos um período a resposta foi limitada vamos acrescentando o THC até na proporção de 20 para 1 e os resultados passaram a ser muito mais expressivos do que a melhora em 30% conseguimos dobrar a melhora a associação de pacientes no mundo inteiro fomenta pesquisa e nós não somos diferentes a gente fomenta pesquisa a gente sabe que dermatite acontece em humano mas a gente patrocina pesquisa no Brasil afora e aí a gente começou a patrocinar pesquisa na veterinária então esse aí é um caso de tratamento de dermatite em cães tratamento de lupo em cães a gente paga bolsa da CAPES para alunos em doutorado dentro de um regime sem fins lucrativos mas o nosso estatuto prevê um incentivo econômico à pesquisa e aqui eu mostro um pouco da minha prática que veio lá do meu filho Benício isso aí é uma receita minha sobre um óleo de canábis e por que eu estou mostrando essa receita porque no pé dela ali tem um QR Code QR Code esse que a partir de agosto de 2019 eu comecei a utilizar nas minhas receitas para fazer com que o paciente ou familiar através de um questionário específico sobre a doença que ele tem eu possa fazer um controle científico de como ele está indo por que eu tive que tomar essa decisão porque até hoje eu enfrento a velha máxima um médico é um cirurgião de câncer trata de criança com duas semanas com epilepsia mas trata de mãe de presidente com 92 anos com sequela de AVC esse doutor aí só pode ser um picareta então por causa disso eu coloco esse QR Code que me leva a um controle quando eu comecei a prescrever eu sou pai e mãe do meu filho Benício por uma questão social então eu levava o Benício às fisioterapia aos médicos às terapias suplementares as mães olhavam para mim o que você fez com esse menino eu falei assim eu dei maconha para ele eu também quero e eu comecei a prescrever para epiléticos e autistas depois meu pai apareceu com Alzheimer eu descobri o benefício meu filho não tinha muitos amigos mas meu pai tinha então desde agosto de 2019 para cá eu já atendi esse número aí está um pouco desatualizado 1.600 pessoas eu tenho mais de 4.000 pessoas nesses 10 anos e a predominância das pessoas que me procuram é por Alzheimer demências de maneira geral o segundo grupo aí é o CIDES-F tirando o autismo e tirando o Alzheimer o que está ali depressão síndrome do pânico transtorno obsessivo compulsivo transtorno misto ansioso depressivo pacientes borderline pacientes bipolares em alguns casos de esquizofrenia o terceiro grupo são pacientes com câncer que me procuram a grande maioria deles infinitude de vida cannabis muda a vida de quem está morrendo de câncer ainda tem mais alguns raros tumores alguns poucos tumores a cannabis tem o poder de ter uma ação antineoplásica que não substitui a quimioterapia pelo contrário junto com a quimioterapia potencializa o tratamento vocês podem explorar as minhas redes sociais eu tenho 60 anos 35 anos de formato não ligo muito para isso eu não faço propaganda o CFM questiona sobre comércio e propaganda nunca fiz propaganda sobre atendimento de paciente e essa montanha chega até mim como? por causa do resultado um paciente traz o outro não é? e isso é uma verdade e o que a gente tem no Brasil hoje e que eu trago aqui para essa assembleia Bia eu gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção nisso aqui a gente tem várias formas de acesso a canábis mas o que tem de oficial no Brasil hoje são essas duas RDCs a 327 de 2019 da Anvisa e a 660 de 2022 a 327 é a que permitiu que medicamentos e produtos de canábis fossem registrados na Anvisa atendendo a vigilância sanitária e que podem ser comercializados nas nossas farmácias e a 660 é a resolução de diretoria colegiada que estabelece como importa em que pé está essa regulamentação no Brasil hoje olha aí isso aí é um slide que eu tirei da própria apresentação da Anvisa produtos de canábis que possuem menos do que 0,2% de THC a receita é uma receita tipo B é aquela receitinha do cheque azul tarja preta e se tiver mais do que 2% 0,2% de THC na farmácia brasileira é a receitinha tipo A que é a receita amarela então ali a gente está vendo os produtos que tem na farmácia brasileira o mais incrível é que aquele produto lá eu não tenho aproveito para informar que eu não tenho conflito nenhum de interesse isso aí está só fotografado porque é didático eu não tenho vínculo nenhum com nenhum desses laboratórios mas o primeiro produto lá chegou a ser vendido no Brasil com a concentração de 200 miligramas por ml custando mais de 2.500 reais o frasco do outro lado ali está o mevatil que é um spray 273 miligramas 3 frascos de 10 ml que chega a custar 3.500 reais e com a receita amarela a diferença é que a receita amarela o médico para ter ela tem que estar vinculado a uma instituição é a mesma receita que você dá para a morfina tá bom bom e aí e o THC olha o THC só tem um produto no Brasil que é o mevatil mas qualquer cidadão brasileiro pode importar seguindo a RDC 660 da Anvisa e qual receita que precisa para você importar o THC pela própria Anvisa uma receita branca quer dizer que regulamentação que é essa tem 10 anos que eu estou tentando fazer ajudar contribuir para uma regulamentação e é assim que funciona hoje só que tem muito mais de 10 anos isso aqui é uma carta que a gente fez em 2016 para aquelas quatro pessoas ali que compõem o comitê de expert da Organização Mundial de Saúde para o estudo de drogas essa carta foi endereçada em 2016 porque a AMAMI participa da International Medical Cannabis Patient Coalition que é uma instituição que agrega associações no mundo inteiro nós fizemos essas cartas e entre uma RDC e outra a Organização Mundial de Saúde numa Assembleia Geral da ONU reclassificou a Cannabis tirou a Cannabis ela continua droga mas tirou da lista que ela estava Cannabis estava na lista da morfina na lista do fentanil na lista de opioides graves ou seja essa planta não serve nem para remédio só que a Organização Mundial de Saúde através dessa Assembleia que aconteceu em outubro dezembro quarto de dezembro de 2020 e olha bem a recomendação sobre os produtos com menos de 0,2% de THC não precisa nem da receita isso é a ONU não precisa sequer de um controle mas no Brasil é receita azul e tarja preta por quê? infelizmente na Assembleia da ONU legisladores votaram contra e por isso que no Brasil é tarja preta quais legisladores? os mesmos legisladores que no Senado votaram a toca de caixa uma PEC 45 onde nenhum deles nem os ministros da Suprema Corte citou o portar maconha para tratamento médico meu filho na bolsa anda com 60 gramas de maconha ele agora é criminoso? não as pessoas precisam olhar para a sociedade antes da ideologia está certo? isso aqui olha são os produtos está só um pedaço aí dos 24 produtos registrados tem até aqui de Belo Horizonte do Laboratório Zilabs que é um produto bom estive lá conhecendo a fábrica tem muita gente boa acho que o mercado deputada é para todos e não é só para medicação não é para o cânimo para desintoxicar a terra para fazer parceria com cultivo de soja no Brasil a planta vive seis meses a planta tem uma planta macho e uma planta fêmea então é uma cultura que pode intercalar com a soja é uma cultura que pode intercalar com o algodão é uma cultura que tem dado muito dinheiro mundo afora que dinheiro mundo afora? olha aí pessoal isso aqui à direita à esquerda a gente tem um número de autorizações de importação de cannabis que vem crescendo assustadoramente e eu posso dizer para vocês que de janeiro de 2023 que esse último dado já chegou a mais de 300 mil pedidos de autorização de importação como que cannabis não serve? não tem ninguém pedindo autorização para medicamento inadequado para covid não tem ninguém pedindo medicação sem off label ou para outra coisa mas para cannabis tem mais de 300 mil pessoas então funciona e olha o dinheiro envolvido no Brasil pode movimentar até 2 bilhões de reais em 2025 e cannabis medicinal como o parlamento seja ele que é a obrigação do congresso nacional regulamentar cannabis o uso adulto mas o uso medicinal é de obrigação do poder executivo é a Anvisa e o Ministério da Saúde que tem que cumprir essa meta como não existe uma legislação e eu mostrei a fragilidade dessa legislação aqui o que acontece? a população vai para a justiça e olha aí um aumento das decisões judiciais em 377% e por isso estimula a gente colocar isso no SUS e você foi lá em São Paulo e olha que coisa interessante São Paulo tem gasto recorde com a judicialização de cannabis vamos ver como é que é esse gasto olha aí São Paulo gastou 25,6 milhões de reais em decisões judiciais para atender 843 pacientes o que dá uma média individual ano para cada paciente mais de 30 mil reais fazendo uma suposição esses mesmos 25,6 milhões se fossem usados por pacientes tratados por nós pessoal da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal e do movimento associativista do Brasil que não tem fins lucrativos dava para a gente atender 25 vezes mais pacientes então essa é uma grande diferença de quem trabalha sem fins lucrativos para quem trabalha com fins lucrativos isso aqui não é uma concorrência é só uma forma de acesso e para ferrachar o que eu tenho a dizer aqui hoje hoje as associações brasileiras de cannabis medicinal de pacientes tem um papel relevante nessa assistência esse é um levantamento que a gente concluiu na semana passada para a audiência que aconteceu ontem no Superior Tribunal de Justiça já são 86 mil pacientes sendo tratados e tendo seu acesso a medicação via associação de pacientes predominam mulheres tem crianças de 6 meses a 102 anos já tem mais de 3.600 animais PET e VET cadastrados sendo atendidos pelas associações 70,58% delas produzem plantam e cultivam a própria erva para ter a matéria-prima para produzir seu insumo farmacêutico ativo nenhuma delas tem garantia plena do poder judiciário nenhuma delas tem garantia plena de uma regulação de uma reglamentação a partir do poder executivo e olha aí para vocês verem a proporção dos diagnósticos transtornos mentais e comportamentais predominando a lista ali de 16,7 na nossa associação é um pouquinho diferente a gente tem mais idosos com demência e eu achava sabe Bia que eu era um dos principais prescritores olha que conflito de interesse esse médico ele tem uma ajuda na associação de pacientes e prescreve é só que para minha surpresa o pessoal da ANU sabe isso eu não sou o maior prescritor a ANU recebe mais de 200 prescritores do Brasil afora envolvidos na prescrição de cannabis para associações a gente tem 3.419 médicos diferentes tem como parar isso? não tem como parar isso eu trago aqui para encerrar minha fala sugestões para um processo para um projeto de lei para o seu projeto deputado para o projeto que sair dessa casa independente da bandeira partidária então eu trago aqui algumas sugestões que eu vou falar aqui agora e vou encerrar minha fala contando a novidade que a AMA me tem para trazer então como sugestão a gente acha que os produtos derivados de cannabis devem ser colocados na lista estadual de medicamentos do mesmo jeito que a gente tem a Rename que é nacional a Remume que é municipal a gente tem uma relação de medicamentos e isso pode ser colocado através de projeto de lei Fundação Ezequiel Dias e Fopenig são duas instituições uma promotora e outra pesquisadora que devem estar envolvidas e eu acho que isso deve constar na lei a Universidade Estadual de Minas Gerais que é uma universidade pública do estado deve ter garantia da lei estadual para pesquisar cannabis isso vai favorecer ainda mais as pesquisas da Universidade Federal de Viçosa Universidade Federal de Viçosa que há cinco ou seis anos atrás no primeiro congresso que o doutor Elis propôs a gente estava lá lembra disso professor de lá para cá naquela época professor eu defendia só uma criança hoje eu defendo 86 mil pessoas hoje esse universo mudou radicalmente além disso o banco de desenvolvimento do estado de Minas Gerais podia fomentar a produção em larga escala como o BNDES ajuda o agro por que não ajudar recursos podem vir do banco do estado de Minas Gerais recursos podem vir da Papemig e outra coisa nós precisamos reparar danos nós não podemos criminalizar igual a PEC do Senado nós temos que reparar danos por que? porque na hora de pegar o branco com três baseadinhos no bolso vai virar crime aí o policial inadequado aquele que é 0,1% do batalhão vai oferecer ali uma negociação para tirar o crime é, mas se for preto se for pobre se não tiver emprego não precisa nem argumentar mais infelizmente as polícias do nosso país são militares e o regime de progressão é por prestação de serviço um cabo um soldado vira cabo um cabo vira sargento conforme a produção e às vezes a produção é prender preto pobre traficante de droga que na verdade é um usuário para encerrar minha fala eu gostaria de dizer que a Associação Brasileira de Pacientes de Canais Medicinal foi a primeira associação no Brasil que protocolou na Anvisa um projeto e esse projeto tinha lá a sua dotação orçamentária continuamos atendendo e a Anvisa não liberou esse projeto o que aconteceu? sem fins lucrativos o porquinho foi enchendo que porquinho era o dinheiro para a gente fazer o cultivo pressionamos não conseguimos não conseguimos e aí com esse recurso que sobrou nós vamos inaugurar agora lá na rua Timbiras 3448 a Casa do Associado Casa do Associado que vai ter atendimento de fonoaudiologia de psicologia de serviço social porque não adianta dar cannabis não é dona Clê para uma criança autista de uma mãe solo que precisa de um advogado para resolver essa questão social familiar que precisa de uma orientação do assistente social para conseguir os benefícios do Loas por exemplo não é? eu tenho muito orgulho dessa bandeira e de dizer que essa casa apesar Bia de não ter ainda um projeto de lei do Estado mas eu cheguei aqui e vou repetir trago pedido para os mandatos gostaria que aqui estivesse cheio de mandatos porque um dos pedidos que eu fiz para um mandato aqui em 2017 foi para o Antônio Jorge que na época era do PPS e hoje Cidadania doutor Leandro por que o PPS e por que Cidadania? porque naquela época só quatro partidos políticos tinham na sua programação nacional a questionamento da cannabis o próprio PT não tinha então naquela época era o PSOL o PV o Solidariedade o PPS tem mais um outro aqui que eu não estou me lembrando mas eu procurei esses partidos procurei os partidos por que? ora uma coisa é o salvo conduto do Leandro outra coisa é a ação direta outra coisa é a nossa ação da associação perante a justiça mas a gente sabe do benefício e que é esse benefício para todos então nós conseguimos uma ação direta de inconstitucionalidade que é a DI 5708 e ela só foi possível por causa de uma vinda nesta casa onde eu fiz um mandato eu fiz um pedido para um mandato olha eu quero conhecer o presidente do seu partido e aí o deputado na época o Antônio Jorge sensibilizado pela causa nos apresentou Roberto Freire que na época era ministro da cultura que na hora comprou a ideia ideia essa que há três semanas atrás nós estivemos na Suprema Corte no gabinete do ministro Barroso estivemos pessoalmente com o ministro Fux a DI 5708 é uma ação direta de inconstitucionalidade que visa descriminalizar o uso da canábis para fins medicinais em todos os seus aspectos desde o cultivo a comercialização ao transporte a corte ficou muito sensibilizada porque é um jeito de tirar o atrito o parlamento senado Suprema Corte que virou um jogo de interesse político e não de interesse médico social então a Suprema Corte está com essa tendência essa visita que fizemos a Brasília agora três semanas atrás por inúmeras vezes hoje o Cariri vai estar aqui do Ministério da Saúde vamos ver o que ele vai trazer de novo porque a gente conseguiu junto à presidência da república uma reunião interministerial onde os atores do poder executivo responsáveis pela regulamentação a cada dia que passa estão se sentindo mais cobrados então nós sabemos que uma assembleia estadual ela não vai ser responsável jamais por liberar o cultivo da canábis ou não no estado mas ela pode fomentar a pesquisa mas ela pode incluir na distribuição do SUS ela pode dar uma atenção às associações de pacientes e com isso a gente pode mudar esse estado esse estado pode ganhar muito com o emprego esse estado pode gerar muitos impostos esse estado pode promover de fato uma real mudança eu digo isso e para fechar de fato a minha fala a gente precisa pensar em ordem de grandeza todo mundo fala que no Uruguai Uruguai é avançado todo mundo fala Israel Israel avançado Uruguai tem seis milhões de pessoas um pouquinho maior que Belo Horizonte Israel não é um terço de São Paulo então se eu estou falando de um universo financeiro imagina o nosso estado imagina esse país gigantesco muito obrigado o que eu tinha para passar era isso aí muito obrigado doutor Leandro nesse momento passamos a palavra a senhora Cláudia de Bessa Solmuti médica hematologista patologista clínica e medicina canabinoide com experiência em tratamento de doenças crônicas com canabis para sua apresentação dispensada a formalidade das saudações pessoais bom dia só agradecendo a deputada Beatriz Serqueira e os demais deputados da comissão esse honroso convite para o debate de um tema de extrema importância e gostaria aqui de me apresentar na verdade eu sou médica hematologista dedicada à área clínica privada há muitos anos mas também a área a fundação Emominas uma grande parte do tempo e há três, quatro anos eu passei a me dedicar a estudo de outras outros tipos de especialidades acho que eu cheguei numa idade que a gente precisa achar outros desafios 35 anos já lidando com hematologia com doenças oncológicas e foi após a pandemia que eu me vi envolvida com o assunto da canábis medicinal até então muitas pessoas me perguntavam o que eu achava do uso da canábis eu tenho inclusive parentes que tem doença de Parkinson e eu por princípio eu evitava fazer algum comentário porque eu não tinha o menor conhecimento da área de canábis medicinal e eu realmente posso dizer que eu era uma ignorante nesse sentido a primeira coisa que eu ignorava é que a canábis não era uma canábis não era uma substância eu simplesmente achava que era somente uma coisa quando eu comecei a estudar o tema eu levei um susto quando eu descobri que dentro do nosso organismo nós produzimos dois tipos de endocambinoides e isso foi realmente muito impactante para mim porque não só produzimos como temos receptores importantíssimos a níveis cerebrais e a níveis das células imunes que era a minha área afinal de contas o sistema imunológico é intimamente ligado a todas as patologias que eu tratei a vida toda entre elas as leucemias os linfomas e as doenças autoimunes e eu realmente nunca na minha vida havia lido em algum texto de fisipatologia das doenças imunológicas nunca li nada que se referisse ao sistema endocambinoide como importante na como imunomodulador que é a nossa defesa do equilíbrio que ele pode trazer a todas as funções do organismo bom essa foi minha primeira surpresa e a segunda surpresa foi descobrir que existia dois tipos de plantação de técnicas de plantação e que é cannabis medicinal ela vinha do câmbio industrial e era cultivada no sol e completamente diferente da maconha que era uma planta a mesma planta só que cultivada a sombra e que crescia só 80 centímetros e a outra que era cultivada no sol o cânimo chegava até 4 metros de 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 comprimento e que a ação do sol sobre essas substâncias transformava completamente o efeito das substâncias tornando a concentração de THC a molécula que está associada a efeitos psicoativos uma concentração muito pequena dentro da planta cultivada a plena luz do sol e outra surpresa foi descobrir que além das do THC que a gente já tinha ouvido falar do canabidiol foi descobrir que a gente tinha mais de 130 moléculas relacionadas e que dessas 130 nós tínhamos o que duas, três ou quatro bem estudadas eu diria mais ou menos bem estudadas ou seja nós temos mais de 100 moléculas de canabidiose para ser estudadas que nós não podemos falar mal do que a gente não conhece então esse é o que eu penso além disso a planta possui além desses 130 canabidiose que já foram descritos nós sabemos que a planta possui uma gama enorme de outras substâncias entre elas terpenos ômega 3 leucopenos então assim a quantidade de antioxidante e substâncias anti-inflamatórias na planta é um absurdo tão grande para mim que naquela época que eu falei assim é realmente uma outra medicina eu não tive essa matéria ainda tem um punhado de faculdade eu recentemente vi que parece que tem uma ou outra faculdade no Brasil que pôs a cadeira de canábis medicinal mas gente o preconceito toda essa essa divisão vem da falta de conhecimento pois foi só bastou para mim conhecer um pouco sobre o assunto que eu me apaixonei completamente pelo tema e daí comecei a tratar meus pacientes e foi nessa hora que eu realmente me dispus a defender a determinação do conhecimento em cima da canábis defender que nós possamos como brasileiros como celeiro do mundo também termos a nossa produção de canábis medicinal de cânhamo do desenvolvimento tanto industrial quanto medicinal não vejo motivo nenhum para a gente continuar perpetuando esse desconhecimento nós temos o dever de ao invés de debater ideologia nós temos o dever de ensinar até para os deputados até para a hoje ela é a senadora da Mares é uma pessoa que eu admiro e tudo mas nós temos se eu tiver uma oportunidade eu vou chegar e falar assim senadora a senhora está enganada eu gostaria de explicar eu acho que está na hora da gente tirar a ideologia de lado nós não podemos politizar a ciência ciência é ciência gente não é de esquerda não é de direita nós temos pacientes no meio tem pacientes de direita e tem pacientes de esquerda então assim tanto do lado da direita quanto da esquerda nós temos que parar de colocar isso como obstáculo de forma alguma bom vou só passar meu próximo slide que a introdução foi muito grande então o que acontece eu comecei aqui parece que estou ao contrário aqui só um minutinho gente apanhando aqui bom então essa primeira fala minha foi só para colocar minha experiência profissional queria aproveitar aqui porque eu estou encantada com a apresentação do doutor Leandro Cruz sabe já tinha ouvido falar dele mas é outra coisa ouvir ele falando da experiência dele e gostaria humildemente de poder ter me aprender mais com ele ter mais contato com ele e ajudá-lo da forma que eu puder assim como médica como sonhadora também a gente tirar esse estigma social a desinformação melhorar a educação médica e diminuir essas barreiras regulatórias que eu acho que devem existir inclusive porque nós estamos falando de produtos médicos então eles têm que ter qualidade eles têm que ter rastreabilidade eles têm que ter análise então é muito importante junto às associações que eu sou altamente favorável a elas é muito importante uma parceria com as universidades que vão ter condições de dar suporte a essas associações no controle de qualidade no destino e no fomento das pesquisas porque quem tem um paciente é a associação quem tem o recurso é o estado e quem tem equipamentos e professores e técnicos capacitados nas análises são as universidades então é fundamental desingessar a pesquisa na área e unir todos os interessados para a gente conseguir desvendar pelo menos as melhores evidências com relação ao tratamento da medicina canabinoide bom as doenças mais comuns que a gente já sabe quando a gente fala de patologias que precisam ser mais pesquisadas nós já temos entre as patologias com evidências robustas com evidência A a epilepsia e as dores crônicas e já vamos caminhando para evidências mais impactantes na área do autismo do transtorno do TDAH da fibromialgia fibromialgia eu acho que realmente vai ser uma área excepcional porque basta uma semana de tratamento o paciente que tem anos de dores anos de resultados fajutos vamos pôr assim o paciente toma o remédio e fala não adianta nada eu vivo com dor a experiência que eu tenho é que o paciente que dois, três dias se eu estiver falando três é muito mas acredito de uma noite para outra o paciente com fibromialgia já sente a diferença do uso da cannabis medicinal na ginecologia estudos já estão surgindo na dor pélvica crônica na endometriose na síndrome pré-menstrual na disminorrea e na menopausa pensa bem gente o tanto de remédio alopata que é usado para uma simples dor pré-menstrual para um TPM quanto que isso dá em termos de custo medicamentoso só por conta da TPM antidepressivo remédio para dor para cólica soma o custo disso tudo para tudo quanto é mulher que tem um TPM é claro que a gente pode fazer esse mesmo raciocínio para qualquer outra doença porque por incrível que pareça a cannabis até agora eu não vi uma doença que a gente não possa pensar em cannabis medicinal eu vi muitas doenças que não tem estudos mas que a gente não possa pensar no uso da cannabis medicinal e dar aquela vontadezinha de experimentar é muito grande quanto a oncologia também já está um pouco mais adiantado aí o controle das náuseas dos vômitos da perda do apetite mas como o doutor Leandro falou já está demonstrado também um possível efeito antitumoral em modelos animais e eu vou fazer um comentário sobre isso depois na doença autoimunes artrite hematóide lupus não sei se vocês têm noção do custo do tratamento de um artrite hematóide ou de um lupus ou de uma doença inflamatória intestinal refratária são medicamentos que custam na casa de 8 mil reais são imunobiológicos e altamente fomentados pela indústria farmacêutica então nós vamos estar lidando na hora que você oferece a cannabis como opção com a indústria farmacêutica com o lobby da indústria farmacêutica a endocrinologia já com pesquisas mostrando a redução dos níveis de glicose e a melhora da sensibilidade à insulina na odontologia o uso está crescente com a dor orofacial a insônia o bruxismo e a disfunção temporomandibular e também a hoste-integração só estou citando para a gente ver o tanto que e uma área que eu gosto demais do assunto porque ela tem um impacto social muito grande e eu acho que talvez interesse bastante aos deputados a deputada Bia e eu gostaria realmente que esse é um projeto que eu penso que seria talvez um grande projeto para Minas que é o tratamento da dependência química com a cannabis medicinal hoje nós já temos evidência de redução do uso da substância podemos usar como uma terapia de substituição melhorar os sintomas de abstinência e usar como tratamento complementar nós temos já alguma experiência de pacientes que nos procuraram e usam o cannabidiol para diminuir o uso da maconha e é muito interessante o resultado nós temos já relatos já alguns trabalhos com cocaína dependência química mas isso é muito inicial agora um projeto tão grande que precisa do estado junto precisa de toda a sociedade se movimentando para isso mas o resultado eu acredito que se a gente conseguir tirar 10% com a cannabis nós vamos estar fazendo muita coisa só concluindo essa relutância na prescrição de cannabis pelos médicos vem da ignorância nós precisamos trabalhar isso precisamos discutir e incentivar as universidades a pôr a cadeira de medicina cannabinoide que eles contem até para as suas famílias o que é cannabis medicinal e o resto o doutor Leandro já falou eu não vou me estender mais mas só quero que todo mundo pense que quando existe um lobby muito grande para você não usar algum determinado medicamento tem uma grande chance de alguém ter um interesse por trás disso a cannabis ela foi banida da sociedade nos Estados Unidos na época da lei seca e ela porque os mexicanos começaram a usá-la e quando a a lei seca foi terminada usaram muito quando foi terminando eles viram que ela estava substituindo muitas incomodando muito a indústria farmacêutica inclusive a indústria dos analgésicos do ópio porque o ópio é um entorpecente mas ele é usado largamente sem o menor preconceito na nossa sociedade nós temos o Tilex nós temos o Tramal que são derivados são opióides e então essa pesquisa esse preconceito ele vem sempre de um interesse por trás disso nós temos que sempre que pensar que existe o preconceito tem também alguém fomentando esse preconceito por um interesse econômico por trás obrigada muito obrigado doutora Cláudia gostaríamos de registrar a presença de Ingrid Santos Rodrigues da Associação Terapêutica Cannabis Medicinal Flor da Vida dando sequência passamos a palavra de maneira virtual a senhora Daniela Ruda Bastos de Barros pesquisadora com pós-graduação em Cannabis Medicinal atuante na área como prescritora e palestrante a senhora Daniela é médica formada pela Universidade de Uberaba e atua no setor de urgência e emergência do SUS fundadora da clínica Ruda Medicina onde presta assistência à saúde através de práticas integrativas também a fundadora do coletivo Segurando as Pontas e presta assistência à saúde integral mãe mães para sua apresentação passamos a palavra dispensada a formalidade das saudações pessoais já está conosco doutora Daniela consegue me ouvir bom bom dia ministro senhoras e senhores que acompanham essa mesa e essa casa hoje dia de 26 de abril é com satisfação que agradeço o convite a oportunidade de estar aqui hoje mesmo que de forma remota eu sou Daniela Luda Bastos tenho 37 anos sou de Uberaba cidade do Triângulo mãe de dois paciente medicinal sou médica emergencista trabalho no SUS defendo e apoio as políticas públicas antiprodicionistas e acredito na importância da saúde coletiva e integrativa de cada indivíduo e aposto na canábis ativa como manutenção da saúde pesquiso estudo e acompanho casos de pacientes desde 2021 comecei as prescrições por desespero de pacientes que não tinham como iniciar o tratamento mesmo após ser tratários e esgotadas todas as opções os médicos especialistas não acreditavam que poderia haver sucesso no tratamento então não prescreviam até que meu primeiro paciente portador de Parkinson até então paliativado após uma internação hospitalar prolongada iniciou com óleo artesanal da Abrax CBD e de THC em oito meses ele se recuperou de uma forma tão fantástica que esses mesmos médicos que não acreditavam foram ver com os próprios olhos um paciente que já não usava sonda de gastrostomia para se alimentar que de acamado passou a frequentar parques viajar com sua esposa curtir os netos e até hoje a dignidade que o tratamento lhe trouxe é a esperança que me move a seguir esse caminho não só de prescrição mas de informação e ativismo e acima de tudo motivar colegas de profissão a estudar e combater a percepção negativa que a história erroneamente conta sobre o uso da cannabis para filhos terapêuticos sou cofundadora do coletivo segurando as pontas que desde 2022 oferece acolhimento médico, psicológico e jurídico para mães de todo o Brasil usuárias de cannabis de forma terapêutica e adulta e posso afirmar que a maternidade solo o isolamento materno e a vulnerabilidade econômica e social são os reais gatilhos psíquicos dessas mães o baseado no caso aliviador de uma maternidade desamparada nós do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba somos mais de 2 milhões de pessoas temos ao nosso redor diversas universidades o FTN o MIUB o UFU o FV o EIG temos hospitais escolas e oncológicos de referência um potencial para tratamento e pesquisas como uma planta riquíssima e compostos medicinais que poderia complementar condutas no ambiente hospitalar enquanto isso o número de judicializações de óleo de cânimo crescem exponencialmente para o acesso de alguns pacientes sejam garantidos mas paradoxalmente perdemos e muito só no ano passado foram gastos 40 milhões com judicializados de óleos importados de cânimo esses custos poderiam estar beneficiando trabalhadores brasileiros gerando empregos e pesquisas se houvesse uma regulamentação do plantio e cultivo da cannabis medicinal industrial em nosso país enquanto isso as associações através do óleo artesanal se comprometem a levar gotas de luz e esperança para pessoas que talvez nunca teriam acesso a esse tratamento as mesmas são vítimas de proibição passando por estresse postraumáticos vítimas do medo do encarceramento e com coragem e ciência encaram de forma antiproibicionistas as leis injustas do nosso país sobre um remédio que salva vidas saúde é mais que ausência de doença é sustentada em pilares como alimentação de qualidade e somos referências no plantio e exportação de alimentos e também na monocultura com plantação de soja milho picada de açúcar e o cânhamo seria uma excelente opção para adenar os solos trazer manutenção descontaminá-los melhorando a qualidade dos alimentos consumidos pelos brasileiros saúde é sono reparador e o Brasil é o país que mais consome bens e diazepínicos no mundo de forma errônea que ao longo prazo gera declínio cognitivo perda de memória risco de quedas até emotoxicação e óbito e as pesquisas já comprovam que após seis meses de transição do uso crônico desses psicotrópicos para o tratamento com óleo de canábis 45% dos pacientes conseguem cessar o uso dos bens e diazepínicos lembrando que a molécula de THC é um importante aliado melhorando o sono o humor o apetite saúde é sustentada também pela economia do indivíduo sua moradia e saneamento é sobre sua jornada de trabalho e segurança o mercado do cânimo conta com potencial para movimentar mais de 4 bilhões com cerca de arrecadação de impostos que chegam a 7% é capaz de produzir diversos produtos do techo à construção civil foi publicada em uma revista científica a Atena editora uma da próxima graduação de morfotecnologia do centro de biociência da UFPE de Pernambuco um estudo do extrato bruto da planta canábis sativa provoca alterações nos embriões do mosquito Aedes aegypti e poderia ser usado para conter a proliferação do mosquito que provoca dengue zika chikungunya segundo o boletim epidemiológico de Minas agora do dia 22 do 4 Minas Gerais registrou mais de 1 milhão e 100 casos prováveis notificados de dengue um total de 500 mil casos confirmados com mais de 288 óbitos e 730 em investigação em 2022 na UFTM Faculdade de Direito do Mineiro uma análise de mestrado fez uma análise de amostras de canábis sativa apreendidas pela Polícia Civil de Minas Gerais que evidencia que todas as 49 amostras são impróprias para o consumo contaminadas com bactérias gram-positivo negativo fungos trazendo os riscos à saúde dos consumidores adultos as pessoas que fazem uso adulto da planta são mulheres e homens são pais e mães de família trabalhadores que têm seus direitos constitucionais de saúde negligenciados o direito à felicidade o direito à loucura a falta de regulamentação fere esses direitos assim como a PEC 45 uma proposta de emenda proibicionista e violenta que fere os direitos de cada indivíduo imagina passar 50 anos da vida sentindo dor que insônia e depressão já realizando diversos tratamentos convencionais que não colaboram e após o início do tratamento com o óleo de cannabis relatar que as dores diminuem e até cessam melhorando a dor e o processo depressivo isso é a arte de curar através da ativação do sistema do canabinoide que com maestria através de feedback de receptores promovem o equilíbrio que determinado sistema precisa é a ciência da cannabis cannabis é capaz de dar dignidade próximo à morte como uso adjuvante proporcionando analgesia e bem-estar em pacientes terminais desses sete anos de emergência existem também os relatos tristes e inconsoláveis onde crianças nos meus braços no pronto-socorro chegam já em óbito evidente pois apresentam síndromes raras com conduções refratárias a outros medicamentos convencionais e durante a noite às vezes broncoaspira ou entra em parada respiratória depois em parada cardiorrespiratória e chegam nos meus braços já num óbito evidente e seus familiares nunca sequer ouviram falar do uso da cannabis ou só do cannabidiol como uma terapia anticonvulsivante cannabis liamba maconha independente do nome usado estamos falando de uma planta fitoterápica segura moduladora da inflamação moduladora da dor da expressão genética uma excelente terapia adjuvante e complementar capaz de trazer saúde e equilíbrio aos sistemas do corpo humano e a sua proibição nunca teve a ver com riscos da saúde cannabis é remédio o THC é muito bem investigado atuando no sistema nervoso digestivo na pele endócrino respiratório esquelético não é questão de milagre são chaves e fechaduras que se abrem do sistema do cannabinoide THC é usado para dor nos tratamentos oncológicos como uma médica antiproibicionista considera ser quase uma obrigação a informar nossos líderes onde a truculência que impera através da PEC 4523 e que veremos um cenário já conhecido de injustiça e encarceramento de corpos pretos pobres e periféricos a gente não precisa ter alguém da família precisando para apoiar é preciso de empatia é urgente reconhecer o papel das associações no processo de regulamentação na importância das farmácias vivas nesse processo de conseguirmos a cannabis medicinal pelo SUS plantada cultivada colhida extraída em nosso país não devemos ignorar também o direito à autonomia de pacientes ao autocultivo e direito de produzir seu próprio remédio atualmente temos mais de 1600 artigos que consideram THC apesar de muitos colegas questionarem a falta de ciência a ciência como o doutor Leandro se planou muito bem está a todo vapor na dependência química funcionando como redutor de danos dor crônica esclerose múltiplas disfunções cognitivas e para finalizar gostaria de agradecer a oportunidade e pedir consciência apelo a tantas pessoas que podem se beneficiar de leis mais justas e afinadas com a ciência a cannabis deveria ser caso de saúde apenas com leis que garantissem o acesso horizontal espero que de alguma forma Minas Gerais honre a nossa bandeira e a liberdade mesmo que tardia aconteça para a maconha e a acessibilidade universalidade equidade e integralidade aconteçam nos tratamentos com cannabis medicinal em nosso estado e nosso país os nossos pacientes clamam e merecem esse direito muito obrigada obrigado doutora nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença na mesa da deputada Andréia de Jesus coautora do requerimento iniciando a fase de debates passamos a palavra ao senhor Anderson Nazareno Matos mestre em psicologia pela UFMG coordenador da comissão de orientação em psicologia sobre tratamentos em cannabis terapêutica no CRPMG e psicólogo assessor de acolhimento na AMAMI o professor Anderson é doutorando em psicologia pela UFMG e conselheiro da 16 e 17 plenárias do CRPMG passamos a palavra para a sua apresentação dispensada da formalidade das saudações pessoais bom dia com grande é a alegria de estar aqui agora com vocês vendo pessoas queridas vendo aqueles que colocam seus corpos seus corações seus pensamentos nessa pauta essa pauta ela é ela é carregada de emoções muito fortes e para evitar que elas me atropelassem eu fiz um arrasoado aqui o meu tempo é menor eu tenho que considerar isso então eu fiz uma construção aqui num papel para que eu não desviasse movido pelas fortes emoções bom dia é competente é esse momento eu lamento inclusive deputada que não tenhamos mais mandatos aqui agora para escutar isso eu fico feliz porque fica gravado mas essas coisas a gente fala olhando nos olhos é melhor é competente é esse momento em que esses mandatos de modo coletivo avançam num tema necessário essa pauta não é de direita ou da esquerda ela é simples e objetivamente uma pauta urgente portanto cumprimento aos mandatos que oportunizam essa ocasião fica aqui o registro da minha emoção da minha alegria da minha gratidão por se sentirem provocados a um posicionamento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para atender as necessidades da sua população na garantia dos seus direitos à saúde os depoimentos eu estou ouvindo a dona Cleusa ali eu sei o que ela vai fazer quando ela chegar nesse microfone os depoimentos que hoje escutaremos revelarão a Via Cruces um carrossel de emoções que habitou e habita a todas as pessoas que precisaram de produtos de cannabis e que muitos dos oradores que aqui se expressaram sentiram vivenciaram experimentaram e experimentam revezes embaraços ou constrangimentos por algum lapso de tempo de suas vidas até que pudessem estar aqui agora expondo seus motivos experiências e sentimentos e nesse momento experimentando a sensação de que tudo aquilo valeu a pena fez e faz sentido e precisa ser debatido nessa casa na casa do povo essas pessoas viveram isso na pele e já entenderam e essa casa precisa entender a natureza da tarefa que ora se impõe a essa discussão pública mas imediatamente para além do júbilo é preciso lembrar como já foi lembrado aqui por alguns dos oradores que estamos em atraso as urgências os relatos anedóticos os números e evidências não haviam chegado ainda aos ouvidos dessa casa por isso demoramos a sorte de questões que se discute aqui hoje compelirá os mandatos e a essa assembleia a entender que quem sofre tem pressa estamos em tempo na nossa bandeira que foi achei lindo seu slide lendo com a bandeira aliás e outros já falaram dessa bandeira aqui na nossa bandeira no nosso ideal inconfidente na flâmula que representa esse estado está escrito libertas quais será também liberdade ainda que tardia isso anima o nosso espírito tardia mas em tempo a demora ajuda-nos a construir um projeto de lei que não repercuta eventuais limitações ou inconformidades de leis estaduais anteriormente estabelecidas em outras unidades da federação objetivando alcançar mais e melhor a realidade um projeto de lei construído nesse momento não deve restringir o acesso a uma tria de diagnósticos como no caso de São Paulo síndrome de Lenongastor esclerose tuberosa e síndrome de Dravet por exemplo o contingente é muito maior as necessidades a urgência e a pressa são muito maiores limitar o acesso é deixar que muitos vaguem num deserto de incertezas ficando a ver logo ali na sua frente um universo de possibilidades promissoras porém inalcançáveis não se pode abster do princípio da equidade e da universalidade aqui no estabelecimento de um projeto de lei a liberdade que consta na nossa bandeira interessa essa discussão ela está presente de diversas formas nesse debate aqui aliás mais que a liberdade é possível ver sua ausência aqueles que cuidam de pacientes que precisam de produtos de cannabis conhecem mas a privação dessa liberdade conhecem a intranquilidade o desconforto das noites sem sono a aflição cruel de um ataque que se desenvolve na sua frente e que pouco se pode fazer se não assistir atônito uma crise epilética que por métodos tradicionais não se consegue debelar muitos aqui conhecem a disruptiva situação de ter que vigiar seu genitor que padece de Alzheimer cuidando para que em andambulações noturnas pela cozinha de sua casa não se fira com um objeto de uso rotineiro é preciso guardar facas garfos talheres quantos confortos pode haver na tarefa de higienizar um idoso no suposto conforto de um banho diário momento em que o enfermo pode reagir de modo agressivo aquele cuidado não entendendo mesmo a necessidade de coisas tão simples e rotineiras para seu próprio bem estar que sensação de impotência pode estar presente mediante tremores de extremidades persistentes que interferem em ações tão simples quanto se vestir calçar segurar um objeto levar um copo um talher a boca assinar um documento fechar um fechecler abutuar um sutiã quão terrorífico pode ser essa sensação debilitante para alguém em algum momento da sua vida quadros oncológicos podem significar uma agonia dolorosa e angustiante qual de nós não se sensibilizaria em oferecer um tratamento paliativo com dignidade assim como viver deve comportar dignidade o final da vida também o elenco dos transtornos sintomas e condições clínicas que podem privar pacientes e famílias inteiras de sua condição de saúde de sua integridade e liberdade devem ser o norte e guia de nossos corações e mentes nessa ocasião gostaria que nessa discussão entendêssemos a liberdade como ausência de sofrimento a liberdade como forma de apaziguar e mitigar o desconforto a liberdade na forma de compaixão e a empatia pelo sofrimento do outro a ausência dessas condições pode fazer do viver um acorrentamento ao sofrimento da vida a um grilhão uma existência de infortúnios e dor nisso não há liberdade menos ainda aquela que está na nossa bandeira que discutiremos aqui hoje implica na diminuição do sofrimento de pessoas individualmente de seus entes queridos e cuidadores de famílias comunidades grupos associações da sociedade como um todo é necessário lembrar o sofrimento tem milhares de origens e intensidades pode ser uma leve constante dor de cabeça uma cólica renal aguda a perda de alguém muito querido um descontentamento consigo mesmo o trauma de uma intervenção cirúrgica ou a premonição da morte próxima seria ridículo enfrentarmos fontes e intensidades de sofrimento tão diferentes com os mesmos recursos por isso temos inventado remédios adaptados a cada condição para começar certas dores e sofrimentos vêm de fora enquanto outros vêm de dentro existem as crônicas e as ocasionais as razoavelmente suportáveis e as absolutamente insuportáveis as morais e as orgânicas as vergonhosas e as dignas as previsíveis e as imprevisíveis quem nos ensina isso é o professor Antônio Escorrotado dito isso a que oferecemos nossas contribuições o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais mantém desde 2020 uma comissão de orientação em psicologia e tratamentos com canábis terapêutica que visa atualizar e qualificar o tema entre a categoria das psicólogas para atuação junto a pacientes e cuidadores de forma ética e segura realizamos uma pesquisa de opinião entre a categoria e fizemos uma publicação temática essa que eu vos mostro aqui que está disponível online infelizmente a versão física já está esgotada para minha alegria minha tristeza ao mesmo tempo está aqui essa pesquisa está aqui as contribuições que a AMA me pode oferecer está aqui as contribuições da Universidade Federal de São João Del Rey campus Donalindu e etc fizemos uma publicação temática com contribuições de vários campos de saber com vistas a aprofundamento do assunto participamos de encontros da União Latino-Americana de Psicologia ao Lápis no ano passado no Uruguai onde tecemos juntos aos irmãos latinos as perspectivas de atenção em saúde pública da construção de políticas públicas para o uso seguro de cannabis para nossos pacientes com adequado suporte dos profissionais da psicologia executamos o primeiro congresso de psicologia em cannabis em abril do ano passado na UFMG com a participação de pesquisadores de campos distintos provenientes de todo o território nacional que enriqueceram vivamente o evento contribuindo para avanços nos saberes e fazeres da psicologia os receios acerca dos efeitos psicoativos do THC são de menor monta que historicamente foram apresentados houve um forte viés na construção desses argumentos de modo que pode se encontrar um manejo seguro e suporte adequado em equipes multiprofissionais que contem com profissionais de psicologia qualificados para esse trabalho na associação em que trabalho temos estatísticas que demonstram que os principais efeitos colaterais encontrados no uso de fitocannabinoides são os seguintes em ordem de grandeza de ocorrência em uso contínuo sonolência tontura cefaleia tosse visão turva ataxia que seria uma espécie de descoordenação motora taquicardia tonteira ao se levantar ansiedade depressão barato barato o temido barato lá no finalzinho lá no finalzinho dos últimos efeitos colaterais que a gente encontra diarreia e náusea vemos assim que aquelas impressões sobre os efeitos deletérios merecem cuidadoso escrutínio e de fato esses efeitos são de menor monta que o propalado e famigerado risco da ocorrência de psicoses ou sintomas psicóticos de modo que nos cuidados aos pacientes profissionais de psicologia tem robustas contribuições ao suporte de pacientes e cuidadores que nessa ocasião respondendo pela representação que faço coloco a disposição dessa casa para a construção de um projeto de lei que contemple a realidade e as possibilidades que aqui se desenham contem com o conselho regional de psicologia para o estabelecimento de parâmetros de segurança e cientificidade que é aquilo que horas oferecemos e acredito fortemente que agregará ao processo vindouro que aqui se inicia e ademais isso que vos fala informa não sem orgulho o início de um processo de doutoramento na Fafish na Universidade Federal de Minas Gerais quando teremos oportunidade o meu orientador estava aqui até agora há pouco infelizmente ele teve que sair obrigado Sérgio por acolher essa pesquisa quando teremos oportunidade de avançar na apropriação do tema no curso dentro do curso de psicologia daquela igreja e instituição com vistas a qualificar a perspectiva da ciência sob a perspectiva da ciência e no âmbito da academia a atuação da psicologia nesse campo outro sim pretendemos modestamente abrir interlocução com as outras universidades federais do Estado de Minas Gerais que já executam a pesquisa sobre canábis em seus campos é o caso da Universidade Federal de Viçosa Universidade Federal de Lavras Universidade Federal de São João Del Rey Campos Dona Lindu os amigos aqui da Universidade Federal do Vale de Jequitinhon e Mucuri que eu desconhecia e todas aquelas que no intercurso dessa construção vierem apresentar projetos de pesquisa de interesse para a população rendemos nossos agradecimentos por esta ocasião negritando a grandeza desse momento colocamos-nos à disposição deputada se me permite eu gostaria de antemão já propor a essa ocasião aos deputados que capitaneiam esse projeto que se crie um grupo de trabalho com entidades que estejam em condições de oferecer uma boa discussão uma discussão qualificada que agregue e alcance essas pessoas que precisam disso que estamos fazendo aqui hoje muito obrigado muito obrigado senhor Anderson dando sequência passamos a palavra a senhora Emília Alcântara Moreira biomédica e membro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cannabis para sua apresentação Olá boa acho que é boa tarde boa tarde a todos primeiramente eu gostaria de agradecer a deputada e a associação também pelo convite e hoje a intenção aqui é trazer alguns casos hoje eu acompanho já atendi mais de mil pacientes não diretamente com a prescrição porque eu sou biomédica e eu não posso prescrever mas a ideia é trazer alguns casos e desmistificar alguns assuntos também a respeito da Cannabis então não sei se está passando não está passando não para lá eu acho que tem que colocar acho que tem que colocar no modo apresentação certo então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância do uso terapêutico da Cannabis começando então por um assunto importante que é a respeito da segurança dessa planta muito se fala sobre a letalidade existe uma dose letal a Cannabis ela é segura então eu trouxe esse artigo aqui científico e para contextualizar a principal substância psicotrópica da Cannabis que é o tetra-hidrocannabinol ele ativa principalmente receptores cannabinoides do tipo 1 esses receptores eles estão associados a esses efeitos psicotrópicos e no nosso cérebro a região responsável pelos sinais vitais pelas funções cardiorrespiratórias é o tronco encefálico onde nesse tronco encefálico nós temos uma baixa densidade de receptores cannabinoides do tipo 1 garantindo uma maior segurança diferentemente por exemplo dos receptores opioides no tronco encefálico nós temos uma alta densidade de receptores opioides e por isso pode levar a uma overdose por hiperativação desses receptores então a gente garante uma maior segurança justamente por uma baixa densidade desses receptores no tronco encefálico além disso um ponto também eu trabalho muito com médicos e uma questão que sempre trazem faltam estudos científicos a respeito da cannabis então a gente sabe que existem diferentes tipos de evidência científica onde a gente tem evidências conclusivas temos evidências moderadas insuficiente para determinados tipos de patologias porém algo que é muito importante de ser citado é que a ausência de evidência não é uma evidência de ausência ou seja o fato de não termos ainda tantos estudos a respeito do Alzheimer não quer dizer que não tem uma resposta terapêutica para esse tipo de patologia então nós temos diferentes evidências mas sim temos estudos e aí a gente entra em uma questão interessante a planta ela é proibida porque faltam estudos científicos por outro lado dificultam o desenvolvimento de estudos científicos por se tratar de uma planta proibida então a gente entra em um contexto contraditório a gente precisa realmente acabar com esse contexto proibicionista para a gente conseguir desenvolver mais estudos a respeito do tratamento de diversas patologias além disso a cannabis ela não é uma panaceia ela serve para muitos pacientes mas não é para todos então tem pacientes que não vão se adaptar e isso com qualquer medicamento alopático também mas existem muitos pacientes que vão se beneficiar e a cannabis ela é sintomática ela não cura nenhuma doença mas ela traz qualidade de vida para os pacientes e agora eu vou apresentar alguns casos aqui são vídeos então eu gostaria de pedir a ajuda dos técnicos aí atrás que eu acredito que é possível apertar para passar os vídeos todos os casos que eu trouxe aqui foram autorizados pelos pacientes e familiares para serem colocados aqui então começando por esse caso é um paciente com epilepsia ele tem microcefalia e síndrome de West ele tinha síndrome de West é uma epilepsia refratária ou seja intratável com os medicamentos convencionais e ele tinha em torno de 8 a 30 convulsões por dia mesmo fazendo uso de 4 tipos de anticonvulsivantes um paciente de 1 ano e 8 meses e um mês após iniciar o uso do óleo rico em cannabidiol ele não apresentou mais crises desde então ele tem outra qualidade de vida e além disso a família não só ele como a família porque pensa de 8 a 30 convulsões por dia essa família não tem vida então esse era o estado dele antes esses dois primeiros vídeos ele vivia hospitalizado ele tinha muitas convulsões e depois ele conseguindo já fixar o olhar ter mais autonomia conseguindo interagir com a família então isso é um ganho significativo não só para a criança mas para a família também até em questão de evolução cognitiva então aqui ele já sorrindo conseguindo interagir o que ele já não conseguia durante os dias então a gente vê aqui um grande ganho para a criança e para a família isso aí o vídeo ficou um pouco errado errado mas essas são crises epiléticas que a criança está tendo bom um outro caso que eu trouxe aqui é uma paciente de 67 anos que apresentou um AVC isquêmico no tronco cerebral considerado bem grave e durante três meses essa paciente ela não conseguia interagir não conseguia fixar o olhar passou a ter crises epiléticas e espasticidade ela iniciou o uso do óleo deixa eu ver aqui não sei se estou apertando mas o vídeo não está passando não sei se conseguem é o mesmo formato do anterior mas qualquer coisa tudo bem então nesse primeiro vídeo essa paciente o filho tentava manter um contato com ela ela não conseguia fixar o olhar para ele e por muitas vezes o filho compartilhava que parecia que a mãe não estava ali não estava presente então ela teve uma evolução muito grande a partir do momento que ela iniciou o uso da cannabis então a nível cognitivo de consciência melhorou também as crises epiléticas ela conseguiu fixar o olhar antes ela só consumia alimentos pastosos e ela passou a conseguir ai pensei errado tem que voltar hoje em tecnologia realmente não é para voltar não está voltando eu volto e volta para o outro não está passando não está voltando mas enfim essa paciente com AVC teve um ganho significativo seis meses depois ela voltou a se alimentar conseguiu inclusive o próprio filho ontem me mandou um dos vídeos é uma vídeo chamada com ela onde ela consegue ter consciência falar seu irmão veio aqui me visitar está conseguindo conversar então assim ela teve um ganho significativo com o tratamento com cannabis e agora saiu tudo aí nesse próximo caso pode até passar para aquele que para esse é uma mãe atípica então ela vai falar um pouquinho das condições do filho dela de nove anos que é um autista nível dois de suporte e conseguiu ter uma resposta incrível então o meu filho autista que tem nove anos e também tem deficiência espiritual usa rolo da cannabis há dois anos e desde então a nossa vida foi outra com muito mais qualidade hoje a gente consegue sair passear em restaurante ele consegue ficar bem as crises diminuíram muito acho que 90% o cognitivo dele foi onde eu vi a maior maior de todas porque eu sinto vejo meu filho presente ele consegue olhar mais tempo para a gente está pensando o que a gente está falando consegue entender o que a gente está falando atender a comandos por exemplo se eu falo para ele que não pode fazer certa coisa mesmo que ele fique um pouco chateado com isso ele atende ele obedece e a verbalização dele melhorou muito, muito mais ele está começando a falar algumas frases pequenas de maneira emocional isso é de grande felicidade para a gente aprendeu a ler e a escrever foram muito grandes sem falar também o sono dele que está de muita qualidade ele consegue descansar bem acorda descansada para fazer a atividade dele e é isso a cannabis mudou a nossa vida eu sempre digo cannabis salva então mais um relato agora de Alzheimer esse vídeo está no Youtube é o Sr. Ivo eles até criaram uma associação curando o Ivo é um paciente o vídeo anterior mostra toda a questão de agressividade que ele tinha a formatação ficou errada aqui eu não sei porquê mas ele era muito agressivo ele era muito agitado ele batia na família então o grau de agressividade dele era muito intenso e após utilizar a cannabis após iniciar o tratamento ele já tinha mais autonomia ele já conseguia não ter tanta agressividade conviver de forma adequada com a família então assim é uma evolução incrível só para a gente agradecer não lembrou o que foi a última vez que o pai chama de filho e eu me dou um abraço hoje foi esse dia não vou te dar uma pergunta então mais um caso onde paciente com Alzheimer conseguiu ter aí uma resposta positiva e isso porque a gente ainda tem evidências faltam evidências evidências insuficientes no tratamento do Alzheimer mas quando a gente fala de prática clínica os médicos que acompanham conseguem falar da resposta positiva para esse tipo de paciente e por último eu deixo um questionamento se os produtos à base de canábis estiverem no SUS os profissionais estarão capacitados para prescrever porque esse é um ponto muito importante não existe na literatura uma dose específica para determinadas patologias para Alzheimer tem uma dose epilepsia não existe isso cada pessoa tem um sistema endocannabinoide diferente que vai ser ativado de forma diferente então existe uma individualidade biológica e uma individualidade de dose então esse é um ponto importante e além disso a gente precisa também entender que precisa de uma equipe multidisciplinar não é você prescrever um tipirona que você tem uma dosagem toma tantos dias e pronto você precisa ter um acompanhamento você precisa de um tempo então os casos que eu trouxe um mês para ter resposta alguns autistas demoram três seis meses para ter uma resposta inicial então a terapia canabinoide ela precisa de paciência só que nós precisamos de um acompanhamento a dose precisa ser ajustada essa titulação é muito importante para a resposta terapêutica porque senão o paciente fala ah cannabis não funciona mas não funciona por que? a formulação foi indicada corretamente? a dose foi indicada corretamente? foi feita a titulação correta? então tudo isso são pontos importantes para serem levados em conta para a gente ter sucesso no tratamento dos pacientes então a educação ela é a base a gente precisa ter fomentar a educação para conseguir capacitar esses profissionais para que prescrevam porque não adianta nada ter um medicamento no SUS mas não ter uma demanda de médicos que consigam prescrever esse tratamento e gostaria de agradecer ao convite mais uma vez e qualquer coisa estou à disposição aqui tem as minhas redes sociais também eu gosto de criar conteúdo a respeito do tema qualquer coisa se precisarem também enviar um e-mail estou à disposição para ajudar muito obrigada muito obrigado senhora Emília pela apresentação passamos a palavra nesse momento a senhora Samara Bragança Bastos Guimarães psiquiatra pós-graduada pelo Albert Einstein médica de família e comunidade certificação internacional em medicina endocannabinoide atua como médica de comunidades ribeirinhas da Amazônia e teleatendimento de cannabis medicinal médica colaboradora da associação de cannabis medicinal angatu a senhora Samara terá agora o tempo para apresentação dispensada a formalidade das saudações pessoais por favor senhora Samara boa tarde a todos que estão aqui hoje aos pacientes que também vieram eu considero uma contribuição muito importante queria agradecer de novo a deputada Beatriz a associação que me convida hoje a angato medicinal e queria começar trazendo complementando a minha apresentação então eu sou médica de família e comunidade fiz uma residência aqui em Belo Horizonte no hospital 100% SUS o Odilon Berens e gostaria também de trazer a minha perspectiva de ser uma paciente medicinal bom hoje hoje eu queria trazer aqui um sumário que nós tivemos a divulgação dele no ano de 2023 que é um mapa de evidências científicas então hoje depois da fala de tantos colegas a gente já tem bem consolidado que temos sim evidências científicas mas onde essas evidências foram sumarizadas então no ano passado a gente teve um congresso o maior congresso latino-americano de medicina endocannabinoide várias pessoas que estão aqui nessa mesa estiveram lá e eu queria hoje trazer essa ferramenta que está aí ao acesso de todos e é um mapa um mapa de evidências científicas e eu vou explicar um pouco como que foi construído esse mapa para que a gente venha a entender onde foi sumarizado todas essas evidências que hoje a gente já trouxe aqui pode passar para mim bom queria começar trazendo um pouco o que foi o objetivo central dessa ferramenta então esse mapa ele trouxe para a gente um apoio na tomada de decisão hoje a gente não tem na cannabis medicinal relatos de caso a gente já tem uma evidência robusta e foi uma forma da gente trazer essa medicina baseada em evidência então foram analisados analisados aí 194 artigos desses 194 artigos foram colocados critérios aí para que eles fossem avaliados desses 194 artigos quais foram os critérios que a gente tivesse aí um estudo metodologicamente bem desenhado e que exibisse aí também um alto nível de confiança e ao fim esse mapa de evidências traria aí para a gente o que a gente tem de efeitos positivos nesses estudos de alto grau de confiança além de efeitos colaterais e a perspectiva também de de onde está vindo esses estudos quem são os grandes publicadores aí que temos nesses grandes artigos que foram selecionados pode passar por favor e aí os efeitos positivos a gente não tem grandes surpresas são múltiplos haja vista que nós temos receptores canabinoides aí por todo o corpo então a gente tem aí na anorexia a perda de apetite um benefício positivo nos transtornos cognitivos nos quadros demenciais na dor neuropática na dor oncológica no condicionamento físico hoje a gente tem um cenário que até no UFC a gente está tendo uma flexibilização do uso de canabinoides nos atletas visto o quanto a gente já tem benefícios nesse condicionamento físico na epilepsia que já é muito bem desenhado pelos meus colegas na esclerose múltipla e na sua espasticidade na insônia em sintomas de abstinência de drogas e nos transtornos ansiosos e eu queria destacar o efeito positivo que a gente que foi desenhado na segurança do paciente e por que que eu quero destacar esse ponto porque a gente vive a gente que está inserido no SUS a gente percebe que a gente vive uma epidemia da prescrição de bens diazepínicos que são os medicamentos tarja pretas abusados tipicamente nos quadros de insônia então é uma renovação indiscriminada que a gente vive hoje e se a gente vai entender o nível de segurança proposto por essas medicações o fabricante garante três meses de segurança em contrapartida a gente tem aí no SUS pacientes com renovações automáticas do seu clonazepam e isso é um fato que tem que chamar atenção aqui hoje outro ponto quando a gente fala dos opioides então os derivados da morfina então a gente tem a cannabis também como um caminho possível para garantir essa segurança e esse desmame e ao final um pouco do que a colega também pontuou nesse nível de segurança é interessante se a gente avaliar que a gente tem um centro cardiorrespiratório no bulbo e ele não tem receptores canabinoides o que que essa parte do nosso cérebro ela pode gerar parada cardiorrespiratória é uma causa importante de morte então daí também um pouco da segurança então a gente não induz parada cardiorrespiratória com a cannabis então a gente tem aí uma segurança extrema que a gente pode garantir para os nossos pacientes e eu diria que tamanha segurança que hoje aqui na minha perspectiva de médica de família e comunidade meu paciente mais jovem tem dois anos e a mais idosa tem 102 então isso me encoraja até para prescrever para pacientes com doenças raras por exemplo que a gente vai pesquisar na bibliografia a gente não tem nenhum estudo então queria pontuar um pouco disso pode passar e o que que esses 194 artigos trouxeram em relação a efeitos colaterais 88 deles tiveram no seu processo de metodologia um foco em avaliar esses efeitos colaterais então sim temos efeitos colaterais com o uso da cannabis mas esses esses efeitos colaterais foram avaliados como leves e toleráveis e isso é muito importante os outros estudos não tiveram como foco a observação de efeitos colaterais então a gente não teve isso no mapa no restante dos artigos pode passar e quando a gente pensa de onde vem esses estudos de alto grau de confiança a gente tem um pioneirismo dos Estados Unidos que contribuiu na produção desse mapa com 55 artigos talvez talvez porque a gente esteja diante de um processo de regulamentação de um processo de descriminalização que já acontece em 23 estados desse país em segundo lugar a gente tem o Reino Unido contribuindo com 32 artigos e o nosso Brasil que vem na sétima posição trazendo a contribuição nesse mapa com oito artigos então estamos num pódio numa posição significativa mas ainda precisamos de mais pode passar e um pouco de respiro agora que eu queria trazer da minha prática clínica então eu trago aí um diário de crises convulsivas talvez não esteja tão claro aí para vocês diante da distância e da projeção mas eu queria trazer essa avaliação esse é um paciente de seis anos com um quadro de crise convulsiva refratária esse paciente aos três anos iniciou o uso de cannabis ele respondeu muito bem mas a família não conseguiu manter esse tratamento importado por questões de custo hoje ele volta para mim num cenário que a gente conseguiu judicializar a medicação dele então ele está em uso desde março dessa medicação e a mãe dele compartilhou comigo e autorizou que eu mostrasse esse mapa de crises então iniciando aí no dia 18 do 3 a tarde ele tinha oito crises convulsivas só no período da tarde do dia 18 do 3 até o dia 27 do 3 a gente vê uma progressão nítida na redução do número de crises então com sete dias do uso da medicação lá no dia 24 esse paciente já tinha zerado as crises no período da tarde e da noite lembrando que é um tratamento que está acontecendo iniciado em março então olha a perspectiva que a gente tem num curto prazo para esse paciente pode passar e queria trazer também um depoimento que eu recebi essa semana de um paciente que ilustra um pouco dessa dependência que a gente tem das medicações benzodiazepínicas então esse paciente trouxe aí o depoimento dele essa semana boa tarde doutora Samara demorei para dar notícias andei meio apertado de trabalho ultimamente vamos lá fui aumentando a dose aos poucos mas demorava uns dois dias para aumentar pois estava tendo dor de cabeça cheguei a nove gotas e mantive mas a dor de cabeça estava comum e neste meio tempo também diminuiu o frontal para meio comprimido de 0,25mg duas vezes por semana então o paciente não nega que ele teve efeitos colaterais mas que foram efeitos colaterais que foram possíveis dele manter o tratamento dele e esse frontal a medicação que a gente tem chamada Alprazolam esse paciente usava essa medicação duas vezes ao dia então ele passa a usar duas vezes na semana em dia de trabalhos presenciais tenho ido bem mas esse fim de semana baixei para oito gotas por dois motivos tentei diminuir as dores de cabeça que ocorreram a cada dois dias e também porque está chegando no fim do meu frasco e fiquei preocupada de terminar estou demorando para marcar a nova consulta pois recebo meu salário no último dia do mês tem chance de usar outro óleo que seja mais rápido de comprar talvez mais barato se sim ficaria mais tranquilo então essa perspectiva do quanto é importante a gente ampliar o nosso cenário de associações para a gente facilitar o acesso à saúde talvez se esse paciente tivesse uma associação ao lado dele nesse início de tratamento que foi conduzido com óleo importado essa vai ser uma perspectiva para ele daqui para frente que ele tenha o tratamento na cidade dele parabenizei trouxe um reforço positivo pela trajetória a autonomia é algo que a gente precisa dos pacientes no tratamento de canábis medicinal e ele finaliza trazendo eu não quero ficar sem e esqueci de contar durante esse período eu tive um pouco de ansiedade no dia que fiz uma entrevista para uma seleção interna ainda bem que foi online se fosse presencial teria ficado mais tenso e por acaso hoje na hora do almoço comecei a ficar meio ansioso sem nenhum motivo respirei fundo me acalmei e consegui retomar sem precisar de usar um novo frontal então um cenário de passar a não atribuir a medicação o bem estar desse paciente pode passar bom nesse slide eu trago o QR Code onde foi o grande material que inspirou essa apresentação então vocês conseguem escanear e ter acesso a esse documento que foi publicado nesse congresso que reúne todas as evidências aí sumarizadas quando a gente fala de canábis terapêutica pode passar e por fim gostaria de agradecer estou muito feliz de estar construindo isso aqui junto com todo mundo obrigada gostaríamos de registrar e agradecer a presença da vereadora de Lagoas Santas senhora Lavina Rodrigues muito obrigado neste momento passamos a palavra a senhora Cleusa Ladário mãe de paciente tratado com canábis medicinal e referência nacional em cultivo e produção de óleo de canábis uma palavra a senhora Cleusa boa tarde boa tarde gente eu agradeço muito essa oportunidade agradeço essa mesa agradeço pelo convite tenho certeza certeza que esse convite ele tem um um o dedinho do Samuca porque é é por causa dele que eu estou aqui então eu sou mãe do Samuel o Samuel é aquele menino lindo ali ó 17 anos ele veio pra nós com um ano e oito meses ele dentro da lei ele é meu neto porque eu adotei a mãe do Samuel a mãe do Samuel ela casamento dela não não deu certo e ela ela enlouqueceu ela ela deixou ela foi lá em casa e me pediu se eu podia ficar um pouquinho com o menino que ela já vinha buscar e quando ele entrou ele falou assim pra mim a mãe dele ia embora porque ela tinha mala ele era muito pequenininho tinha um ano e oito meses mas eu entendi perfeitamente o que ele falou e entramos pra dentro e esse Samuel começou a procurar essa mãe em todo lugar toda vez que alguém apertava a campainha pra alguma coisa o Samuel ia no portão achando que era a mãe dele ele era um menino muito inteligente e ele foi entristecendo eu não consegui mais localizar a mãe a mãe desapareceu por oito anos vou resumir que ela desapareceu por oito anos e com dois aninhos ele amanheceu com uma febre ele teve uma febre grande de manhã dei uma de pirona depois ele teve na hora do almoço e quando foi a noite ele teve novamente febre eu trabalhei muitos anos na área da educação fui funcionária pública muitos anos e eu sabia que quando uma febre não cede pode ser um vírus e eu já tinha todos os filhos casados na ocasião estava só eu e o meu esposo em casa eu levei o Samuel imediatamente para um hospital porque ele me pediu um copo de água e quando eu dei a água pra ele ele não levou na boca ele levou na testa quando ele levou na testa eu já vi que ele estava confuso neurologicamente então eu levei ele imediatamente para o hospital cheguei lá no hospital fizeram uma série de exames colheram o líquor e na hora da colheita do líquor a médica já me informou que o Samuel estava sendo vítima de uma encefalite viral por herpes naquele momento e que provavelmente ele não iria sobreviver os médicos que estão aqui sabem que essa doença ela é fatal muitas pessoas morrem com essa doença e o Samuel ficou em coma no hospital Santa Lídia de Ribeirão Preto 45 dias em coma num quarto humanizado onde ficou eu e o meu marido ali e a minha filha mais nova na ocasião também me ajudou a acompanhar o Samuel ali todas as manhãs os neurologistas passavam e davam pra mim me falavam olha ele não tem chance de sobreviver ele tem um cérebro 80% comprometido por cicatriz de herpes inflamadas ele está no estado dele é grave e eu fiquei ali 45 dias com ele e nesses 45 dias eu gerei o Samuel dentro do meu coração como mãe já não era mais nenhuma avó que estava ali e um dia de manhã ele acordou ele abriu os olhos e quando ele abriu os olhos ele sorriu pra mim e o sorriso dele já me falou tudo assim olha mãe eu passei por essa e eu estou aqui né então eu comecei uma luta pra cuidar e dar pro meu filho qualidade de vida essa luta foi muito árdua porque ele saiu da UTI uma criança surda muda tetraplégica comendo por sonda totalmente comprometido mas eu nunca peguei um diagnóstico de nada na minha vida e vivi de diagnóstico vivo um dia de cada vez e se eu amanheci viva eu tenho que fazer valer a vida que eu amanheci viva então eu voltei pra casa com uma criança bebê praticamente tetraplégico surdo mudo e aí começaram as convulsões o Samuel convulsionava até 60 vezes no dia era uma loucura ele usava um capacete pra não quebrar a cabeça porque os remédios que ele tomava chegaram a 18 remédios no dia pra poder controlar as suas epilepsias refratárias eles deixavam o Samuel muito drogado então ele vivia caindo em qualquer lugar e aí além dele estar e dele ter convulsão o tempo todo ele também estava drogado o tempo todo de toda aquela medicação alopática que a farmácia vende então uma dessas quando o Samuel estava com 6 anos de idade eu estava fazendo com ele ele voltou a andar com a ecoterapia que é uma terapia em cima do cavalo eu estava fazendo uma terapia com o Samuel no quintal queimando umas folhas eram poucas folhas eu explicando pra ele o que era fogo eu tinha muito medo desses acidentes estava explicando pra ele o que era fogo estava ali com ele e do lado estava pá o latão e eu quando eu fui pegar a pá e o latão em nenhum momento deixei o Samuel sozinho quando eu virei assim o Samuel teve uma convulsão e caiu em cima daquele daquela chão quente quente ali e meu filho foi imediatamente levado pro hospital escola de Uberaba a gente já morava em Planura nessa ocasião a gente estava construindo uma casinha pra poder dar um melhor conforto para o Samuel e então ele foi pra UTI lá em Uberaba e o médico examinando o Samuel porque ele também ele também começou a manifestar um autismo severo de grau 3 porque eram as comorbidades né de todas as cicatrizes que ele tinha no cérebro então o médico disse pra mim que ele não podia ficar com o Samuel ali no hospital não porque ele era uma criança especial se eu concordasse com ele a gente podia fazer esse atendimento na minha casa eu que ele via em mim uma capacidade de cuidar do Samuel levei ele pra casa e eu cuidei do Samuel por alguns meses com muita dor naquele naquele queimado só que uma coisa me chamou atenção que quando eu ia trocar o curativo do Samuel ele tinha dores horríveis ele chutava a parede ele tava bravo mas ele não teve nenhuma convulsão enquanto ele estava fazendo tratamento de queimadura nenhuma imagina uma mãe que fica 60 vezes acudindo o seu filho de convulsão e aí numa queimadura eu vi que meu filho não convulsionou nada aí eu falei não tem que existir alguma coisa no mundo que controla a convulsão então essa queimadura aqui me chamou atenção o que que eu fiz eu coloquei um alarme no meu e-mail tudo sobre a encefalite viral por herpes e tudo sobre a epilepsia refratária e aí comecei a receber e-mails falando sobre um tratamento novo a base de maconha ora vejam eu sou uma mulher evangélica há mais de 40 anos eu sou cristã evangélico tem muito eu creio em Deus eu fui uma criada por uma mulher minha mãe uma mulher muito forte muito ela maravilhosa ela falava assim pra mim olha você foge da maconha e foge do maconheiro porque esse povo não presta então eu cresci com medo nossa da maconha do maconheiro eu fui criada assim não é verdade graças a Deus que está havendo uma evolução na terra e a gente pode conversar falar as coisas então eu recebi um e-mail falando que a maconha podia transformar a vida do Samuel eu falei com meu esposo e ele você está louca não de jeito nenhum eu falei não mas eu eu vou me informar eu fui eu tinha pressa porque a vida tem pressa não é gente então eu fui num um curso que a Cultive estava dando em São Paulo e quando eu cheguei lá naquele curso eu tive o prazer de que de como eu ouvi hoje esses médicos aqui falando eu estava sentada lá embaixo e eu ouvi o professor Carline falando sobre a cannabis que a cannabis podia fazer uma neuroplasticidade no cérebro de uma pessoa e que ela era um remédio potente e que a ciência não falava disso e aquilo me deixou eu fiquei como se eu tivesse tomado uma injeção de ânimo falei meu Deus eu descobri um caminho para cuidar do meu filho e eu já comecei a procurar essa cannabis mesmo que eu fui fazendo os cursos eu já fui procurando e existe umas mães muito as mães são loucas elas estão tudo nos grupos de mãe por aí e elas fazem qualquer coisa pelo seu filho então se um de vocês que está sentado aqui e tem um filhinho na casa de vocês convulsionando ou autista severo você escutou aqui o doutor falando do filho dele do que é que ele viu nesses anos de estudo você não ia sair daqui querendo cannabis quantos de vocês já não estão querendo ir embora e conhecer a cannabis não é e foi isso que aconteceu comigo então eu consegui comprar porque eu comecei a perguntar para uma mãe para outra nos grupos de família e não eu quero essa planta eu quero essa planta há dez anos atrás eu consegui comprar por mil e duzentos reais uma seringa de uma planta de um cultivo daqui já não foi nem de importado foi um cultivo nacional e eu comecei a dar o óleo de cannabis para o Samuel com três dias que ele estava tomando óleo ele era uma criança que amava os hot wheels ele tinha muitos então ele fez uma fila de hot wheels para mim eu quero deixar claro aqui que ele nunca teve um contato visual ele nunca tocou na gente ele não ficava perto ele só ficava no quintal debaixo de umas árvores os pernelongos mordiam meu filho um dia ele entrou com um escorpião ainda que morto na mão dentro de casa então era um cuidado assim o tempo todo com aquela criança e a gente vai adoecendo junto também então ele fez uma fila de hot wheels por cor todos os azuis todos os vermelhos todos os pretos amarelos quando ele terminou ele olhou para mim ele fez um joia e ele deu um sorriso então ele sabia dar joia ele era doente mas ele não era bobo ele sabia tudo tudo o que se passava e aí ele teve uma ele foi evoluindo gente ele teve uma evolução assim nos meus olhos assim eu fui saltando nos meus olhos aquilo eu vivia aquilo dentro do meu coração com alegria e eu não consigo explicar para vocês a alegria que eu tinha de ter encontrado um remédio que dava para o Samuel qualidade de vida desmamamos 18 comprimidos meu filho aprendeu a nadar a mergulhar meu filho aprendeu a andar de bicicleta ele levava o lixinho a bicicletinha dele na lixeira meu filho pinta pinta quadros olha que sensibilidade né ele não falava um dia eu cheguei na casa de uma filha ele estava com uma camiseta escrita nova york e quando nós entramos o meu neto estava com uma camiseta escrito nova york por sílabas Samuel olhou na camiseta do primo e olhou na do primo olhou na dele e falou para mim que a do primo era igual a dele então o meu filho não era bobo ele era uma criança que se ele voltasse a falar e eu estava esperando ele voltar a falar ele voltava alfabetizado porque ele sabia até sobre a palavra nova york quando ele ouvia um hino que aparecia o nome do cantor no meu rádio do carro Samuel ele apontava e fazia que era ele era ele então eu tinha muitas esperanças com a canábis e o meu filho melhorou muito depois de 10 anos o médico me sugeriu fazer um DNA para a gente poder dar para o Samuel os canabinoides que mais se assemelhassem ao seu tipo físico porque como já foi dito aqui várias vezes nós produzimos maconha no nosso organismo e a maconha ela tem vários canabinoides então quando você tem um exame de DNA você descobre ali quais os canabinoides importantes para o seu organismo então eu eu consegui fazer um exame mandei para os Estados Unidos veio o resultado nós plantamos a planta fizemos o remédio e tivemos uma uma grata surpresa ele melhorou demais imagina uma criança eu falo uma criança porque meu filho era meu bebê grande ele era puro demais sem nenhuma maldade era um menino menino anjo mesmo esse mundo acho que nem merecia aquela criança que uma criança tão sofrida rejeitada abandonada e doente né teve felizmente então quando nós colhemos essa planta que o Samuel deu aquele salto eu estava com muitos problemas com a adolescência dele quem tem filho adolescente sabe meu filho estava ficando com o corpo de homem com as questões todas de um menino com 17 18 anos e eu estava ali lutando com ele para tentar ele entender as transformações do corpo dele não estava fácil quando é porque assim gente eu plantei cannabis eu comecei a comprar cannabis por 1200 primeiro mês o segundo no terceiro já não consegui mais porque eu já não estava conseguindo comprar o alimento que o Samuel precisava Samuel não comia glúten ele não comia açúcar eu cuidava muito da alimentação dele para que o conjunto do tratamento desse certo então eu não conseguia mais comprar as coisas para o Samuel e aí eu peguei e falei para o fornecedor eu não fulano eu não vou conseguir e ele falou assim então eu vou te dar umas sementes e eu falei assim então muito obrigada ele me mandou as sementes e eu comecei a plantar e a fazer o óleo do Samuel em casa e ficava muito bom posso dizer que ele ficava até melhor do que o que eu pegava no fornecedor porque eu cuidava com muito carinho tanto eu como meu esposo com aquelas plantas não se usava nenhum agrotóxico nada a planta tratada com todo carinho e alguém denunciou as minhas plantas claro tem alguém alguém denunciou as plantas e eu recebi uma intimação eu recebi a visita um dia de manhã da polícia militar eu estava sozinha com o Samuel dando o café da manhã para ele aquele dia eu deixei ele brincar muito com o meu celular eu vejo que Deus ele vai guiando uma mãe atípica sabe vai escondendo uma mãe atípica eu já fui escondida da polícia muitas vezes então porque infelizmente nós temos que viver fugindo é traficante é uma mãe atípica ser conhecida como traficante eu faço parte até dos jornais da minha cidade como traficante então quando o Samuel que eu fiz eu comecei a fazer a segunda leva do remédio dele que a polícia chegou lá em casa nessa manhã eu estou um pouco confusa gente peço desculpa para vocês porque eu estou num processo difícil de luto difícil então peço desculpa a polícia chegou na minha casa e falaram para mim nós precisamos arrancar eu tinha vários pés de maconha no quintal mas ele só viu um porque um não sei se foi o vento ou o passarinho caiu no chão os outros eram um vaso e aquela árvore cresceu muito então quando ela começou a dar pistil para dar flor eu falei nossa eu vou ter remédio muito remédio aqui gente olha quanta flor que vai dar então quando eles chegaram na minha casa eles só viram aquela árvore e aquele pé e aí o delegado mandou eles arrancarem o pé arrancaram o pé colocaram em cima da viatura deram uma volta comigo numa cidadezinha de 17 mil habitantes chegaram na delegacia colocaram o pé eu e o Samuel uma criança autista de grau 3 e fizeram tantas fotos e tudo e aí me levaram para a Frutal porque o delegado estava lá então eu fui para a Frutal quando eu cheguei lá que o delegado não me recebeu ele falou para os policiais não gente essa mãe é uma mãe atípica ela não é uma traficante o que é isso? e esse delegado ele falou para mim assim a senhora entra isso foi na pandemia entra com um pedido de HC que eu vou ajudar a senhora e eu entrei com um pedido de HC e o pedido de HC saiu com uns 3 meses sem número de plantas e eu fiquei muito feliz e comecei a plantar e estou ali plantando a cannabis do meu filho meu filho evoluindo presa dentro da minha casa o estado eu busquei ajuda no estado eu busquei ajuda na prefeitura eu busquei em todo lugar e eu não encontrei então eu tive eu tinha que arregaçar as mangas porque se ele tinha um cérebro 80% comprometido ele estava vivo e eu estava ali cuidando dele apesar de toda a ciência não me dar respostas a cannabis me trazia as respostas que eu buscava então agora no segundo e aí conforme eu fui cultivando a cannabis foi aparecendo os moradores da minha cidade porque eu penso assim gente olha quando você nega qual mãe aqui que tem coragem chega uma mãe na sua casa você tem lá o óleo e ela fala assim meu filho está tendo uma convulsão atrás da outra você me arruma um pouquinho do óleo eu não consigo gente olha se eu vou sair daqui presa eu vou sair daqui presa eu não consigo negar eu não consigo eu não consigo eu não consigo isso está fora está fora de cogitação eu saber que uma pessoa está doente está morrendo está com câncer está tendo todos os sintomas os efeitos colaterais de uma quimioterapia e eu tenho remédio que eu sei que cura e aí eles começaram eu comecei a ver comecei a sentir uma preocupação e falei nós podíamos montar um instituto aqui todo mundo que está interessado junto e a gente monta uma associação e tal eu comecei a trabalhar para isso fui até o gabinete do prefeito conversei com ele levamos a nossa ideia de fazer da minha casa um instituto onde tivesse atendimento com todas as terapias que as crianças precisam porque eu nunca consegui uma terapia para o Samuel eu nunca consegui então o sonho e o plano era montar dentro da nossa casa um instituto com atendimento às crianças com necessidades especiais e aos idosos também então levei essa proposta e eu acreditei no prefeito que achou muito maravilhosa a minha proposta e tal mas na primeira oportunidade teve um delegado de lá da cidade perto lá que cometeu algumas irregularidades ele foi mandado lá para a planura e aí ele foi na minha casa sem nenhum documento nenhum mandato de busca nem nada bateu na minha porta entrou e estava estava lá em casa naquele momento eu e o Samuel e o Ricardo meu marido e ele falou para mim assim olha eu quero que você abra o cultivo abri o cultivo ele andou em toda a minha casa fez várias perguntas ele não tinha um documento para entrar na minha casa mas eu não conheço muito de lei e eu também não tinha tempo porque eu estava com o meu tempo todo tomado pelo meu filho não tinha tempo para ficar me pegando em detalhes e aí eu contei para um advogado que ele veio que ele entrou que ele tal aí ele pegou e falou assim não, pega um vídeo aí dessa entrada ele não podia ter feito isso aí ele colocou ele levantou um dinheiro da prefeitura ele montou um esquema de vigilância na minha casa eu nunca vi tanta polícia naquela semana da colheita eles alugaram uma casa na minha rua puseram um policial lá e por que gente? porque eu tive um pé de planta arrancado e ingenuamente eu chamei a polícia era um pé pequeno foi um moleque lá eu ingenuamente chamei a polícia porque quando eu ganhei o meu HC eles me falaram ó quando precisar de nós pode chamar acreditei né acreditei e quando eles vieram que eles viram aquelas plantas eu não sei a troco de que nem quem foi nem por que nem quem é que está por trás disso que força é essa se ela é oculta eu não sei eu sei que o delegado voltou na minha casa ele falou pra mim assim olha é o seguinte na primeira vez que ele veio ele já falou olha pra mim eu vou derrubar tudo isso aqui pra mim é uma questão de honra e de horas eu não acreditei porque eu tinha um HC né não acreditei ele foi embora e aí ele foi ele pediu pra derrubar o HC do Samuel e ele derrubou eu não fui avisada e ele entrou na minha casa nós tínhamos acabado a colheita do remédio do menino ele levou e paralelo a isso andar junto um processo pra tentar o HC do cultivo do instituto e o Samuel tinha o HC dele ele foi lá e conseguiu derrubar o HC do Samuel com o juiz é tudo um desculpe a verdade gente mas é tudo um coluio sabe um prefeito um delegado de polícia um comandante da PM da PM e um juiz eles resolveram a vida do meu filho naquele dia naquele documento eles derrubaram o HC do Samuel e o Samuel que nunca passou uma noite fora nunca os cuidados com ele eram extremos viu o pai eu não estava em casa eles entraram com aquele mandato e chegaram no portão viemos prender a dona Cleusa mas eu não estava no momento meu esposo falou eu estou cuidando do Samuel eles entraram mais de 20 pessoas dentro da minha casa procurando arma procurando droga eles o Samuel teve uma crise ficou nu na hora era uma maneira que ele tinha de manifestar aquilo que ele não concordava ele tirava a roupa ele ficou nu e nós tivemos que ver risadinhas piadinhas né eu não sei gente se existe na lei se isso pode na casa de uma criança especial na casa de uma mulher de 64 anos será que isso pode não sei e aí eles levaram as plantas que estavam todas em galho em galho e folha né eles pesaram a gente usa só a flor para fazer o remédio eles pesaram aquela planta e colocaram a notícia no jornal grande traficante 54 quilos de maconha preso não sei o que meu marido foi preso na frente do Samuel Samuel foi levado para o conselho tutelar e meu filho nunca mais regulou nunca mais eu não tinha o remédio que regulava ele porque eles levaram disse que queimou disse o juiz pediu para não queimar mas disse que queimaram então eu não tinha mais o extrato para atender o meu filho e ele durou mais três meses dia 2 de fevereiro agora o Samuel engasgou e bronca aspirou na minha frente eu tenho certeza gente que o meu filho ficou muito ruim por quê? eu com esse acontecimento da polícia na minha casa eu perdi eu perdi a força de andar eu parei de andar não conseguia mais andar meu esposo ficou tão comprometido tão traumatizado e tão depressivo que ele falava durante a noite se eu for preso eu prefiro morrer dentro do presídio ele foi muito humilhado teve que andar nu dentro do presídio um homem que não tem vício nenhum meu marido é só trabalhar e me ajudar a cuidar do Samuel então ele ficou muito traumatizado ficou muito doente eu também fiquei aí eu imagino como que ficou o Samuel que não podia falar para mim mãe isso me indignou muito mãe eu estou sentindo dor e aí ele tinha umas crises de agressividade vinha para cima de mim ele arrancava os pedaços dos meus braços com as próprias mãos e eu comecei a pedir socorro ajuda pedir ajuda para o prefeito pedir ajuda em todo lugar ninguém me ajudou ninguém me deu a mão e no dia 2 de fevereiro o Samuel estava com esses brinquedinhos aqui gente eu eu não consigo soltar os brinquedinhos do Samuca né é difícil meu filho engasgou e morreu coisa de segundos nos meus pés por falta de recursos do Estado por falta do remédio de canábis medicinal que era o único remédio que controlava todas as crises do meu filho hoje nós estamos vivendo debaixo de medo a gente quando vê um PM ele cruza os braços e abre as pernas e intimida eu e o meu marido o delegado também ele colocou num grupo de um grupo de delegados de polícia que era a chance dele ter uma promoção mas ele não esperava que o que ele estava fazendo ia ter uma um desfecho e que fosse brigada que tanta gente eu nem sabia naquele dia que eu fiquei sabendo que o Samuel ele era a referência do óleo do autista nenhuma criança tinha usado ainda para o autismo antes dele ele era uma referência para tantas outras crianças que usavam óleo de canábis então de repente a minha rede social ficou cheia de solidariedade de muitos amigos que são ativistas e deputados e senadores e amigos artistas todos encheram a caixa de mensagem do delegado de polícia do prefeito da minha cidade e o processo está correndo podemos ser presos a qualquer momento mas o pior de tudo foi ter perdido o meu filho eu deixo aqui onde ele tiver o meu abraço e o meu amor meu filho recebe aí no céu porque eu recebo inúmeros telefonemas e mensagens de pessoas pedindo para mim não parar não parar a vontade é de parar é de é de entrar no quarto fechar a porta e ficar lá e quando eu recebi esse convite foi como se alguém me dissesse levanta e luta né então eu gostaria que vocês soubessem que para usar o óleo de cannabis não é muito simples não e o meu filho pagou com a própria vida e eu pergunto para vocês vocês acham que o Samuel morreu engasgado foi engasgado que ele morreu não ele não morreu engasgado gente ele morreu porque tiraram o remédio do meu filho quem é que é responsável por isso quem que prende um delegado que tira o remédio de uma criança que precisa do remédio para sobreviver quem que para um prefeito desse quem é que para um comandante da PM desse eu não sou traficante eu sou uma mulher jardineira e eu estudei para isso eu aprendi o uso terapêutico da cannabis eu aprendi por necessidade eu tive que vencer todos os meus preconceitos inclusive o preconceito de uma igreja de uma sociedade para poder plantar cultivar e fazer o óleo de cannabis é um direito eu tinha um direito por lei que me foi tirado então gostaria de estar dividindo isso com vocês se alguém puder nos ajudar para que ninguém mais venha morrer ou eu tenho que mudar de cidade eu não sei eu agradeço muito e o Instituto Samuel Ladário é um sonho de que ele se reerga e ele possa atender crianças com necessidade especial como meu filho eu tenho certeza que aonde ele estiver ele vai ficar feliz de ver a casinha dele tomada por amiguinhos fazendo terapias ocupacionais muito obrigada gente e desculpa a emoção aplausos Samuel presidente Samuel presidente Samuel presidente Samuel presidente a gente precisa fazer um intervalo vamos fazer um intervalo e a gente volta duas vezes quem é que na mesa vai fazer quem é que vai Muito obrigado, senhora Cleusa, pelo depoimento tão emocionante. Agradecemos a presença dos convidados da primeira mesa de trabalho e, neste momento, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos com as atividades às 14h para a continuidade da segunda mesa de trabalho que irá debater a importância às 14h30, perdão, às 14h30, para a importância das pesquisas acadêmicas sobre a canábis medicinal. ...tabalho sobre a importância das pesquisas acadêmicas sobre a canábis medicinal. Objetivo da mesa, evidenciar a importância das pesquisas científicas sobre canábis medicinal, apresentando projetos realizados nas universidades de Minas Gerais e as dificuldades enfrentadas pelas instituições. Sob a presidência da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e coautora do requerimento que deu origem a esse debate, convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Como expositores, convidamos Derli José Henrique da Silva, professor da Universidade Federal de Viçosa, agrônomo, mestre em genética e melhoramento, doutor em agronomia, melhoramento de plantas e recursos genéticos e pós-doutor em nutrição de plantas. Uma salva de palmas. Convidamos Michele Alves Monteiro, pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, doutora em tecnologia de processos químicos e bioquímicos. Como debatedores, convidamos Joaquim Maurício Duarte Almeida, farmacêutico com mestrado em botânico e doutorado em ciências dos alimentos na USP, professor associado no curso de farmácia na Universidade Federal de São João del Rey. Tem experiência em produtos do metabolismo secundário vegetal, em especial a identificação, purificação e quantificação de compostos fenólicos e canabinoides. Desenvolve projetos de inovação no cultivo de espécies no modelo in vitro para obtenção de canabinoides. estará conosco de maneira virtual. Também conosco de maneira virtual, Aline Unis Negromonte Lima, agrônoma e mestre em entomologia pela UFLA, pesquisadora a nível de doutorado na área de controle biológico conservativo. Desenvolve pesquisas sobre insetos, pragas da canábis e seu controle biológico. Participa de dois acordos de parceria entre a UFLA e entidades do setor da canábis. Atual presidente do núcleo de estudos Canábis UFLA. Conosco, Antônio Carlos Pinheiro de Oliveira, professor da UFMG em Belo Horizonte, graduação em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em ciências farmacêuticas pela mesma universidade. Doutorado na Universidade de Freiburg, na Alemanha. E pós-doutorado no núcleo de neurociência da UFMG. Tem pesquisado a avaliação de potenciais usos de canabinoides em doenças neurológicas e transtornos psiquiátricos. De maneira virtual também se juntará a nós, Luiz Cláudio Paterno Silveira, agrônomo pela Exalc USP e doutor em entomologia pela UFLA. Professor do Magistério Superior desde 2006. Orienta alunos de graduação e pós-doc na área de controle biológico conservativo. Orienta teses sobre pragas da canábis, coordena o núcleo de estudos da canábis na UFLA e participa de convênios com associações de plantio. E também conosco, Cristina Maria de Freitas Grupione, presidenta da Acolham Cannabis, a associação comunitária Liamba Agroecológica da Mata. Iniciando a fase de exposições da segunda mesa de trabalho, passamos a palavra ao senhor Derli José Henrique da Silva, professor da Universidade Federal de Viçosa e agrônomo e mestre em genética e melhoramento pela UFV, doutor pela USP e pós-doutor pela University of Florida. Atualmente está desenvolvendo pesquisa que criará o primeiro banco de dados genético da espécie canábis na América Latina e passamos a palavra para a sua apresentação. Bom, boa tarde a todas as pessoas. É um prazer estarmos aqui. O nosso assunto que nos traz hoje com relação às pesquisas nas universidades mineiras é o Banco Ativo de Germoplasma de Cannabis, UFV e Canabrid. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Para frente é o grande, não é? Isso. Para ficar mais perto. Ótimo. Muito obrigado. Acerto. Obrigado. Eu queria, então, dizer da honra que eu me sinto ao aqui estar apresentando para a nossa Assembleia, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. É a terceira vez que eu falo em uma Assembleia Legislativa, mas falar dentro de casa tem sempre um prazer a mais. As pessoas que trabalham comigo, boa parte dos que trabalham comigo são paulistas e, quando eles viram a apresentação, ficou meio assim, mas por que em solo mineiro, como eu vou falar daqui a pouco? Eu falei, não, porque tem um tempero diferente. Afinal de contas, é a nossa casa, se tiver problema com torresmo e queijo mineiro, a gente corre atrás também e defende. Muito bem. Então, o nosso Banco Ativo de Germoplasma... Deixa eu ver se eu acerto. Isso. Eu gostaria muito de agradecer o convite da deputada Beatriz Serqueira, dos deputados Roberto Andrade, Zé Guilherme, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus e Ione Pereira, além do apoio da deputada Bela Gonçalves e do deputado Leleco Pimentel. É muito bom estar aqui, é muito bom ter, receber esse convite para que a gente possa conversar. Se vocês olharem bem, acima do título nós temos lá a Universidade Federal de Viçosa, a Assembleia Legislativa e a Canabrid. Então, a Universidade Federal de Viçosa e a Canabrid, hoje, oficialmente, que é uma empresa, as duas se associaram, e eu sou o coordenador pela UFV, para que a gente crie um banco ativo de germoplasma. O que nós vamos apresentar? Nós vamos apresentar a origem da ideia. É muito frequente as pessoas me perguntarem o que é um banco de germoplasma. A princípio, eu achava um pouco engraçado, porque essa é a minha área de formação. Eu fiz mestrado e doutorado em genética e melhoramento. Eu fiz três pós-doutorados. Então, chega um momento que você acha que todo mundo, e aí todo mundo fala o que é germoplasma. Então, se por acaso vocês ficaram com essa ideia, não fiquem incomodados. Essa dúvida é uma dúvida geral, e por isso, então, a gente vai tratar da origem da ideia do germoplasma e canabis ativa a planta e realidades e potenciais. Muito bem? Por incrível que pareça, a ideia de germoplasma, ela começa a partir de um grande desastre mundial, que foi a fome na Irlanda, especialmente entre os anos de 1845 a 1849. A base alimentar da Irlanda nessa época e atualmente era e é solanum tuberosum, batata, ponto. Não há batata inglesa. A batata é sul-americana, do Chile, da ilha de Chiloé, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ir lá visitar. Meus alunos, eu falo, se alguém daqui falar batatinha inglesa, leva pau. Só mãe da gente é que pode falar isso, porque mãe pode qualquer coisa. Mas, então, foi um desastre. E o que aconteceu? Este senhor, esse senhor, de cara cisuda, mas é um sujeito que, eu sou fã dele, extremamente inteligente, esse sujeito faleceu falando fluentemente 56 línguas, ele ficou seis meses na divisa entre Brasil e Paraguai, saiu daqui falando português, espanhol e tupi-guarani. E este senhor, no início do século, por volta de 1910, quando a gente praticamente não conhecia genética, ele disse o seguinte, se nós tivermos variabilidade, a gente pode não ter fome. Essa ideia que eu apresento para vocês aí são ideias deles. Cabe à nação acumular variabilidade das espécies que são utilizadas no país para prevenir a fome e garantir a sustentabilidade do seu povo. Essa ideia foi iluminar na época, hoje, especialmente para nós que trabalhamos, é um tema comum, mas, na época, ela foi totalmente inusitada. E ela foi tão inusitada, inclusive para nós, de cannabis. Já foi citado aqui hoje que a primeira identificação do cannabidiol foi na década de 60, que, aliás, uma década maravilhosa, só aconteceu na década de 60 coisas ótimas, inclusive o meu nascimento. Mas nós vamos ter esse artigo aí, cannabis sativa, como uma planta herbácea. Então, o Vavilov faz essa identificação da espécie e publica em 1951. Então, só para que a gente coloque como uma ideia ampla, uma ideia macro, uma ideia mãe. Quando eu trabalho com banco de germoplasma, eu quero trabalhar com variabilidade. Eu quero trazer toda essa variabilidade genética e estudar aqui. No nosso caso, quando eu digo solo mineiro, por que eu falo isso? E, na verdade, é uma ideia que a gente precisa de ampliar um pouco mais. Nós temos um colega aqui que é especializado na área de produtos do metabolismo secundário. O metabolismo secundário de plantas, que é uma área que eu trabalho também, eu trabalho com compostos bioativos desde 2001. Os compostos bioativos do metabolismo secundário são muito afetados pelo ambiente que a planta é cultivada. Então, se eu tenho uma planta cultivada em muita luz, muita temperatura, muita fertilidade, essa planta terá um comportamento. Se eu mudo esse ambiente, eu vou ter uma outra planta com outra composição e outra quantidade de produções. inclusive com possíveis novos compostos. É muito importante que a gente entenda isso. Então, a identificação, eu até algumas vezes brinco dizendo que cannabis é bem próxima de uva, naquilo que a gente poderia chamar de uma cannabis terroir, da gente conseguir identificar. E eu, além de ser mineiro, de ser professor da Universidade Federal de Viçosa, eu defendo a ideia de que Minas Gerais se transforme em um grande hub genético. Por quê? Em função da nossa grande variabilidade. Nós temos uma variabilidade de clima, de solo e de culturas. Nós podemos fazer aqui florescer as mais diversas, e vocês vão ver daqui para frente, as diversas possibilidades dessa planta. Então, estejamos muito atentos, e eu quero crer que, se Deus quiser, em julho, a gente já esteja com a liberação judicial finalizada, e aí nós vamos poder fazer esse cultivo, porque o nosso reitor, inclusive, estava na mesa de abertura hoje. E eu assumi o compromisso com ele, dizendo o seguinte, professor, eu não vou fazer nenhum cultivo fora da legalidade. pode ficar tranquilo em relação a isso. E até tomei essa providência, por quê? Todas as vezes que a gente entra em algum assunto que pode ter um viés ilegal, sempre surge alguém para dificultar a vida da gente. Então, eu brinco dizendo que, especialmente nesse assunto, a gente tem que ser mais real do que o rei. A gente tem que seguir rigorosamente a lei. E nós estamos com tudo pronto, já finalizamos o projeto dentro da universidade, todos esses parceiros são parceiros oficiais, a Canabrid, a Abicam, todos eles nós estamos trabalhando oficialmente com o reconhecimento da universidade, mas não foi um processo fácil. Só dentro da universidade foi um processo via CEI, que foi de A a W. só para conseguir área, foi de A a J13. Cada item desse é, no mínimo, um agregar de documento e novos questionamentos. Mas isso faz parte. Então, o que eu quero dizer para vocês? Partindo aí direto para a planta, que é o que nos traz aqui, olha que coisa maravilhosa. Já começando pela família. Família Canabase, esse é o nome científico da família, nós vamos ter só dois representantes. Cannabis sativa, hoje nós não temos mais Cannabis ruderalis, isso tudo hoje é subespécie. Fiquem tranquilos em usar apenas o termo Cannabis sativa. E, primo e irmão dela, nós vamos ter o Húmulos lúpulos, que é o que dá sabor à cerveja. E, automaticamente, a gente já pode pensar, inclusive, num primeiro produto, que seria a cerveja de Cannabis. Cerveja com Cannabidiol. E esse tipo de coisa existe também. Muito bem? Agora, uma coisa muito interessante, que foi comentada aqui, e a gente fica na expectativa de que alguém conclua. Observem o seguinte, o que vocês estão vendo aí? Isso aí é o conjunto de cromossomos desta planta. Nós vamos ter, então, nove pares de cromossomos autossomais, que são os cromossomos do metabolismo normal, e mais o cromossomo X e Y. Solon. Essa planta tem a mesma regulação sexual nossa. Outra coisa muito importante, que é essa foto. Esse é o padrão mais velho. Ele tem 4.700 anos antes de Cristo. Esse é um imperador chinês, chamado Imperador Jardineiro. Ele foi a primeira pessoa que relatou, que escreveu oficialmente o cultivo. Lógico que nós já tínhamos alguns relatos orais anteriores, mas esse foi o que escreveu primeiro. Agora, prestem atenção. 4.700 anos antes de Cristo. Isso significa que nós estamos beirando a um consumo oficial de 7.000 anos. Então, nós podemos dizer que cannabis tem o que nós chamamos de uma coevolução. O que é isso? A nossa espécie e a espécie cannabis, cannabis sativa, vai trabalhar de comum acordo. E é nessa coevolução que nós vamos formar os aceptores cannabidióis, CB1 e CB2. Ou seja, o meu organismo, quando eu consumo cannabis, ele identifica. Você está consumindo cannabis. Ao contrário, por exemplo, se eu estou comendo arroz, feijão, ou mandioca, ou trigo, para ele é simplesmente amido. Tanto que os nutricionistas trocam. Ah, faça isso, é alternativo, é sucedâneo, porque para o seu organismo é uma planta jovem. Nós consumimos arroz há apenas 3.000 anos. Isso é outro dia. Agora, quando nós falamos de cannabis, nós estamos falando de milhares de anos. Então, é muito importante que a gente leve isso em consideração para que a gente entenda que, quando a gente fala de cannabis, a questão de toxicidade, ela precisa de ser estudada detalhadamente. Nós temos aceptores, nós identificamos a planta para poder trabalhar. Essa é a ideia que eu estou apresentando para vocês aí, de um artigo que foi muito elogiado à questão de dois anos, num congresso internacional, mostrando como que, possivelmente, era a planta antes do cultivo humano. Então, vejam que é uma planta nascendo em qualquer lugar, sendo multiplicada pela alimentação animal. Depois disso, como a planta vegetava abundantemente, e ela produz um caule que pega fogo, na verdade, ele pega fogo com dificuldade, mas ele mantém o fogo, ele era muito utilizado, especialmente em noites frias. Agora, juntem a ideia. Galhos de cannabis pegando fogo. Vocês foram rápidos demais, não entendi o sorriso. Possivelmente com flor. É muito importante que a gente entenda o seguinte, por que o cigarro de cannabis funciona? Porque a base ácida dos cannabidiões, quando aquecida, ela passa para a fase ativa. Só que isso acontecia já nessas fogueiras. Então, nós vamos encontrar pessoas aqui fazendo meditações, encontrando com o seu divino, de onde vem a história do sagrado. Então, a gente precisa de ter um conhecimento um pouco mais amplo ao falar de cannabis. O que eu quero mostrar para vocês nesse mapa mundial? O que eu quero dizer para vocês é que a nossa cannabis é uma senhora onde o registro mais antigo acontece na região do Himalaia. Perfeito? E de lá, ela vai viajar para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Depois da nossa espécie, cannabis está entre as plantas mais difundidas do planeta. Do planeta. Então, isso não acontece ao acaso. Isso não acontece porque essa planta tem esse ou aquele. Não. É porque ela tem um conjunto de possibilidades. Muito bem? E no Brasil, ela aporta oficialmente, em grande estilo, na vela das caravelas. Se não fosse a vela das caravelas, que foi feita de cannabis, nós não seríamos, não falaríamos português. Mas, verdade. Ah, não, outra, já que você citou o sério, tem uma outra curiosidade. Na Bíblia diz o seguinte. É mais fácil um camelo passar num fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Há duas interpretações. E uma delas é que camelo era uma corda feita de fibra de cannabis, grossa assim, e por isso era difícil de passar no fundo da agulha. Então, aquela história do camelo é, na verdade, cannabis também. Então, estamos aqui, oficialmente, desde 1500, ainda que não soubéssemos. Só para que a gente possa começar a falar um pouquinho da variabilidade, essa é uma planta muito interessante, que é a cannabis subespécie ruderalis. Há relatos no norte do Maranhão da utilização dessa planta na redução de problemas durante o parto. Eu achei isso fantástico, porque não existe registro de como essa planta chegou naquele local. E eu estou falando de um local de difícil acesso. Não estou falando de São Luís. Eu estou falando do interior do interior do Maranhão. Mas nós temos mais coisas. Olha que coisa interessante. E aqui eu estou já deixando bastante claro para vocês, e existe uma confusão muito grande a respeito de o que é cannabis sativa e o que é cânhamo. A única diferença é por conta da concentração de THC. A planta, do ponto de vista genético, é a mesma, do ponto de vista de espécie, é a mesma. A gente não consegue identificar visualmente uma ou outra. Então, a única diferença, a gente faz isso por testes químicos, e no caso da legislação europeia, que eu estou colocando aí para vocês, é legislação europeia, é considerado cânhamo quando eu tenho uma concentração de THC, tetra-hidro-cannabidiol, abaixo de 0,2, sem efeito psicoativo. Perfeito? Sem efeito psicoativo. Se alguém resolver fumar esse negócio, só vai arranjar tosse. Só tosse, nada além. Olhem que coisa maravilhosa. E, na verdade, eu gostaria muito, ao longo dessa minha apresentação, de convidá-los para a seguinte reflexão. Imaginar que cannabis é somente o conteúdo de algum cigarro nos leva a um grau de desconhecimento tão forte que é quase criminoso. Muito bem? Então, aí eu estou mostrando para vocês, primeiro, agora, somente cânhamo. Vejam que planta maravilhosa. Isso é cannabis sativa. Pode chegar a quatro metros de profundidade. Essa foto é de um pequeno agricultor do Paquistão, e ele vai utilizar esse material para a produção de fibras. Desde cordas até roupa extremamente fina. Porque essa é a fibra mais longa, com maior flexibilidade, com maior conforto térmico que nós temos. Ela é 18 vezes mais longa do que o algodão. Perfeito? Além disso, se nós caminharmos um pouquinho mais, vocês vão ver essa parte de cosméticos, essa última ampola que está escrito REMP. Isso aí é com relação à Colômbia. A Colômbia só trabalha com cannabis para cosméticos. Por quê? É um super hidratante. É um renovador celular de dentro para fora. Ampliando, inclusive, a absorção de minerais. Nós temos diversas pesquisas mostrando a absorção, por exemplo, aumentada de selênio, de cobre, que são antioxidantes. Isso tudo a partir do óleo de cannabis. Mas, continuando um pouquinho mais, embaixo eu tenho tênis, e essa foto do meio é minha. Essa foto é curiosa, mas eu vou ser rápido, porque o professor fala muito, mas eu vou falar pouco hoje. Mas essa foto é minha. Eu estava em Praga, e nós chegamos na igreja do menino Jesus de Praga. E aí foi começar uma missa, só que a missa estava em Sérvio. Zero de entendimento. E aí eu saí andando, encontro uma loja de produtos chinês e comecei a ver as coisas. E uma mulher falou assim, você está procurando alguma coisa? Eu falei, não, só curiosidade. Ela falou, curiosidade? Ah, mas então vem aqui nesse quartinho. só tinha produtos de cannabis. Eu falei, não, aqui de fato é curioso mesmo. E aí vocês estão vendo essa foto, é minha? Isso é um lubrificante de camisinha. Por quê? Acredita, mas isso aqui não é comprovado cientificamente. Mas acredita-se que esse óleo aumente a inervação e automaticamente a sensibilidade. Está bom? Muito bem. Além disso, o próprio cannabis vai produzir óleo. O CBD, ele é produzido a partir do câniamo. Agora, vejam o seguinte. Ramp Crat. O que é isso? Isso é um concreto feito de fibras de cannabis. Isso tem um vinte avos do peso de qualquer tijolo. Isso é mais resistente do que aço. Imagina bem a gente construir. Imagina em casas populares feitas dessa maneira. Pode ser muito mais simplificado. E outra coisa muito importante. Nós tivemos agora o desastre de Brumadinho, com despejo de minerais tóxicos. O que a planta de cannabis pode fazer? Pode absorver isso, colocar todos esses produtos tóxicos nas suas fibras e nós emparedarmos. Fica fora do ambiente por pelo menos 50, 100 anos. E ainda transformamos um problema em uma solução. Então, a gente tem que parar e tem que raciocinar e a gente tem que ampliar o nosso conhecimento. Bom, entrando, então, na cannabis medicinal, aquela acima de 0,2 de THC, a grande fonte de THC, e nós fizemos uma pesquisa muito boa com a Universidade da Carolina do Norte, onde nós estudamos a planta nos mais diferentes setores, trabalhando com aproximadamente 400 mil compostos de identificação. Então, o grande produtor de cannabidiol está nas flores, nos tricomas. Vejam essas flores aí, maravilhosas, produzindo uma quantidade de óleo muito grande. Muito bem. Hoje, nós conhecemos apenas dois. Temos uma certa noção. Isso, conhecer, a gente não conhece bem, não. A gente precisa estudar muito. Mas fala-se muito de CBD e THC, que foram identificados, como eu disse para vocês, na década de 60. Aliás, a quantidade de coisa maravilhosa que aconteceu na década de 60 não está no gibi. Mas, quando a gente fala de cannabis, nós estamos falando de uma série enorme de cannabidiols, que são basicamente desconhecidos. Nós sequer nunca separamos para estudar. Nós não temos produtos com qualidade e com capacidade ou especificação farmacêutica para trabalhar. Mas eu coloquei aqui para vocês somente o CBN e o CBG. CBG é o composto mãe, de onde vai formar todos os cannabidiols. Perfeito? Bom, como eu recebi uma informação aqui que eu não entendi, não, sabe, professor? Faltam cinco minutos, mas é uma coisa que eu queria mostrar muito para vocês, o seguinte. Vejam, eu falei da coevolução e eu falei dos acceptores, dos receptores. Isso que eu estou mostrando para vocês é uma pesquisa que foi divulgada em 2022, mostrando onde nós temos acceptores de cannabidiols. Então, vejam, cérebros, olhos, tireoide, vias respiratórias superiores, coração, fígado, glândulas supra-renais, sistema gastrointestinal, ovários, útero, próstata, testículos, ossos. Isso para o CB1. Para o CB2, nós vamos ter no sistema nervoso periférico, olhos, coração, sistema gastrointestinal e ossos. O que eu quero dizer quando eu digo onde nós temos CB1 e CB2? Há áreas que nós temos que estudar. Se ocorre absorção, se ocorre identificação, por que ocorre? E se nós suplementarmos, como o Leandro comentou, o doutor Leandro comentou hoje de manhã, se eu tenho um endocannabinol, eu produzo anandamida, mas se eu tenho uma suplementação com um fitocannabinol, eu vou atender a esses receptores em diferentes locais. Então, muitos dos problemas que hoje nós temos de doença disso, daquilo, outro, pode ser vencido. E, para mim, essa aí é a grande, é o grande fator. É a composição da semente. Vejam o que essa planta tem. Isso é semente. Vitamina C, D, E, K, A, B1, B2, B3, B4, antioxidantes a partir de clorofila, taninos, ômega 3, ômega 6. Ela é uma riquíssima fonte de fósforo, magnésio, cálcio, manganês, zinco, ferro, além de ácidos oleico, palmítico, linolênico e linolênico. Linoleico e linolênico. Só uma curiosidade. Eu estava falando a respeito de cannabis em abril do ano passado, e aí eu citei, esse artigo tinha sido recém publicado. E eu falei, olha, só da gente prensar a semente de cannabis, você tem uma barra de cereais na mão. Em agosto, eu fui falar na UFG, fui dividir com um sujeito que estava vindo dos Estados Unidos. E ele queria saber com quem ele ia dividir. Então, ele assistiu minhas palestras online. Só que ele é dono de uma empresa nos Estados Unidos e no Paraguai. O que ele fez? Mandou fazer a barra de cereais. Quando, durante a palestra dele, ele me entregou e falou, professor, essa ideia é sua. A única coisa a mais que eu coloquei foi mel. Então, é interessantíssimo. Vejam. E, de novo, eu volto para dizer o seguinte. É possível reduzirmos cannabis a um cigarro? A gente tem que fazer um esforço muito grande para que isso aconteça. Só para que a gente tenha um relato final, só de canabinoides, são 140. Nós conhecemos alguma coisa de dois, CBD e THC. O que essa planta nos reserva, meus amigos, não está no gibi. Está bem? Bom, nós temos aí 24 estados que já têm projetos de lei querendo estabelecer a utilização segura. E, automaticamente, Minas Gerais já está aqui em tramitação. Esse solo mineiro é muito bom. Não é isso? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu acho que o que eu quero dizer é que, quando a gente trabalha com um banco de germoplasma, nós queremos acumular toda essa variabilidade, caracterizar essa variabilidade para ofertar para a nossa sociedade plantas com produção confiável, estável, para que possa servir de estudo para os demais profissionais da área. Essa, então, é a nossa ideia principal. E muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Derli José Henrique da Silva. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da deputada Andréia de Jesus. Dando sequência, passamos a palavra à senhora Michele Alves Monteiro, pesquisadora da Fiocruz, possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisador em saúde pública e chefe do Laboratório de Medicamentos Cosméticos e Saniantes da Fundação Oswaldo Cruz. Coordena o projeto Desenvolvimento e Validação de Metodologia para a Determinação de Cannabinoides em Produtos à Base de Cannabis para Fins Medicinais com Proposta de Inclusão na Farmacopéia Brasileira. Passamos a palavra à senhora Michele para a sua apresentação. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite da deputada Beatriz Serqueira, também faço cor aqui à deputada Andréia de Jesus e a todos os parlamentares que propuseram esse debate público com um tema muito importante, que é sobre a cannabis para fins terapêuticos. É assim que eu aprendi com um pesquisador na Fiocruz, que hoje está no Ministério da Saúde, e é assim que eu gostaria também um pouco de falar. E também agradecer a minha instituição, porque, na verdade, o convite foi diretamente vinculado à presidência da Fiocruz, na qual me indicou para estar aqui falando um pouquinho das pesquisas que nós estamos desenvolvendo. Então, a Fiocruz é muito grande, eu sou lá do Rio de Janeiro, mas, como vocês sabem, tem Fiocruz aqui em Minas Gerais, que é o Instituto Reni Rachu, mas eu sou de uma unidade chamada Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o NCQS, que é um dos laboratórios oficiais no âmbito público da Anvisa. Então, também tem muito papel similar com o que a Funed aqui de Minas Gerais faz, só que a Funed acaba sendo um laboratório do Estado de Minas Gerais, e nós atuamos no âmbito federal. Vamos lá, lá vai eu. Vem rolar. Vamos lá, já teve a minha apresentação, então, vou falar um pouquinho do que a gente está desenvolvendo lá no laboratório desde 2020. Na verdade, a gente inicia esse projeto, não só o desejo de trabalhar com a Cannabis, na verdade, ela vem desde 2017, 2018, junto com a professora Virginia, que nos procurou à época, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também, que ela também foi, na época, contactada por algumas associações para estar trabalhando, só que, infelizmente, naquele momento, a gente não pôde ajudar, e a gente, em 2020, a gente conseguiu um projeto aprovado na própria Fundação Oswaldo Cruz, que a gente conseguiu, de fato, avançar nas nossas pesquisas. Mas, como eu falei, nós somos vinculados também à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e, com isso, até o doutor Leandro, que a gente já teve uma conversa recente, eu vou falar um pouquinho depois de vocês, da Amami. Então, a gente, em 2019, também, a gente, ali, conversando um pouco com a Anvisa, também, sobre a preocupação, na verdade, de, desde 2017, que foi o primeiro medicamento aprovado, que é o Mevatil, até o doutor Leandro mostrou também, sem nenhum interesse aqui, também, de expor aqui um único medicamento, que, conhecido mundialmente como Sativex, e, quando chegou aqui no Brasil, mudou o nome, e também da questão das associações. Então, muitas associações aí. A gente vai à Anvisa também discutir, tentar um financiamento de um projeto, mas, ali, naquele momento, não aconteceu, mas, quando a gente tem, na verdade, a publicação da RDC 327, 2019, lembrando que, naquele momento, a Anvisa, ela cria uma nova categoria, que é o produto de cannabis, onde essas indústrias, elas têm uma autorização sanitária por cinco anos para estar comercializando esses produtos, porque não tem nem a segurança e a eficácia comprovada. Mas, o que é importante a gente também destacar nisso tudo, deixa eu passar aqui, que eu vou falando, e não estou passando. destacar nisso tudo, que, na própria RDC 327, 2019, tem uma sessão. A quarta sessão, ela tem um capítulo especial sobre o controle da qualidade. Então, hoje, se a gente for ver, aí eu não posso considerar como medicamento, de uma forma geral, produtos de cannabis é o único, vamos dizer assim, que tem, que é um produto para fins terapêuticos que tem a garantia de se ter um controle da qualidade, para garantir a qualidade desses medicamentos. Então, quando essas empresas elas querem ou produzir, ou distribuir, ou comercializar, ela tem que fazer uma análise também de um laboratório privado ou que tenha, não necessariamente é privado, porque também tem alguns laboratórios da universidade que tem autorização pela Anvisa, o chamado Reblas, que é a rede brasileira, que pode fazer algumas análises, e para a cannabis a gente tem, só tem conhecimento de alguns privados, apresentar esse laudo também analítico e todas as documentações lá que a Anvisa exige, e também, depois, o INCQS é o responsável por um monitoramento que a Anvisa faz pós comercialização. Então, hoje, nós somos o único laboratório no Brasil que faz parte deste monitoramento. Então, já está assim, muitos produtos já sendo autorizados. Alguns são autorizados, mas ainda não estão tendo a comercialização. Se vocês forem lá no hall da própria Anvisa, vocês vão ver lá que a Fiocruz já tem autorização, através de Farmanguinho, mas a gente ainda não está produzindo CBD, mas já existe essa autorização. Então, eu trago aqui o produto registrado, eu fiz uma atualização tão recente, essa semana ainda, que eu encontrei o valor de R$ 4.300. Então, assim, quem consegue comprar um medicamento hoje? A maioria da população brasileira. Tudo que já foi falado aqui na parte da manhã. Então, com todas as, digo, as igualdades sociais que nós temos no nosso país, que, com certeza, aqui no estado de Minas Gerais não é diferente. tem essas alternativas, que são as próprias associações, eu não vou ficar aqui falando, porque as associações já falaram também, e tem aqui o tempo também, eu preciso seguir. Trouxe aqui algumas das associações, óbvio que tem muito mais associações no país, a Ama-me está ali também, na fotinho, ele também presente, que é uma das pioneiras na associação no Brasil. Os produtos, por não serem registrados como medicamentos, como eu já falei, eles têm um prazo de autorização, acho que eu já estou falando rápido demais, porque eu já estou até bem mais acelerada do que a própria apresentação, estou só acelerada mesmo. Deixa eu passar aqui o que eu já falei. Só que esses produtos, como eu falei, eles precisam passar por esse controle da qualidade. E a gente, enquanto um laboratório oficial, a Anvisa, ela tem as suas resoluções. Então, a gente tem que seguir, geralmente, as metodologias que estão presentes, que são chamadas monografias, na farmacopéia brasileira, ou as farmacopéias, algumas farmacopéias do mundo, que a Anvisa autoriza. Porém, não há metodologias metodologias de canabinoides nas farmacopéias, nas farmacopéias. Então, a gente precisou desenvolver essa metodologia, e é o que a gente está fazendo. Então, a gente, enfim, conseguiu, em 2023, o projeto com a Anvisa. Ele dura dois anos, esse projeto, que ele tem a finalidade de a gente estar desenvolvendo essa metodologia e também fazendo o monitoramento desses produtos. Aí, como eu falo, são os produtos que são comercializados. O doutor Leandro trouxe também a RDC, que dá autorização também para que as pessoas, de forma individual, façam as importações. Por exemplo, esses produtos, a gente não monitora. Então, a gente não sabe também como é que está a qualidade desses produtos, porque acaba que a Anvisa entende que isso é um uso individual. Então, a pessoa vai lá, ela vai comprar um frasco e acaba não tendo, vamos dizer assim, entre aspas, uma sobra para que a gente lá no laboratório possa estar analisando essa qualidade. Mas, a gente desenvolveu essa metodologia, sempre visando aqui, aí tem essa figura 1, a estrutura química. O doutor Derli também, ainda não citei ele, a gente lá na Fiocruz, a gente tem um grupo que, como eu falei, a Fiocruz é bem diversa, que também está atuando na questão da cannabis, de como a instituição vai estar tratando desta temática de uma forma muito mais institucional. Há pouco tempo, nós tivemos uma reunião com o doutor Derli e que foi maravilhosa. Então, a gente, com certeza, em breve seremos parceiros aí. E a gente também olhou quais são os principais canabinoides. Então, a gente pensou ali nos dois principais, que é o CBD e o THC. O próprio doutor Derli anteriormente falou sobre as formas ácidas, na verdade, o que está lá na planta são as formas ácidas. Então, o CBD-A e o THC-A. A gente também pensou no canabinol, que é um produto de degradação do THC e do canabigerol. Então, isso foi o nosso foco principal, primeiramente, das nossas análises. E, depois, a gente conseguiu ter acesso a alguns outros padrões que, além desses cinco, se não me engano, que eu falei, a gente conseguiu chegar a 11 canabinoides, que são outras formas ácidas também, e outros metabólicos também, que a gente achou que seria importante a gente estar desenvolvendo essas metodologias. Outra questão também que a gente vem, que a gente ainda não iniciou no laboratório, mas agora a gente vai começar a trabalhar, são a questão dos terpenos. Então, com conversas com alguns neurocientistas, porque eu sou química industrial, então a importância também de alguns terpenos ter ações farmacológicas. Então, ele está ali, no óleo, no espectro, muitas das vezes, então a gente também está começando a equipar o laboratório para que a gente possa também começar a fazer as análises de terpenos nos extratos, nos produtos, enfim. E uma das provocações um pouco aqui do debate público, quais são os desafios. Então, hoje, para a gente, a questão do desafio, óbvio, em primeiro lugar, eu até dando ali, inicialmente, uma conversa com a TV, aqui da Assembleia, que eu falei, um dos grandes desafios é o investimento. A gente, sem investimento, a gente não consegue fazer absolutamente nada. E trabalhar com a cannabis, aí eu falo, no controle da qualidade da cannabis, é caro. E eu trago esse exemplo aqui, não está muito visual, mas é uma cotação que a gente fez de alguns canabinóides, vocês podem olhar aí dois, quatro, seis. Tem seis canabinóides que nós fizemos a cotação, que são todos importados, e eu só pedindo um frasco, tá, gente? E, geralmente, é um ml, é 10 miligramas, 25 miligramas, tá? Aí, o total, quase 20 mil reais. Quase 20 mil reais, só considerando uma unidade. E não só isso, são valores caros e, muitas das vezes, demora a chegar no laboratório. Por exemplo, eu, desde o ano passado, com esse projeto da Anvisa, a gente fez uma compra e que, não, vai chegar em três meses, vai chegar em quatro meses, acabou 2023, nada. Aí me deram uma atualização, agora, em fevereiro, não, vai chegar em fevereiro, chegou semana passada no laboratório. Então, assim, a gente também depende muito disso também, de que a gente precisa fortalecer a nossa farmoquímica, a gente tem debatido muito isso no Brasil, principalmente depois da pandemia da COVID-19, a gente precisa estar fortalecendo a indústria farmoquímica no nosso país para que a gente não fique dependendo também dessas importações para que esses padrões cheguem, para que a gente possa também estar fazendo as análises. Aí, só estou falando de padrão, mas isso aí também pode ser de insumos farmacêuticos ativos, aí, no caso, a IFAV, porque é um ativo vegetal. Então, a gente precisa também estar fortalecendo a nossa indústria de uma forma geral para que a gente, tanto a, no caso, instituições de pesquisas, consigam desenvolver o seu trabalho na maior agilidade possível. E esse aqui é um trabalho, já que a gente conseguiu publicar na Química Nova, uma nota técnica, que a gente fez esse trabalho, desenvolvimento de metodologias para determinação de canabinoides em produtos à base de canábis para fins medicinais. Então, é uma publicação aberta da Química Nova. A gente tiver também a curiosidade de ver esse nosso trabalho também, que a gente publicou. Então, lá tem toda a metodologia que nós desenvolvemos e validamos. E a gente agora está num processo de encaminhar para que a gente possa estar implementando essa metodologia na farmacopéia brasileira. A farmacopéia brasileira, ela está com o projeto de ter a sétima edição. Então, a gente está correndo lá no laboratório para que a gente faça essa implementação logo da metodologia, para que sirva também de referência para o nosso país dessa nova metodologia. E por que isso, gente? Porque é importante... Eu lembro bem no início, quando a gente iniciou o programa de monitoramento, lá em 2020, porque, na verdade, o programa de monitoramento começa em 2020. A gente só tem um projeto mesmo, o recurso financiado pela Anvisa em 2023. Então, desde 2020, o INCQS, a Fiocruz, que financiou esse nosso programa de monitoramento. E eu lembro que, nessa primeira conversa que nós tivemos, a INCQS, a Anvisa e a indústria, que foi uma das primeiras indústrias que tiveram o seu produto de canábis sendo comercializado, a indústria falou assim para a gente, porque a gente tentou uma conversa de forma com que a indústria pudesse disponibilizar esse produto de forma voluntária. Aí a indústria falou assim, eu mando no maior prazer para vocês o que vocês precisarem, porque, para a gente ter uma análise do INCQS da Fiocruz, garantindo a qualidade do nosso produto, isso é fundamental. Mas eu, nunca, porque eu tenho a minha via militante, deputada Beatriz Sequeira, então, eu sempre militei e quero muito que eu consegui, que daqui a pouco eu vou falar isso, é conseguir recursos e fomentos para que a gente pudesse ajudar as associações. Não tem as associações, mas a gente também tem, e como foi falado aqui, é os próprios produtores que produzem de forma individual, que tem autorização e de forma individual, e que também fazem a produção de seus extratos. Então, sempre lutei que lá o nosso laboratório tivesse uma verba que a gente pudesse estar dialogando com as associações e com esses produtores. por quê? Porque, então, não faz sentido a gente estar fazendo saúde pública, não faz sentido a gente estar só fazendo para um produto que a gente sabe que é para uma pequena parcela da população brasileira. Então, esse é só mais ou menos um esqueminha da nossa metodologia. A gente faz uma extração, extrações de líquido-líquido com solventes químicos, depois a gente passa por um processo de centrifugação, filtra, vai para um vai, como recipientes em pequenininho, e vai para um cromatógrafo. Eu gosto muito também, eu falei só dos padrões, mas não só é isso. Lá no INCQS, nós somos um laboratório de referência no controle da qualidade de medicamentos da Organização Mundial da Saúde. Nós somos pré-qualificados pelas boas práticas de laboratório da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem que também manter a nossa qualidade no laboratório. Então, a gente precisa ter os equipamentos calibrados, qualificados, com os padrões todos com prazo de validade, dentro do prazo de validade. Então, isso tudo gera um gasto enorme, além de todos os padrões que eu falei aqui. Não só isso, reagentes, solventes. Então, isso envolve todo um gasto muito grande que a gente faz até para manter essa qualidade nos resultados analíticos que a gente produz. Mais um exemplo aí, de forma geral, muito mais esquematizado, que eu fui bem bem rápida ali. Então, esses são os passos também das análises que a gente faz. E, como eu falei, do monitoramento. Então, o monitoramento analítico de produtos da cannabis e medicamentos contendo CBD e THC. Então, a Anvisa, hoje, tem esse programa de monitoramento lá com a gente, com o olhar só no CBD e no THC. Mas essa é uma demanda da Anvisa, mas eu acredito, e muito, que a gente precisa não só olhar para o CBD e o THC, a gente precisa estar fazendo as análises microbiológicas, nós precisamos fazer as análises de agrotóxicos, nós precisamos fazer as análises dos metais pesados, das micotoxinas, porque, se tiver algum desses outros elementos químicos e microbiológicos, às vezes, você está tratando um paciente por uma determinada ação e você está gerando um outro problema. Porque, lembrando, agrotóxico, ele é cancerígeno. Metais pesados, dependendo, ele é cancerígeno. Então, a importância disso também, de eu fazer um olhar muito mais real do que possa ser o risco também para a saúde. Não só pensar de que, olha, que o nufrástico declarado, ele diz que eu tenho 20 miligramas por ml de CBD e, quando eu vou fazer a análise, eu tenho lá os 20 miligramas de ml de CBD. Ok. E quais são os outros riscos que também pode gerar para a saúde pública? E a gente também precisa estar vendo isso. E, então, queria citar aqui a que a gente, enfim, com muita luta, a gente conseguiu uma emenda parlamentar com a deputada federal Sâmia Bonfim. Ela é do pessoal de São Paulo, mas ela abriu um edital onde contemplou também algumas ações nacionais. E a gente já teve algumas conversas com algumas associações. Por isso, como eu estando aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, então, a gente teve uma conversa com a Amami, então, foi uma conversa muito, muito legal, assim, muito, que nos deixou todo, tanto lado, da Amami quanto da gente da Fiocruz, muito emocionados, porque é uma parceria que eu tenho certeza que vai dar sucesso. Eu gostaria muito aqui em público falar para o doutor Eduardo, o Anderson está aqui, eu não sei quem mais estava na reunião da Amami, do quanto que nós fomos superacolhidos também, então, de manhã, falaram da questão também da garantia da qualidade, dos extratos, da cannabis, e assim, a Amami faz isso, como muitas outras associações que a gente já conhece, pagam por esses laboratórios privados para garantir essa qualidade, mas só que é caro. Aí, de novo, o que o doutor Eduardo falou, a gente é uma instituição pública, a gente não tem fins lucrativos, o que a gente faz de verdade é para garantir. a saúde pública. Então, foi uma conversa que, além de a gente estar fazendo essa análise para eles, a gente também já teve outras propostas, como estudo de estabilidade, eu prometo que eu volto com mais calma para a gente conhecer lá a Amami, e isso que a gente também vai fazer. Então, acho que é importante ter, sim, esse projeto de lei, como já foi colocado aqui, como alguns outros estados já estão tendo, o estado lá do Rio de Janeiro já fez, não só o estado, o estado foi depois, mas uma cidade lá, o município de Búzios, começou com a aplicação, com a oferta do Cannabidiol para o SUS, só que a gente também precisa fazer essa unidade. Vamos ver como é que está essa qualidade, vamos garantir, vamos ofertar, sim, medicamentos de qualidade, produtos de Cannabis, óleos de Cannabis de ampla qualidade. A gente também, aqui eu falo, em nome do meu laboratório, onde eu posso estar falando, que a gente se coloca também à disposição para qualquer parceria, para qualquer ajuda, para qualquer apoio que a gente está aí, porque a gente entende e sabe o quanto é importante o uso da Cannabis. Eu falo por experiência própria, porque minha mãe também utiliza o extrato de Cannabis e eu sei o quanto ela melhorou e muito com o extrato. Eu falo, eu brinco, que minha mãe está on, minha mãe voltou, então, sei da importância dessa utilização também e também até enquanto uso pessoal da minha família. Essa é a equipe do laboratório que a gente não faz nada sozinha. Eu sou só a porta-voz, eu sou a pessoa que segue lá, que faz parte do laboratório, estou como chefe, coordeno essas pesquisas, mas esse grupo maravilhoso que leva também todo esse trabalho que nós fazemos para uma qualidade, como é um laboratório de medicamentos, dos medicamentos que nós fazemos partes no monitoramento, porque a gente não só trabalha com a Cannabis, mas também com outros medicamentos. Muito obrigada, eu agradeço a minha instituição, a Fiocruz, a Anvisa e ao CNPq, e aqui a Assembleia do Estado de Minas. Eu deixo o meu contato, qualquer coisa, eu sou uma pessoa extremamente acessível, eu sou aquela pessoa que luto também, é muito, não é à toa que eu também sou sindicalista, faço parte do sindicato da Fiocruz e acredito muito em uma saúde pública de qualidade e que, de fato, a gente precisa lutar. De novo, eu vou falar, igual o doutor Eduardo falou, que a gente também está aqui como aprendizado, não é só o Cannabidiol, que o óleo, que a Cannabis esteja também no hall da Rename, na lista de, na relação de medicamentos estratégicos fornecidos pelo SUS e que também olhem, de fato, todo o trabalho que as associações têm feito ao longo desses anos, porque, se não é esse trabalho feito pelas associações, como aqui já foi falado, a gente não saberia o quanto essas famílias que precisam muito desse óleo não conseguem ter o acesso, eu não sei como seria se dependesse para gastar, como, por exemplo, um que eu falei aí de 4.300 reais. Então, vivo o SUS e vamos lutar que, de fato, aí, na Assembleia, que o Minas Gerais possa estar fornecendo isso de forma gratuita no SUS aqui do Estado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado à senhora Michele Monteiro e teremos agora a participação dos debatedores da terceira mesa. Passamos a palavra ao senhor Joaquim Maurício Duarte Almeida, farmacêutico com mestrado em botânica e doutorado em ciências dos alimentos na USP, professor associado no curso de farmácia na Universidade Federal de São João del Rey. Tem experiência em produtos do metabolismo secundário vegetal, em especial a identificação, purificação e quantificação de compostos fenólicos e canabinoides. Desenvolve projetos de inovação no cultivo de espécies no modelo in vitro para obtenção de canabinoides. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo... Sim, sim. Ok. Obrigado, obrigado. Então, eu agradeço o convite do pessoal e dos parlamentares. Você bem sintético, porque ele falava que eu tinha 10 minutos, então eu, como paulista e como TDAH, então eu tendo a falar rápido e bem objetivo. Bom, eu sou da periferia de Diadema, lá de São Paulo, periferia de São Paulo, e minha mãe, já que falava tanto em mãe aqui, minha mãe sempre falou, menino, não se mexa com drogas, não mexa com drogas, que isso não vai levar você a lugar no rio. Bom, estou aqui em Ríneos Gerais agora, quase cheguei em Belo Horizonte para participar do debate com vocês aí, então acho que eu cheguei um pouco longe. Então, enquanto ainda não coloca a minha apresentação, eu vou falando um pouquinho de mim. Poderia colocar a minha apresentação, por favor? Acho que ainda não colocaram a minha apresentação. Ok. Então, eu vou falando um pouquinho de mim aqui e também um pouquinho de como que eu cheguei na cannabis. Então, já contei para vocês que a minha mãe falou para não se envolver com droga. Então, para mim, maconha era droga e eu nunca quis me envolver com isso. Pois bem, eu tentei seguir carreira na área acadêmica, fiz curso de farmácia, depois fiz meu mestrado, meu doutorado, como já foi falado no Manaus. Mas como... Ah, isso, obrigado. Mas como eu ainda tinha uma ideia de plantas medicinais para a saúde, eu gostaria que ele servisse para algum fim ainda medicamentoso. Então, a minha ideia era tentar extrair compostos de plantas medicinais para virar um medicamento, como todo farmacêutico que ele quer ter o objetivo de curar alguma pessoa. nesse meio tempo do meu mestrado, doutorado, lá na USP, nasceram os meus filhos, né? Então, o meu primeiro filho nasceu com o transtorno do autismo, do espectro autista. E, logicamente, eu como farmacêutico, minha esposa também farmacêutica, a gente queria curar algum medicamento para tratá-lo, para poder tirar os sintomas, tirar os principais problemas que toda criança autista tem. bom, e aí, seguindo o meu doutorado, na área de ciência de alimentos, da UMSP, eu vi que ali não tinha muita perspectiva para eu tentar descobrir isso. Eu tinha que estudar plantas que atuavam no sistema nervoso central. Aí, o próximo slide, por favor. Eu, por aí, eu fiquei sabendo que tinha um grupo na Unifest que era o professor Carnini e o seu grupo. Então, acho que não foi falado dele aqui, eu acho que eu não escutei falar dele aqui, mas foi um cientista de ponta aqui no Brasil. Foi um dos maiores incentivadores da maconha medicinal. Então, como não foi falado dele, eu acho que não foi falado dele, eu gostaria de só relembrar que o professor Carnini, falaram de vários pesquisadores aí, mas assim, ele foi um dos que mais incentivaram o uso medicinal da cannabis, que até então era só drogas de abuso. E o professor Carnini, na década de 80, fez o primeiro estudo do Cannabidiol, junto com o Rafael Michula, sobre o Cannabidiol para uso em epilepsia. Então, ele já tinha a ideia que aqueles compostos que tinham na cannabis poderiam virar algum medicamento algum dia. Pois bem, e eu fui trabalhar justamente com o professor Carnini, mas não com o Cannabis, não era meu interesse trabalhar com o Cannabis, meu interesse era trabalhar com plantas que pudessem resolver o problema de autismo, porque eu queria ver se conseguia adotar meu filho e outras crianças que eu conheci que tinham a mesma patologia. E um dia, eu descobri uma planta em Madagascar que poderia ser usada para esse fim. E aí, o professor Carnini, ele não era tão acessível, ele estava comandando a vigilância sanitária, ele estava em Brasil o tempo todo, então, eu dificilmente tinha contato com ele. Mas toda vez que ele vinha para São Paulo e estava com a gente, era assim, maravilhoso, ele tratava a gente lá como verdadeiros cientistas e abria a nossa mente para o mundo. e uma dessas conversas com o professor Carnini, eu falei, ah, eu tenho um filho, tem autismo, eu estou vendo uma planta lá em Madagascar, só que é difícil conseguir essa planta. O que o senhor acha? Você acha que poderia ser usada essa planta? E aí, como aquele ditado, quem só tem martelo, quem só tem martelo, todo problema é prego. Aí, eu soco a gente, você já pensou em usar maconha? Isso já há mais de 10 anos atrás, acho que nem se pensava ainda em usar canábis para esse fim. E eu falei, não, ele é doido, eu não vou usar maconha no meu filho, né? Tudo bem. Aí, deixei de um tempo, mas conversando com a minha esposa, ela começou a pensar justamente nisso, falou assim, olha, quem sabe tem algum fundamento, né? E aí, em 2014, aí o próximo slide, por favor, a Anvisa liberou o uso do canabidiol, né? Começaram a liberar a importação dos medicamentos. E aí, a gente fez as primeiras importações de ampoula, desse rempe-óleo, que era o mais conhecido na época, o que era usado, e a gente fez a importação. Bom, como já foi falado, né? Lá, 200 dólares, né? A ampoula, isso está em oferta, porque era 350, geralmente, a ampoula. E aí, eu fiquei pensando, falei, isso aqui é complicado, é muito caro, como é que a gente vai fazer? Isso demora para chegar, né? E como é que a gente vai fazer para tratar o menino com esse negócio aqui, né? E aí, eu fiquei pensando, falei assim, pô, por que a gente não pode produzir aqui no Brasil? Por que a gente não pode fazer aqui no Brasil? E aí, com essa ideia, aí eu já estava aqui na Universidade Federal de São João Belrei, aqui em Divinópolis, e aí eu fiquei pensando, será que a gente não consegue fazer um projeto aqui na UFSCJ para a gente cultivar isso, para a gente trair esses compostos de um meio controlado? E aí, eu não era professor Cardini, que aí veio um outro ditado, né? O professor Cardini, ele tinha vários ditados, ele era muito bom nessas histórias, e ele falou assim, ó, primeiro se cria o problema, depois você arranja a solução. E aí, eu tentei fazer isso, né? Falei assim, eu não vou criar problema, não vou plantar isso em casa, porque eu vou ser preso, né? Eu tenho um monte de problema, a minha universidade vai me mandar embora, eu preciso dar um jeito nisso, né? E aí, eu tentei ver pelos meios legais, então, eu comecei a ver quem poderia me dar autorização para cultivar. Procurei um juiz aqui em Divinópolis, né? O doutor Marcelo Salgado, e ele falou, ah, eu posso te arranjar um pouquinho de maconha aqui, falo com o delegado, eu te arranjo lá, você faz a extração, mas, ó, é só um pouquinho. Aí eu falei, mas isso aí não vai dar certo, essa maconha pode ter um monte de coisa, eu acho que eu não vou conseguir isso. E aí, no próximo slide, por favor, eu, nesse meio tempo, eu pedi as autorizações da Anvisa, que eu achei, é quem poderia me dar sementes, meios de cultivo e tudo mais. E aí, a primeira autorização, depois de muita batalha, muita, assim, insistência, em 2016, saiu a primeira autorização da Anvisa, para que a gente pudesse fazer o cultivo e adquirir as sementes para o cultivo aqui no nosso laboratório. Então, a UFSJ foi a primeira do Brasil, aqui em Minas Gerais, né, está despontando aqui, foi a primeira do Brasil a conseguir uma autorização para cultivar a canábis, né, e aí, todos os anos seguintes, vocês podem ver que eu deixei todas as autorizações, até do ano passado, que é a mais recente, eu tenho conseguido a autorização para comprar as sementes, cultivar meus projetos e também adquirir alguns materiais. Até agora, a minha antecedora, falou que ela comprou os padrões, que ela comprou, demora para chegar, eu também, eu comprei os padrões recentemente, chegaram no começo desse ano para poder fazer as análises, né. Então, os materiais que eu tenho adquirido é tudo com autorização, tudo com autorização da Anvisa, eu tenho toda a parte de circuito de vigilância aqui no laboratório, inclusive, estou aqui no laboratório nesse momento, eu vim aqui para gravar especialmente aqui no meu laboratório, hoje, excepcionalmente, meus alunos estão aqui, mas eu, desde 2016, eu tenho feito esse cultivo para poder justamente tentar descobrir como é que eu posso fazer meios biotecnológicos para obter esses canabinoides. O próximo, por favor. E aí, vem o dilema, né, eu tinha autorização, mas eu não tinha sementes. E importar semente, agora a gente falou dos padrões que são super caros, as sementes também são super caras. Cada semente é em torno de seis livros, seis dólares, por aí. Então, um pacotinho de sementes é muito caro. E para importar demora. E qual empresa que a Anvisa autoriza importar sementes? Então, cada vez complica mais, mas eu sou brasileiro, não desisto nunca, inclusive saí até na Globo aí, eu estava na Globo outro dia, no Jornal Nacional, já faz um certo tempo, mas justamente, graças a Deus, não fui preso, por plantar uma paninha no laboratório, mas eu estava dando uma entrevista porque eu resolvi fazer uma vaquinha. Eu não, meus alunos resolveram fazer uma vaquinha para poder a gente comprar materiais para o laboratório, porque a gente não tinha nada. Vocês vão ver aqui no primeiro pote com papel alumínio, assim, bem precário o nosso começo aqui na Universidade, Federal me deu todo apoio, a Federal São João Del Rey, o Campos Divinópolis, os diretores daqui, me deram um laboratório, me deram infraestrutura aqui, mas assim, eles também não têm dinheiro para poder ficar bancando as minhas pesquisas, ainda mais uma pesquisa que não tinha ainda muito o que pensar dela ainda, que era plantar maconha no laboratório. E por ironia do destino, não fui preso, mas eu tive auxílio de algumas pessoas da polícia mesmo. Vocês estão vendo aí do lado as sementes, de onde que eu peguei as sementes? Sementes do tráfico. Eu, com uma conversa com um delegado aqui regional, a quem eu agradeço até hoje, doutor Leonardo Pio, justamente ele e o doutor Marcelo Salgado, que é outro juiz, me autorizaram a eu pegar essas sementes de cannabis para usar para os primeiros testes. Então, minhas primeiras, meus primeiros cultivos que eu tive aqui no laboratório, que vocês estão vendo aí, são com sementes do tráfico. Não é a melhor coisa, não é como já foi dito, a gente não sabe da origem da espécie, não sabe muita coisa, mas foi assim que eu consegui fazer muito das minhas pesquisas, até conseguir sementes que eu consegui sim importar. O próximo, por favor. E, através desses trabalhos, então é bom a gente mostrar os resultados também. No meu resultado, eu tive patentes, junto com meus alunos, junto com meus colegas aqui do laboratório, a gente conseguiu várias patentes, pelo menos três patentes só na parte de cultivo, na parte de estabilidade do material para poder fazer a avaliação dele, a extração, e publicações até de artigos científicos. Então, a gente começou já a publicar artigos, assim, primeiramente, a gente queria guardar o segredo industrial para poder ninguém se apropriar dele sem, assim, contactar a gente também. Então, a gente depois começou a publicar artigos. Inclusive, a sublinha aqui, esse amarelo, era uma perita da Polícia Civil. Então, a nossa parceria com a Polícia Civil foi muito boa, muito produtiva, inclusive a Paula, que foi a minha aluna de mestrado aqui. Então, assim, a parceria com a Polícia foi bem benéfica, porque a gente trocava sementes e também fazia também uma qualificação do pessoal. O que é importante, a gente não pode ficar só no banco na universidade, a gente também tem que formar as pessoas. aqui a gente não faz só pesquisa, aqui também a gente forma pessoas, né? E isso foi importante. E aí, eu destaco lá embaixo, nas patentes, assim, muitas coisas aqui, eu ponho a FAPEMIGA embaixo, né? Aí vai uma crítica minha aqui, me desculpe, assim, depois se for o pessoal da FAPEMIGA, a gente pode conversar, mas minhas patentes vão todas com a FAPEMIGA. só que ela não entrou com nenhum real nas minhas pesquisas. Então, eu não tive apoio nenhum. Graças à minha universidade, a Universidade Federal de São João Europeia, a diretoria e tudo mais, que eu consegui fazer os materiais suficientes e o apoio da Polícia Civil que eu consegui fazer o meu cultivo. Mas eu não tive apoio da FAPEMIGA. E aí, vocês podem me perguntar, mas por que você não entrou naqueles editais que tem na FAPEMIGA? O próximo, por favor. Próximos lá? Isso aí. eu, desde 2016, eu tenho entrado com projetos lá na FAPEMIGA na parte de canabinoides. Até eu gostaria, depois, o doutor Dery e meus colegas que falaram aí depois, que são das universidades, se eles conseguiram algum financiamento pela FAPEMIGA para poder ajudar nos projetos de pesquisa dele. Ou sou eu que tenho problema com a FAPEMIGA, meus projetos não são bem escritos ou algum problema que eu tenho lá na FAPEMIGA, ou é um preconceito dos próprios colegas da gente que julgam nossos projetos. Então, eu fico com essa dúvida se é isso, né? E no próximo slide, por favor, eu achei que não é um problema comigo, porque eu tenho publicado, eu sou uma pessoa produtiva, inclusive eu aprovei um projeto recentemente, só que como eu tenho que ter um plano B, eu não posso ficar assim na merced de aprovarem projetos que eu acho polêmico, ou eles acham polêmico, eu também trabalho com própolis, e eu aprovei um projeto de quase 180 mil reais com própolis, e graças a ele eu também consigo comprar muitas coisas para o laboratório e trocar minhas pesquisas aqui também. Então, eu acho que não é um problema de preconceito, eu acho que assim, pode ser que não seja preconceito, mas precisamos discutir isso mais, assim, aplicado com o pessoal da Papemig, por que que eles têm esse preconceito. Uma outra coisa também, eu participei do Centelha, um tempo atrás a Papemig tem uma, um projeto lá que é o Centelha, e aí, o que que acontece? Lá, eles têm uma parte de inovação, Centi, e aí, eu fiz o seguinte, também participei, a gente foi até o final, conseguimos ser aprovados, tinha tudo mais lá, mas estava muito burocrático para abrir startup, tudo mais lá, então nós desistimos. Eu já estou quase terminando, tá? Próximo, por favor. Mas mesmo assim, a gente não desiste, então começamos a publicar artigos, então eu tenho, assim, com meus alunos, com a minha parceria, a gente tem publicado os artigos, então, validação de método analítico, parceria com as instituições, associações, já publicamos até com associação também, a gente não fica com a pesquisa só para a universidade, a gente também divide com as pessoas também, e aí, em 2019, veio a pandemia, aí até a gente publicou uma revisão aqui, se a cannabis poderia ser usada para a COVID, né? A gente também tentou ver isso, mas a COVID, o que aconteceu, né? Acabou com as nossas plantações, com o nosso cultivo, e aí tivemos esse problema de não ter mais nada no material para poder trabalhar, porque a gente não poderia mais entrar no laboratório. e outro problema também, doutor Leonardo Pio, né? Ele saiu daqui dessa regional, entrou outro delegado que não via, assim, interesse nas nossas pesquisas, e até hoje a gente não teve mais parceria com ele. Então, a obtenção das sementes, né? Então, ficou um pouco mais prejudicada, a gente não poderia mais usar essa fonte, né? Então, a gente começou a procurar outros meios de fazer a nossa pesquisa. E aí, essa parceria com algumas associações foi o que salvou a gente. A gente fala que eles vieram procurar a gente para tentar ajudar eles, mas eles também vieram ajudar. Próximo, por favor. E aí, a gente começou a ver a tendência do mercado, né? Para onde vai as pesquisas e canais, né? Como é que está essa avaliação? Isso aqui é mais um trabalho que a gente publicou também, agora recente, saiu agora em fevereiro de 2024, que é um trabalho imenso. Tem mais de 16 mil artigos que nós revisamos, né? Mais de 80 anos de pesquisa científica colocada nesse artigo aqui. E a gente justamente avaliou qual que é a tendência mundial para o uso da canais. Será que é o CBG? Será que é o CBD? Quais grupos de pesquisa que estão despontando em algumas áreas, né? Então, a gente também está ainda engatinhando, como eu falava anteriormente, como é que a gente vai evoluir com o estudo da canábis, mesmo na academia, né? Então, a gente também está buscando novos meios. Eu acho que eu encontrei um meio de trabalho, né? Então, próximo slide, por favor. Que é justamente treinar essas pessoas, capacitar essas pessoas. Aqui está os grupos que eu trabalho, no slide de cima, aqui tem o doutor Leonardo Pio, esse enorme, esse homem enorme, coração igual a ele mesmo, né? O doutor Leonardo Pio. E há uma equipe também, tem até a Alessandra, que acho que trabalha na Easy Lady também. E do outro lado direito, né? A gente teve um simpósio lá em Marília, né? Os grandes parceiros, grandes associações estão lá em Marília. E devei uma turma lá, a gente organizou um simpósio lá em Marília sobre canábis medicinal. Próximo, por favor. e justamente essas associações que têm salvado a gente e que também a gente tem ajudado. A gente tem feito parcerias lá com a Bracamete, já tem o extrato, tem um contrato de parceria com a Bracamete, justamente ela que me pagou aquele tão alto valor montante, porque eu não tinha aqueles valores para poder comprar os padrões. e ela precisa que eu veja se tem aquelas substâncias nos extratos, nos óleos que ela está destinando aos seus pacientes. A Angatu, né? O pessoal está me contactando agora, a gente está tentando fazer alguma parceria, já andei analisando algumas coisas para ele. Tem a Fundação Jurema também, o Instituto Jurema também lá em São Paulo. E foram os pacientes que também que têm autorização judicial para poder fazer o cultivo. E aí a gente também tem encontrado algumas parcerias com essas pessoas e temos analisado os óleos dele. Então, assim, independente de a gente ter infraestrutura gigante, igual alguns institutos de pesquisa que tem aqui no Brasil, a gente tem feito o nosso lado social. A gente tem ajudado essas pessoas a saberem o quanto tem CBD, o quanto tem THC em seus óleos, em seus produtos que estão destinando aos seus dentes queridos. E eu só queria deixar alguns recados, né? O próximo slide, por favor. Eu acho que... Ah! Doutor Carlini, eu tenho que falar sempre dele, eu tenho um grande carinho por ele, faleceu, eu tenho cerca de dois anos e... dois, três anos e ele deixou um legado muito grande, né? Inclusive, um boletim que é o maconha-abraça ao qual eu estou coordenando junto com o meu amigo Ricardo Tabacho, né? Lá em São Paulo e é pelo Sebrite. É um boletim que a gente traz o que tem no mercado, o que tem de edição nesse momento e com dados científicos, né? É um boletim curtinho, são quatro páginas que você pode se inscrever lá pelo Sebrite e obter informações atualizadas. A gente tem quatro boletins no ano, né? Cada três meses sai um e a gente tem o último que saiu agora que foi até recente agora, foi em março, tá? Próximo, por favor. Vou deixar meu e-mail aqui, mas eu queria ainda deixar alguns recados, né? Algumas provocações, né? Doutor Leandro falou de manhã, gostei muito de conversar com ele, eu acho que eu fiquei bem impressionado com ele, assim, com muita gente, com a disposição dele, né? E ele tocou num assunto que é muito interessante, né? Agro é pop, né? Então, quem sabe até a gente consiga mais investimento pra poder fazer no Brasil aqui um investimento mesmo na produção de cannabis, sem esse preconceito que eu também tive, que outras pessoas têm, né? Que a gente possa investir nessa área também, vai dar dinheiro pra quem precisa de dinheiro, vai dar saúde pra quem precisa de saúde, né? E a UFSCJ já conseguiu, né? A Universidade Federal de São João de Arruia, ela já conseguiu uma meta, né? Se a gente for pensar que foi a primeira instituição no Brasil a conseguir a autorização pela Anvisa, isso já viu precedente, né? Recentemente, agora no começo do ano passado, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela conseguiu a autorização pra fazer o cultivo lá. E até o técnico da Anvisa citou a nossa instituição aqui como um bom precedente pra poder dar autorização pra eles. Então, assim, aqui no UFSCJ, aqui no São João Del Rey, aqui em Divinópolis, né? A gente tem feito essas pesquisas, né? E o nosso grande grupo é ter pessoas qualificadas, qualificando pessoas aqui pro Brasil e também pra Minas Gerais. Era isso, pessoal. Um pequeno e meio aqui pra contar. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Joaquim Maurício Duarte Almeida. Teremos agora a participação também de maneira remota da senhora Aline Unis Negromonte Lima, agrônoma e mestre em entomologia pela UFLA, pesquisadora a nível de doutorado na área de controle biológico conservativo, desenvolve pesquisas sobre insetos, pragas da canábis e seu controle biológico. Participa de dois acordos de parceria entre a UFLA e entidades do setor da canábis, atual presidente do núcleo de estudos Canábis UFLA. Também conosco de maneira remota. Boa tarde a todos. Serei breve na minha colocação. Eu gostaria de agradecer à deputada Beatriz Serqueira e à Angato pela oportunidade de participar deste importante debate. Bom, falando mais da minha área de agronomia, atualmente, apenas 0,6% das pesquisas são voltadas no desenvolvimento agronômico da cultura da canábis. e dado ao grande número de variedades já cultivadas e a amplitude territorial e, consequentemente, climática do Brasil, é imprescindível a execução de pesquisas que visem o manejo agronômico da canábis. Como núcleo de estudos multidisciplinar, o caso... O Aline, Aline, eu vou pedir para você... Será que ela me escuta? Nós tivemos um problema no sistema. Eu vou suspender os trabalhos até serem resolvidos. Os trabalhos estão suspensos. Aline, você me escuta? Ela não me escuta? Caiu geral. Eu? Ah, está legal. Vamos aguardar um pouco. O pessoal está... É o sistema contra a canábis. A gente enfrenta muita coisa. A gente enfrenta muita coisa. Eu entendi o recado. A gente está enfrentando o sistema nessa pesquisa. a gente vai vencer. É não? Eu nunca me escuta. A gente cai tudo. E ela continua apresentando. Mas está suspendo. Está suspendo. Eu falei mal de alguém? Acho que não. Não é só do sistema que a gente está enfrentando. que a gente tem que determinar. Esse sistema... A gente tem falado mal também. A imunidade tem que ter alguma coisa. Vocês conseguiram falar com ela, não é? Mas ela... Mas ela... Gente, um tempinho. Põe o banheiro? Intervalo de 10 minutos. Já faço a abertura e já passo direto para você. Não é isso? Cadê o nome dela? Vamos ver o nome dela. Vou poder falar direitinho. Os trabalhos estão reabertos. Nós pedimos desculpas. Nós tivemos um problema aqui no sistema. E eu devolvo a palavra à Aline Unes Negromonte Lima, que está remotamente conosco. Ela que é agrônoma, mestre em entomologia pela Universidade Federal de Lavras. Nós estamos aqui na segunda mesa dos nossos debates, desse debate público sobre as evidências, sobre o uso terapêutico da cannabis e os seus meios de acesso. Aline, mais uma vez, obrigada. E te passo a palavra. Agora sim. Obrigada. Tudo bem. É porque o microfone estava sem áudio aqui também. Bom, vou me apresentar mais uma vez. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à deputada Beatriz Serqueira e à Angato pela oportunidade de participar deste importante debate. Eu sou a Aline, eu sou engenheira agrônoma, sou mestre e doutorando em entomologia pela Universidade Federal de Lavras e também sou presidente e fundadora do núcleo de estudos Cannabis UFLA. Falando mais da minha área de agronomia, atualmente no Brasil, apenas 0,6% das pesquisas são focadas no desenvolvimento agronômico da cultura da cannabis e dada o grande número de variedades já cultivadas e a amplitude territorial e, consequentemente, climática do Brasil, é imprescindível a execução de pesquisas que visem o manejo agronômico da cultura da cannabis. Como núcleo de estudos multidisciplinar, o Cannabis UFLA hoje é composto por 19 docentes pesquisadores e 25 discentes de graduação e pós-graduação de diversas áreas. O nosso objetivo é fomentar pesquisas na Universidade Federal de Lavras, abrindo espaço para o conhecimento acerca da temática da cannabis em nível multidisciplinar, expandindo, assim, as nossas áreas de atuação. Um dos obstáculos que enfrentamos como pesquisadores dentro do ambiente institucional é a ausência do objeto de pesquisa, ou seja, da própria planta da cannabis para a gente realizar essas pesquisas. Mas, apesar disso, hoje nós temos pesquisas sendo desenvolvidas pelos nossos alunos e a forma que encontramos de executá-las tem sido em parceria com as associações de cannabis medicinal que realizam o cultivo em diferentes locais do Brasil e que se mostram sempre muito abertas para o apoio ao desenvolvimento científico. Então, quero deixar aqui as associações o nosso sincero agradecimento. E para nós, pesquisadores, o maior desafio tem sido o acesso às informações e legislações acerca da obtenção da autorização de cultivo para as pesquisas, as quais são confusas e incompletas. Então, dessa forma, eu deixo aqui a minha contribuição. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de divulgar o Cannabis Ufla e fomentar o desenvolvimento científico da Cannabis e nós esperamos de vocês também o apoio no desenvolvimento e facilitação de leis que favoreçam a obtenção de autorizações da Anvisa para pesquisas nas universidades. Principalmente pela saúde e pelo apoio aos familiares de todos que estão sofrendo com diversas enfermidades sem acesso ao medicamento. Então, eu gostaria de fazer um apelo. nós precisamos desse apoio para que as pesquisas andem mais rápido e para que nós possamos amenizar o sofrimento daqueles que precisam desse medicamento. Muito obrigada. Nós vamos... Eu vou chamar o nosso próximo debatedor que também está conosco virtualmente o Antônio Carlos. Cadê o Antônio Carlos? O Antônio Carlos está aqui do meu lado, virtual que nada. Quem está virtual conosco é depois que é o Luiz Cláudio, que está aqui virtual conosco. Antônio Carlos, então, agradecer pela sua presença. O Antônio Carlos que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, universidade que a gente está numa luta muito parceira para que o biotério não seja impactado pela estocar. É um compromisso que nós temos de luta para que a estocar mude o seu local de realização do empreendimento, que são pelos próximos cinco anos. Professor da Universidade Federal de Minas Gerais, graduado em farmácia, também pela nossa querida Universidade Federal de Minas Gerais em ciências farmacêuticas. Bem-vindo. Obrigada pela presença. É um prazer recebê-lo e com a palavra para as suas considerações. e depois o Luiz Cláudio que está com o Luiz Cláudio que está com o Luiz Cláudio. E a Cristina? Boa tarde. Gostaria de agradecer a deputada Beatriz Serqueira. Queria agradecer também a Angato pelo convite, pelo contato desde mais ou menos um ano. E queria agradecer também aos meus colegas da Universidade Federal de Minas Gerais que sempre trabalham comigo nessa área, na área de farmacologia de canabinoides. Eu especificamente trabalho mais na área de neurociências, então muito mais neurofarmacologia. Então é uma área um pouco diferente das apresentadas aqui anteriormente, mas nós temos as mesmas dificuldades em termos de pesquisa, em termos de investimento. O colega havia comentado sobre dificuldade de financiamento via Fapemig. Nós felizmente tivemos recentemente um projeto aprovado pela Fapemig, mas sempre houve muita dificuldade nessa área. Não é incomum que pesquisadores tirem dinheiro do bolso para pagarem por insumos para fazer pesquisa. Eu tenho aproveitado muito desde cedo aqui, gostei muito das apresentações, dos depoimentos, depoimentos extremamente emocionantes aqui. E eu acho que nessa área de farmacologia, de canabinoides, as pessoas têm mania às vezes de falar que a canábis é porta de entrada para outras drogas. Quando a gente pensa em termos de farmacologia, eu diria que é a porta de entrada para desenvolvimento de fármacos. A gente sabe que existem muitas possibilidades de desenvolvimento de fármacos nessa área. Estava conversando com o professor ali agora sobre a maconha medicinal africana que eles identificaram no ano passado, que basicamente é uma planta que tem muito canabigerol. Ela praticamente não tem canabidiol e nem THC. E o canabigerol tem sido muito estudado em várias condições, inclusive doenças, inclusive para doenças neurológicas e transtornos psiquiátricos. Inclusive lá na UFMG também. Bom, a área de saúde é uma área que tem muitos mitos. Então, não é muito incomum que a gente veja muitas notícias falsas relatando eficácia ou ineficácia de determinados produtos. Isso é extremamente comum. A gente teve um exemplo da fósfora etanolamina, não sei se vocês se lembram, que é a chamada pílula do câncer, que causou muita comoção na população. As pessoas entraram na justiça para usar a fósfora etanolamina, só que não havia estudo demonstrando que ela realmente era eficaz no tratamento de câncer terminal. Isso é um pouco arriscado, isso foge muito do processo de desenvolvimento de fármacos tradicionais. O desenvolvimento de fármacos tradicionais, ele exige que aquela molécula, aquele candidato a fármaco, candidato a medicamento, passe por várias etapas. E isso a gente precisa seguir. Porque às vezes o paciente realmente está na situação muito difícil, só que pode ser que ele tenha um efeito adverso pior, e às vezes ele começa a ter, por exemplo, convulsão, talvez ele perca a visão, e é por isso que são necessários estudos farmacológicos e toxicológicos. Teve um caso também, não sei se vocês se lembram, de cannabis para COVID, na época da pandemia, saiu uma matéria mostrando que dois canabinoides presentes na cannabis estatística eram eficazes para a COVID. Isso aí, baseado num estudo in vitro, que era um estudo com células isoladas, mostrando que esses dois produtos se ligavam lá numa espícula do vírus. E, consequentemente, não deixavam o vírus entrar nas células epiteliais. Mas isso, gente, é muito distante de falar que isso serve para a COVID. Para que você desenvolva um fármaco, você precisa de todas as etapas. Você precisa da etapa de experimentação in vitro, em vivo, a toxicológica, até chegar nas fases de estudos clínicos. E aí existem pelo menos três fases de estudos clínicos, fases 1, 2 e 3, e depois estudo de pós-mercado. Ou seja, desenvolver um fármaco é difícil. E nós trabalhamos na área de canabinoides, mas a gente tem a tranquilidade de falar que os canabinoides não vão servir para tudo. E eu acho que isso, inclusive, traz credibilidade à área. Demonstrar que existem vários pontos que os canabinoides não vão funcionar. Existem muitos que eles vão funcionar e já se mostraram muito eficazes, extremamente eficazes. Mas, um canabinoide funcionar em um estudo in vitro, não quer dizer que ele vai funcionar no ser humano. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é estudar bastante essa área e, talvez, modificar um pouco, até mesmo, a estrutura dos canabinoides para que eles adquiram propriedades ainda melhores. Vamos supor, você tem o canabidiol que é aprovado para a epilepsia refratária. As condições que já foram mencionadas aqui anteriormente. Talvez a gente possa modificar um pouco a molécula dele e gerar outras moléculas que sejam eficazes para outros tipos de epilepsia, que sejam mais eficazes para outros tipos de epilepsia. Ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar num desses projetos, na Universidade da Flórida, em que, basicamente, nós pegamos um canabinoide, modificamos a estrutura dele, então, ele passou a se ligar em outros receptores que não somente os receptores canabinoides, e aí ele adquiriu uma propriedade extremamente boa em caso de acidente vascular encefálico, em modelos pré-clínicos. Então, a gente tem a oportunidade de fazer esse tipo de coisa. Bom, essa área, como já foi dito aqui anteriormente, é uma área que sempre sofreu muito preconceito. Então, o professor Carlinho foi citado aqui várias vezes, imagina o tempo que foi perdido desde que ele identificou que esses produtos poderiam ser usados para epilepsia até hoje. Então, muito tempo foi perdido, muitas pessoas poderiam ter se beneficiado. E, na verdade, o estudo farmacológico de drogas psicodélicas tem sido cada vez mais, tem crescido cada vez mais. Então, por exemplo, vocês devem ter visto recentemente que êxtase está sendo investigado para transtorno do estresse pós-traumático. LSD e psilocibina, que é um componente lá do cogumelo mágico, sendo estudado para a depressão. E alguns desses fármacos, na verdade, são candidatos a fármacos, têm ações diferentes, diferentes porque são, por exemplo, no caso de LSD e psilocibina, parece que a ação é ainda maior do que antidepressivos tradicionais. Não demora aquele tempo todo que a pessoa precisa usar antidepressivo para ter efeito. Obviamente, eu estou falando isso dos estudos clínicos que têm sido feitos. Isso não está aprovado ainda para uso em seres humanos. Então, essa é uma outra área que também sofreu preconceito. Então, tudo que é relacionado à droga psicodélica, a gente tem preconceito por conta de conservadorismos, etc. No nosso laboratório, e na verdade no nosso grupo de pesquisa, que é mais do que só o meu laboratório, a gente já trabalhou bastante com efeitos de canabinoides em epilepsia, em transtornos psiquiátricos, e também já identificamos parte do mecanismo de ação do canabidiol. Ou seja, falar que canabidiol se liga a um receptor, isso é só uma pequena parte do mecanismo de ação. Liga no receptor, mas ele faz o que dentro da célula? O que aquela célula faz? Ele se liga a um neurônio ou ele se liga a outras células? O cérebro não tem só neurônio, então ele se liga nas outras células, também faz o que nessas células? Então, nós já trabalhamos bastante com isso e nós temos bastante interesse atualmente em trabalhar com o sistema endocannabinoide, porque o sistema endocannabinoide é um sistema que tem umas peculiaridades, ele é diferente dos outros sistemas. Então, quando a gente fala, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falado de neurotransmissores como serotonina, dopamina, glutamato, etc. Bom, por que o sistema endocannabinoide é diferente? Porque, assim, imagine que você tenha um neurônio, neurônio 1, aí o neurônio 1 libera aqui os neurotransmissores para o neurônio 2. Quando isso acontece, vamos supor que isso aconteça durante uma crise convulsiva. Então, a pessoa está tendo uma crise convulsiva, esse primeiro neurônio está liberando um tanto de neurotransmissores para o segundo neurônio. O que o sistema endocannabinoide, e isso faz com que a pessoa tenha uma crise convulsiva? Estou simplificando as coisas. O que o sistema endocannabinoide faz? O sistema endocannabinoide, ele é, ele começa a anandamida, que foi mencionada aqui anteriormente, ela é liberada desse segundo neurônio e ela vai lá no primeiro neurônio e freia, freia a atividade. Ou seja, ele consegue parar a atividade do primeiro neurônio. Por isso, provavelmente, é que os canabinoides são antiepiléticos. Então, essa é uma área que é extremamente interessante para desenvolvimento de fármacos. Nós temos trabalhado atualmente também com outro receptor que quase nunca é mencionado. Tem um receptor que é chamado de GPR55, que ele é também um receptor de canabinoide. Ou seja, não tem só receptor CB1 e CB2, não. Tem outros receptores que estão sendo identificados. Então, a gente vai avaliar, por exemplo, o efeito desse receptor em transtorno por uso de cocaína. Também foi mencionado aqui de manhã sobre potencial de canabinoides para transtorno por uso de substâncias. E, por fim, há um projeto que nós faremos também, que aí não tem, a gente nem vai encostar em canabinoides, mas a gente vai modificar o sistema endocannabinoide através de terapia gênica. Então, qual que é o nosso objetivo? Não sei se vocês sabem como que funciona mais ou menos uma terapia gênica, mas, basicamente, você pega um vírus, você coloca ali algo que parece um gene dentro daquele vírus e injeta ou no ser humano ou no animal. A partir daí, as suas células vão pegar aquele gene e vão começar a expressar. A gente vai fazer isso para o receptor CB2 no cérebro de roedores. E a gente quer ver se essa expressão desse receptor CB2, ou seja, aumenta a quantidade de receptores CB2 no cérebro dos animais, se isso poderia servir, por exemplo, para a doença de Alzheimer. Então, a gente tem modelos animais para estudar doença de Alzheimer e a gente vai fazer isso. Ou seja, o que eu vejo é que os canabinoides, eles abriram uma porta para estudo nessa área de sistema endocannabinoide que podem gerar fármacos que não necessariamente são esses canabinoides tradicionais que a gente está acostumado. Podem ser gerados vários outros produtos que podem ter um potencial muito grande em tratamento de várias condições. Eu abordei aqui um pouco mais doenças neurológicas e transtornos psiquiátricos, porque é a área que eu trabalho. Mas eu sei que existem vários estudos para doenças autoimune, doenças inflamatórias, doenças metabólicas, cardiovasculares, etc. Mas, obviamente, que sempre com o cuidado, sempre nós temos que ter cuidado, para não... Ciência, a gente tem que ser muito cético. Infelizmente, às vezes, a gente tem que assumir que aquilo ali não funciona. Acho que é papel do cientista tentar provar que ele está errado e se decepcionar. Mostrar que, na verdade, ele está certo. Então, o nosso trabalho é de tentar investigar isso e, para que a gente consiga fazer pesquisa nessa área, a gente precisa de investimento. Então, de novo, corroborando o que os demais colegas falaram aqui, essa área precisa de bastante... Não só essa área, mas, como a gente está falando de canabinoide aqui, essa área precisa de muito investimento, porque ciência faz parte, é um dos pilares para o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Antônio Carlos Pinheiro de Oliveira. Dando sequência, convidamos o Sr. Luiz Cláudio Paterno Silveira, agrônomo pela Exalc, USP e doutor em entomologia pela UFLA, professor do Magistério Superior desde 2006. Orienta alunos de graduação MS, DR e pós-doc na área de controle biológico conservativo. Orienta teses sobre pragas na canábis, coordena o núcleo de estudo da canábis na UFLA e participa de convênios com associações de plantio. Também participa conosco de maneira virtual. Olá, boa tarde a todos. Consegue me ouvir, me ver aí? Sim. Ótimo, então. Bom, primeiro gostaria de agradecer a deputada Beatriz Serqueira pelo convite e também o pessoal do Angato, que na verdade foi através deles em contato com a Aline, que falou antes de mim que acabamos sendo convidados para esse evento. Então, agradeço a todos por estar realizando isso num espaço público tão importante quanto uma Assembleia Legislativa. Então, para falar um pouquinho de pesquisa em canábis, vamos tentar fazer um recorte aqui. Então, o que nós temos visto pelas palestras anteriores, que existem algumas pesquisas já sendo feitas no Brasil, na verdade, várias pesquisas. E essas pesquisas estão bastante focadas na área médica, no uso do óleo, nas características do óleo, das plantas. também estamos vendo aí a pesquisa muito importante de Viçosa com o professor Dehli, na questão de material genético de canábis. O Brasil precisa ficar de alguma maneira independente de sementes do exterior. Em algum momento, nós vamos ter produção de sementes de canábis do Brasil para que isso também fique mais acessível para a população, enfim, para quem puder cultivar a planta. essa questão de poder cultivar é um problema que tem um caminho um pouco mais longo para ser percorrido, mas o que não pode ser um caminho muito longo são as autorizações para que a gente possa fazer pesquisa com essa planta. Fazer pesquisa com a canábis é fundamental para o Brasil para que a gente possa ter uma pesquisa nacional sobre canábis. Então, na nossa linha de trabalho, que é entomologia, apenas para que o público entenda, entomologia é o estudo dos insetos. Então, nós estudamos insetos nas suas variadas características. No meu caso, o caso da Aline, de outros docentes aqui do nosso departamento, nós trabalhamos com o controle biológico de insetos. Então, nós utilizamos insetos benéficos, que nós chamamos de inimigos naturais, para fazer a regulação dos insetos praga. então, o primeiro passo para a gente conseguir desenvolver um sistema de controle biológico para canábis é através de descobrir que insetos que ocorrem na cultura da canábis. Está certo? Então, essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer e estamos fazendo com esse projeto de doutorado da Aline. Então, mais ou menos casou a ideia do projeto de doutorado dela com a criação do núcleo de estudo aqui na universidade para que nós pudéssemos institucionalizar a pesquisa com canábis aqui na universidade. Nós tivemos todo o apoio da atual reitoria que foi representada hoje aí, o professor João Crisóstico foi representado pela Vanessa Stein, que também é pesquisadora, colega nossa aqui da universidade. Nós tivemos apoio dessa gestão, dessa reitoria nesse sentido. Temos apoio também da próxima gestão que irá assumir logo mais em maio. Então, nós temos todas as perspectivas para continuar nossas pesquisas e ampliá-las. A dificuldade nossa hoje é ter o objeto desse estudo, que é a planta. Então, a saída que a Aline, que nós bolamos para isso, e a Aline que fez todos os contatos e correu atrás disso, foi fazer essa pesquisa dentro das associações que cultivam canábis. Então, são cultivos bastante variados, tem associações que tem cultivo a céu aberto, tem associações que cultivam em vasos, cultivam no solo, cultivam embaixo de casa de vegetação. Então, nós estamos coletando insetos nessas áreas, a Aline, a nossa equipe de laboratório, vai estar identificando esses organismos, esses insetos, para que nós possamos logo mais ter uma ideia de que tipo de insetos ocorrem na canábis e possamos propor métodos de controle biológico para esses insetos praga que nós já sabemos que existem. Estou chamando de insetos praga, na verdade, são insetos fitófagos. Eles se alimentam da canábis, mas ninguém ainda no Brasil conseguiu medir que nível de injúria, de dano que esses insetos podem provocar nas plantas. mas nós temos que pensar que no futuro nós vamos poder plantar canábis no Brasil e com certeza com o potencial que essa planta tem, não só medicinal, mas para as outras áreas que já foram até citadas aí, como o cânhamo, por exemplo, então áreas de indústria têxtil, indústria de engenharia e tudo mais. Então, essa cultura obviamente ela vai ser plantada no Brasil. Em algum momento ela vai ter autorização para plantio. E aí, como é que vai ficar o manejo? Quando a gente aumentar o cultivo dessa planta, nós vamos observar que obviamente vários insetos vão se adaptar a utilizar essa planta como alimento. Então, nós já queremos conhecer isso e poder propor métodos de controle biológico. Porque como foi citado em alguma das paletas anteriores, as pessoas são preocupadas, por exemplo, medindo níveis de inseticidas que possam estar aí contaminando o óleo da canábis. Isso é um absurdo. Simplesmente uma planta medicinal como essa não pode ser aplicada inseticida para controle de pragas. Então, nós vamos precisar de métodos biológicos, métodos sustentáveis para fazer o manejo das eventuais ou potenciais insetos praga que cheguem na cultura da canábis. Então, aqui na universidade, nós estamos começando com esse projeto da Aline, já temos convênio com duas associações de cultivo, inclusive outras associações se quiserem nos procurar, nós estamos aqui disponíveis para fazer convênios, para a gente poder conversar sobre esse tipo de pesquisa com insetos nas áreas de vocês. Tá certo? A gente tem interesse nisso, obviamente que nós estamos procurando também financiamento para nossas pesquisas, porque ainda não temos, né, hoje, na área agrícola, se eu enviar um projeto para a FAPEMIG, o CNPq, vai ser uma coisa bastante recente que é muito difícil de ser aprovado, mesmo porque eu não trabalhava com canábis até pouco tempo atrás, né, é mais uma cultura que eu trabalho, a minha linha de pesquisa chefe é controle biológico utilizando o manejo do hábito para regulação natural das pragas. Então, esse nosso grupo, ele é multidisciplinar, nós temos hoje 19 professores de diferentes áreas de pesquisa aqui da universidade, nós temos alunos de graduação e de pós-graduação, acabamos de fazer um processo seletivo, estamos agora com cerca de 25 alunos no núcleo, mais esses professores, então o núcleo está bem robusto e vão começar a surgir projetos em outras linhas, né, de pesquisa com canábis que não seja só manejo de pragas, por exemplo, manejo de doenças também é uma coisa extremamente necessária, todo mundo que planta canábis, já plantou canábis e em algum momento se queixa não só de insetos, mas também de doenças que acometem essa planta. Então, essa é a nossa tentativa de contribuir com as pesquisas, né, e deixar bem claro aqui que se nós não tivermos possibilidade de desenvolver essas pesquisas, se nós não tivermos apoio, né, das agências de fomento, até das empresas particulares, das próprias associações, vai ser muito difícil, nós precisamos desenvolver isso no Brasil e acreditar que esse é um caminho, um dos caminhos, né, pra que a canábis, a maconha seja desmistificada, tá, a gente quer pesquisar uma planta que tenha um potencial gigante, né, do seu lado econômico, e sem falar da questão social e médica, aí que nós vimos depoimentos aí de pessoas, e quanto que as pessoas sofrem, e dificuldade que tem pra acessar uma coisa que deveria estar ali disponível pras pessoas, né, então nós pretendemos chegar lá um dia nisso e a gente pretende fazer pesquisas pra ajudar nesse sentido. Eu agradeço aí pela oportunidade de participação e estamos disponíveis aí se houver questionamentos. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, senhor Luiz Cláudio Paterno Silveira. Dando sequência, passamos a palavra nesse momento a senhora Cristina Maria de Freitas Grupione, mestre em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, pesquisadora da Universidade Federal de Lavras e presidenta da Acolham Cannabis, a Associação Comunitária Lhamba Agroecológica da Mata. Senhoras e senhores, quero primeiro pedir licença para fazer minha autodescrição para poder conectar com quem não está vendo a gente com os olhos, mas está conectado aqui no coração. Eu sou uma mulher de pele branca, 1,65m, olhos claros, estou usando um óculos, estou usando uma blusa azul de fundo com os florais verdeados e alaranjados, estou aqui em pé na plenária do lado direito de uma mesa que tem cinco pessoas sentadas. Eu estou vindo aqui, estou hoje vinculada ao Departamento de Engenharia Agrícola da UFLA e estou aqui também representando, acredito, a sociedade civil pelo trabalho que a gente faz de acessibilidade, de informação, pelo direito à saúde integral, com equidade, universalidade e dignidade. Eu estou falando de saúde integral, eu estou falando tanto da saúde que a gente trata as enfermidades, quanto da saúde que previne as condições ambientais, sociais e políticas necessárias para que a gente não adoeça e não continue uma sociedade adoecida. Eu quero saudar a mesa e todos os cidadãos e cidadãos presentes na figura da deputada Beatriz Serqueira por estar aqui segurando esse, como se diz aqui em Minas, o boi pelo chifre. Obrigada. E é muita honra para mim, muito senso de responsabilidade, então, que eu estou me colocando aqui nessa casa, a casa do povo, a casa aqui em Minas Gerais, o meu estado, onde eu nasci e vivo, para batalhar essa condição de um marco regulatório para a distribuição de cannabis medicinal no SUS, como se diz, antes tarde que mais tarde ainda. E não só isso, que se reconheça essa planta como um recurso terapêutico de imenso potencial que ela é. A gente está aqui também para quebrar tabus, para superar preconceitos e para construir um novo paradigma na ciência, na compaixão e no bem-estar da nossa população mineira. Eu vou, como já foi trazido de manhã muitas evidências clínicas, existem vários artigos, qualizar em inglês para serem lidos pelos interessados, que evidenciam essa capacidade terapêutica. Eu vou trazer aqui o meu olhar de engenheira agrícola e ambiental, tentando trazer como a gente vê as plantas. Então, para nós, engenheiros agrícolas, uma planta, ela é vista como um insumo. E que planta que eu estou falando? Uai. Planta. Toda planta que pode ter um valor de mercado, ela é vista pelo engenheiro agrícola como um insumo. E, quando ela tem um valor de mercado, a gente trata ela tecnicamente de forma a fazer, a melhorar a produtividade, a melhorar o processo de colheita, a melhorar o processo tecnológico que envolve uma produtividade, eficiência e competitividade no mercado, do agronegócio, da agroecologia, da agricultura familiar. Então, esse é o nosso olhar. E toda planta, então, que possa ser usada para gerar riquezas, desenvolvimento e bem viver para a nossa gente, é um objeto de trabalho técnico do engenheiro agrícola. Mas, para que isso aconteça, para que a gente possa trabalhar uma planta dessa forma, com essa visão científica, a gente precisa superar essas barreiras legais e culturais e os dogmas que ainda persistem na nossa sociedade mineira. A história nos mostra, já foi apresentado isso aqui hoje, anteriormente, que é canábis barra cânimo barra maconha, que é exatamente a mesma planta, tem sido aliados há milênios da nossa sociedade, desde a antiga China, o professor trouxe isso agora há pouco, o cânimo já era usado para fazer papel, cordas, tecidos, na Europa renascentista mesmo, o próprio Gutenberg, lá com a prensa dele, ele imprimiu a primeira bíblia na prensa com cânimo também, papel, de maconha, e, no entanto, no século XX, a canábis e o cânimo, então, têm sido vítimas de uma campanha de desinformação, de demonização, que resultou na sua proibição em escala global e que, no Brasil, essa proibição se deu a partir de leis racistas, discriminatórias, que visavam criminalizar e controlar populações negras, pobres e periféricas, associando o uso da maconha barra cânimo barra canábis, que é a mesma planta, a marginalidade e a degeneração moral. Isso ainda vigora. Então, esse debate de legalização, para mim, e eu sustento isso, é um movimento democrático, depois das últimas, enfim, dos últimos movimentos que a gente viu de democracia no país, a gente vive hoje esse movimento democrático pela libertação do direito a acessar um conhecimento ancestral vindo de uma planta. Então, enquanto sociedade civil, aqui é muito importante essa plenária, essa discussão que a gente esteja aqui, enquanto sociedade civil, perante autoridades legais, respeitando um rito de Estado e de direito, um processo legal que se constitui essa mesa, nesse momento, para que a gente possa debater e quebrar esses tabus, como já foram quebrados vários tabus lá atrás. Porque, infelizmente, nós sabemos disso, o Brasil tem escolhido, conscientemente, a ser um país do atraso e do preconceito em relação a essa questão e várias outras questões. Um país que permite, historicamente, que mentiras e inverdades sejam repetidas tantas vezes, inclusive por autoridades, recentemente, que acaba se tornando uma verdade, uma verdade falaciosa, mas uma verdade que reverbera na sociedade. E uma verdade que é perigosa e assassina, conforme a gente viu hoje mais cedo o relato aqui da dona Cleusa lendário. Então, a gente sabe, todo mundo sabe que no dia 13 de maio de 1888, por exemplo, o Brasil foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão. Antes dessa data, era normal achar que era normal espancar as pessoas em nome da produtividade, em nome da... Enfim, espancando, castigando o corpo negro. Isso era normal e era inquestionável, pelo menos publicamente, dentro da legalidade. Assim também era considerado sem alma tanto o povo negro quanto o povo indígena que aqui vivia. Então, seguindo essa sequência de atraso, dogmas e preconceitos, logo após a abolição da escravidão, a gente teve a proibição da capoeira, porque eles queriam uma forma de continuar castigando o corpo negro. E aí, isso passou um tempo com a capoeira também, considerada marginal, considerados os capoeiristas merecedores de uma prisão e castigos. Isso também é uma verdade falaciosa que a gente já venceu, graças a Deus, mas que ainda reverberam um pouco na sociedade e hoje na forma da proibição da planta chamada maconha, que tem um vínculo histórico também com o povo que veio de África. Então, é disso que se trata. Como que a gente resolve esse problema que não é científico? Entendeu? É um problema moral. Como que a gente vai resolver essa questão do dogma? A gente vai ter que, enquanto sociedade, trabalhar isso. Essa proibição da canábis, então, ela tem servido apenas para perpetuar injustiças, alimentar o tráfico de drogas e negar acesso à saúde a milhões e milhares de brasileiros e brasileiras. Enquanto isso, no mundo, mais de 50 países já regulamentaram, legalizaram a maconha, o canho, uma canábis, a marihuana, o Ramp, enfim, qualquer nome que se possa usar. Reconhecendo esse papel terapêutico e esse papel também econômico. Será que esses países, todos eles, estão totalmente equivocados e são totalmente irresponsáveis com sua população? Será que eles não se importam com a saúde e com o desenvolvimento do seu país? Não. Senhores e senhoras, com certeza, não. O que esses países fizeram foi criar um ambiente regulatório seguro baseado na ciência, na pesquisa, na participação social, na responsabilidade compartilhada entre a sociedade e o Estado. Eles entenderam que a melhor forma de lidar com essa situação, com essa questão, não é por opressão, repressão, encarceramento e violência, mas sim através da educação, da saúde, da prevenção, do tratamento e do diálogo. E é exatamente isso que a gente precisa fazer no Brasil, é exatamente isso que eu vejo que nós estamos fazendo aqui em Minas Gerais nesse momento, porque a gente precisa urgentemente descriminalizar, inclusive o usuário de drogas, tratando esse consumo de quaisquer substâncias, não como uma questão de crime legal, mas como uma questão de saúde pública. A gente precisa investir mais, como já foi dito aqui, em pesquisas científicas sérias e independentes sobre os potenciais terapêuticos da Cannabis e do Câimo. Precisamos criar esse marco regulatório robusto e equilibrado que permita a evolução da terapia, o desenvolvimento dessa indústria de forma segura, transparente e socialmente responsável. Essas pesquisas, inclusive, elas precisam acontecer de forma democrática. O que há de pesquisa no Brasil hoje não considero democrático, porque são grupos privilegiados, que têm um direito, um habeas corpus, de somente eles fazerem a pesquisa. Então, essa pesquisa não é para todos. A pesquisa é para quem tem um canal, para quem tem um contato, para quem chegou primeiro. A gente precisa que a pesquisa seja livre. A gente está num país democrático, a pesquisa precisa estar disponível para todo pesquisador que tenha interesse, que tenha uma pergunta, que tenha uma hipótese, ele precisa ter o direito de fazer essa pesquisa. Isso é urgente, democratizar o acesso à pesquisa, porque o que a gente tem hoje é um monte de disputas internas, já que é limitado demais, a gente não consegue fazer essa ciência de uma maneira digna, de uma maneira necessária, de uma maneira científica, padronizada. Então, é isso. A história tem nos mostrado que grandes avanços da humanidade, muitas vezes, foram precedidos por essas quebras de tabu e paradigmas. galileu, 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 e todo mundo lembra, defendeu a teoria liocêntrica, contrariando um dogma do Estado na época, e ele foi perseguido e assassinado pelo próprio Estado, porque ele fez uma ciência e defendeu uma observação que ele fez. As sufragistas mesmo lutaram pelo direito ao voto feminino, foram ridicularizadas, agredidas e presas. Hoje nós estamos aqui votando, muitas mulheres defendendo essa causa da saúde. Ativistas LGBTQIA+, também, quando começaram essa reivindicação, esse reconhecimento da dignidade dos seus direitos, também enfrentaram ódio, violência, discriminação e ainda vivenciam isso. Mas, em todos esses casos, a verdade, a justiça e o progresso acabaram prevalecendo. E é isso que vai precisar acontecer também com essa questão da maconha, do cânimo, da cannabis. Como eu falei, antes tarde que mais tarde ainda, já dizia minha avó, a ciência, a razão e a compaixão precisam triunfar sobre o preconceito, o obscurantismo, a hipocrisia e o dogma. Regulamentar a cannabis, então, e o cânimo industrial também, a cannabis medicinal e o cânimo industrial, não é uma questão só de justiça social e saúde pública, mas é também de soberania nacional, de justiça, soberania nacional, estou falando de justiça climática, estou falando de direitos humanos, estou falando de encarceramento, de reparações históricas, de geração de renda, de geração de emprego. O Brasil tem condições, já foi dito aqui pelos pesquisadores que antecederam a minha fala, condições excepcionais para se tornar um líder global nessa indústria, graças à nossa biodiversidade, à nossa extensão territorial e à nossa expertise agrícola. Estamos aqui com as universidades da UFLA e o FV representando aí essa produção e essa capacidade técnica incrível que nós temos e vários pesquisadores interessados nessa pesquisa, então falta o quê? Mas, para isso, a gente precisa agir rápido, nós estamos ficando mais uma vez para trás nessa história, precisamos agir rápido, precisamos agir de forma estratégica, precisamos fazer pesquisa, precisamos divulgar esses resultados das pesquisas e não limitá-los a conhecimento de determinadas empresas que fazem o financiamento numa universidade pública, com a estrutura da universidade pública e depois retém o resultado só para elas, isso é inadmissível, inadmissível. Então, nós precisamos construir essa ciência, cidadã, dentro dessa sociedade, levando informação, uma devida informação, pesquisada, dados reais, construir esse processo de conhecimento para construir uma legítima opinião do nosso povo, do nosso povo mineiro, com relação a esse debate, para que possam ter uma opinião legítima sobre essa economia canábica, sobre o direito a esse acesso, a essa cultura e a essa ciência e a essa saúde canábica. Vale o adento aqui para ir finalizando de que o direito à saúde no Brasil ainda é extremamente elitizado, conforme já foi dito. o fato de a gente ter um pouquinho de medicamento que está sendo vendido nas farmácias no Brasil e o direito à importação traz a ilusão para algumas pessoas de que isso já está resolvido, isso não está resolvido. Isso ainda é para muito poucas pessoas, a maioria não tem acesso nem à informação necessária para procurar esse tipo de tratamento, quanto menos recurso financeiro para manter um tratamento anual desse processo, que inclui medicamentos, médicos, advogados, enfim, uma série de questões. Então, cabe a nós clamar aos deputados e deputadas que não vieram aqui hoje, que possam estudar, que possam ler, que possam se informar e aprovar essa PL aqui em Minas Gerais imediatamente, a gente precisa dela, para que, a partir disso, mais recursos possam fluir, a ciência possa avançar, para que os investimentos cheguem, para que os benefícios dessa indústria possam ser compartilhados por toda a população. Cabe a nós, então, que estamos aqui, que somos formadores de opinião, que somos pesquisadores, que somos lideranças, facilitar esse movimento verde, esse movimento regenerativo, esse movimento democrático, que já está em curso em todo o mundo e que chega agora em Minas Gerais. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Cristina Grupione. Dessa forma, agradecemos a presença dos convidados da segunda mesa de trabalho e, nesse momento, faremos uma pausa para a troca dos expositores e debatedores. Em instantes, a terceira mesa irá debater as políticas públicas, experiências e avanços para o tratamento com canábis para a população. E se a hora é de si, podem ir. Obrigada, deputada. e aí a gente fecha. Agora nós vamos dizer como é que o sistema público Obrigado. 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 Senhoras e senhores, por favor, ocupem os seus lugares. Neste momento, daremos início à fase de exposições da terceira mesa de trabalho sobre políticas públicas, experiências e avanços para o acesso ao tratamento com canábis para a população. E tem como objetivo evidenciar as experiências e progressos na legislação e nas políticas públicas já realizadas e necessárias para a viabilização do acesso aos tratamentos com canábis medicinal por meio do SUS. Os expositores e debatedores da terceira mesa são Desembargador Henrique Abiaqueo Torres, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Acompanhado pelo Juiz da Vara de Fazenda Pública de Ribeirão das Neves, o senhor Davi Pinter Cardoso. Convidamos Walter Freitas de Moraes Júnior, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. Convidamos Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, defensor público, coordenador estadual da pessoa idosa e da pessoa com deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais. Como debatedores, convidamos Aleteia Dalcântara Gonçalves Silva, Conselheira Estadual de Saúde. Alana Mendes, mestre em Direito nas Relações Econômicas e Sociais pela Faculdade Milton Campos e professora de Direito Penal e Processo Penal e advogada ativista da Canábis Medicinal. Leonardo Moreira Campos Lima, advogado com atuação em Direito Criminal, Público e Ambiental, integrante da Rede Reforma. Lucas Candine Soares, advogado e vice-presidente do Angatu, Associação de Canábis Medicinal de Belo Horizonte. Flávio Rodrigues Leles, defensor público, mestrando em Direito pela Faculdade Milton Campos e integrante do coletivo Repensando a Guerra às Drogas. Iniciando a fase de exposições da terceira mesa de trabalho, passamos a palavra ao desembargador Henrique Abiáquio Torres, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E para o senhor Davi Pinter Cardoso. Por favor, antes, passamos a palavra à deputada Andréa de Jesus. Boa tarde a todas as pessoas. Pedi pela ordem para falar, mas eu queria também saudar a terceira mesa, mas todas as pessoas estão participando desde cedo desse debate. Estou vendo caras que a gente já conhece da militância, mas também estou muito feliz de ver a resposta científica para um problema. A gente enfrenta há alguns anos, que é de falar da maconha, mas falar com ouvir da boca de pessoas tão ilustres, de que nós temos resposta ao povo, tem resposta para problemas históricos. Mas eu quero cumprimentar essa mesa, muito bem posta, trazer as autoridades do judiciário, alguns já conhecidos, de Ribeirão das Neves, que atuou na luta por moradia. Mas eu pedi a palavra também, deputada Beatriz, que talvez eu não consiga ficar até o final. A deputada Beatriz é a rainha aqui das audiências, ela está sempre em audiência, mas eu tenho um trabalho mais territorial, então viajo bastante. Então, no final de semana, eu viajo muito. Mas eu queria reforçar a necessidade de a gente discutir a legalização, a legalização da produção, da venda, do plantio, mas também pensar num processo que, para mim, é muito caro, de reparação do povo negro, que hoje, infelizmente, está concentrado, os que têm mais acúmulo sobre o debate da maconha, da cannabis, ou qualquer, o cannabidiol, está dentro do sistema prisional. Então, nós precisamos pensar a regularização das associações, não esquecer que as mulheres, mães, já estão organizadas e produzindo cuidado, produzindo saúde, a partir de uma planta milenar trazida ou reconhecida pelo povo negro. E foi dita muito bem aqui pela agrônoma de que, historicamente, o povo negro é criminalizado por oferecer para essa nação brasileira algo que hoje está sendo disputado pelo mercado. Então, não pode também fechar os olhos de que, nessa tarde, nós estamos discutindo algo que está sendo disputado pelo mercado internacional. Então, legalizar, apresentar um marco regulatório é também uma questão de soberania, porque nós podemos perder isso para o mercado internacional, como a gente perdeu a mineração aqui em Minas Gerais, no Brasil. Nós tínhamos uma empresa pública e a gente perdeu essa empresa pública e, hoje, a gente só sofre com as consequências. Então, pensar a regularização é pensar, reconhecer as associações que já oferecem medicamento, que já plantam, já cuidam, já sabem o resultado desse cuidado terapêutico, e não só comercial, mas nós precisamos pensar na forma de reparar aqueles que foram historicamente criminalizados. e pensar como que isso vai gerar renda para quem hoje está dentro do sistema prisional e que vai sair e que carrega, durante anos e anos, a marca de quem ficou no sistema prisional. Então, como é que a gente regulariza? E acho que o projeto de lei que nós também apresentamos aqui na Assembleia Legislativa teve esse cuidado. Nós queremos reparação. Não adianta mais discutir as coisas desapropriando a gente do debate. E o povo negro trouxe respostas para essa nação, respostas que hoje a ciência consegue demonstrar seguras para a saúde, que já foi aplicada no Egito, não foi extraterrestre, fomos nós, e agora, aqui no Brasil, a gente precisa patentear isso. E por isso que é importante pensar como é que o sistema de justiça vai conseguir acompanhar a fiscalização, o controle. Aqui a gente viu o debate do ponto de vista medicinal, médico, controle de pragas, controle... Mas nós precisamos garantir o controle social da legalização. Como é que a gente vai contratar o jovem negro que hoje está no trabalho não regulamentar, porque o tráfego é um trabalho não regulamentar, como é que a gente vai trazer esse jovem para ser trabalhador com CLT? Porque, em 1888, com a abolição da escravatura, eles retiraram a gente da fazenda e trouxeram outros para plantar, colher e regulamentar. Agora, com a cannabis, não pode acontecer a mesma coisa. Não pode regulamentar e não reconhecer que já tem trabalhadores que começam aos sete aninhos e que precisam de reparação. 300 anos de escravidão, de chibatada, precisa ser reparada a cada ação política. E talvez essa é a grande tarefa e o grande desafio de estar participando desse debate, que, muitas vezes, eu fugi. E hoje eu assumo publicamente não fugir do debate terapêutico, porque ficava muito concentrado na mão de grupos elitizados. Hoje, a gente, de fato, quer democratizar. E aí precisa começar com a reparação. Aqueles que hoje... E, quando eu escrevi o projeto de lei, para finalizar, a deputada Beatriz e colegas que estão aqui, eu considero meu projeto de lei como uma carta de euforria. À medida que a gente avançar, a professora lhe perguntou como é que a gente vai resolver esse problema. A gente vai começar por aí, começar com a terapia, com o cuidado, com a saúde, até a gente chegar no ponto de enfrentamento ao racismo. A perseguição à cannabis, ela é um problema racial. E precisa ser debatido também, sempre com esse recorte racial. E contem comigo para fomentar as associações, os convênios com as universidades. Muitas falaram aí do desafio orçamentário. A gente está aqui também garantindo que políticas que o governo Zema não quer que avance, que outros conservadores não querem que avance, a gente consegue ir fomentando com emenda parlamentar. E eu me coloco à disposição. Mas é fundamental pensar na reparação a partir da terra, onde vai ser plantado, quem vai colher, plantar. Do mesmo jeito está escrito na Lei de Drogas, aprovada no governo Dilma, que aumentou o encarceramento. Lá está escrito plantar, colher, guardar, carregar. Isso não é feito por ninguém que anda de helicóptero. Quem planta, colhe, guarda, esses aí precisam de reparação. E essa política, como eu escrevi no projeto de lei, precisa garantir isso, reparação para o povo negro. Obrigada e sigamos. Obrigado, deputada Andréia de Jesus. Portanto, agora passamos a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Henrique Abiaqueu Torres, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acompanhado do senhor Davi Pinter Cardoso, juiz da Vara de Fazenda Pública de Ribeirão das Neves, para a sua apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer na pessoa da deputada Andréia de Jesus, da deputada Beatriz Serqueira, essa oportunidade tão importante da gente debater esse tema, o convite e essa oportunidade. Na verdade, eu costumo dizer que eu não gostaria de estar aqui, pelo menos não como na posição de membro do judiciário, porque, na minha opinião, isso não deveria ser um conflito. Essa questão já deveria estar regulamentada e resolvida há muito mais tempo. Eu vou passar a primeira palavra ao meu colega Davi, que ele vai iniciar falando da questão, do ponto de vista cível, e depois eu vou terminar falando do ponto de vista criminal. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Beatriz, deputada Andréia, da nossa comarca, querida comarca de Ribeirão das Neves, onde eu trabalho. Bem, primeiro me apresentar, eu me chamo Davi, eu exerço cargo de juízo de direito aqui em Minas Gerais há 14 anos, antes disso eu exerci o cargo de delegado de polícia na Polícia Civil de Minas Gerais durante três anos. Eu, juntamente com o desembargador Henrique Biáquio e o nosso querido amigo defensor Flávio Lelis, que também compõe a mesa, a gente faz parte de um grupo de juízes e promotores chamado Repensando a Guerra às Drogas, porque a gente entende que a lei de drogas, a legislação de drogas, a Lei 1343, é uma lei extremamente problemática, como a Andréia de Jesus colocou, é uma lei que está gerando encarceramento em massa, ela tem uma aplicação racista na prática, então a gente sempre tem essa preocupação de discutir internamente no Poder Judiciário, organizar seminários para expor essa visão, que não é uma visão só nossa, é uma visão que vários autores muito importantes, tanto brasileiros quanto de outros países, trazem críticas a essa ótica de guerra às drogas. Bem, a gente vai tentar hoje traçar um panorama mais rapidamente sobre como está essa discussão de drogas no Poder Judiciário. Esse é um tema tabu ainda na nossa sociedade, de certa maneira é também no âmbito do Judiciário, mas muita coisa evoluiu nos últimos anos. Eu acho que todos aqui devem saber que o Supremo Tribunal está discutindo aquele caso sobre a condicionalidade ou não do crime de uso de drogas previsto no artigo 28 da Lei 11343 em função de uma ofensa ao princípio da intimidade previsto no artigo 5º e inciso 10 da Constituição da República. Mas, além disso, há várias outras discussões. Na data de ontem mesmo, no Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos uma audiência pública para discutir justamente a questão da cannabis medicinal. O Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão administrativo mais importante do Poder Judiciário pelo âmbito nacional, tem discutido algumas questões tangenciais desse problema da droga. Ele tem discutido e tem um programa que se chama Pena Justa, que é sobre a aplicação da DPF 347, na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado inconstitucional de coisas no sistema prisional. Vai ter, provavelmente, discussão sobre a aplicação da lei de drogas. Nós formulamos um pedido através da Associação do Juiz pela Democracia nesse sentido. Temos também uma discussão do CNJ chamada FONAER, que é o Fórum Nacional de Extinção do Racismo. Então, todas essas questões envolvendo racismo, aplicação da lei de drogas, é um tema que está cada vez chamando mais atenção no âmbito do Poder Judiciário. Mas a gente vai focar aqui a nossa fala mais no âmbito cível. Eu estou atualmente em uma vara de fazenda pública, que é o tipo de vara que tem competência para decidir esses casos, quando as pessoas pedem um fornecimento de algum medicamento pelo SUS. Eu ainda não julguei nenhum caso de pedido de remédios à base de canabidioides pelo Estado, mas a gente verificou que tem algumas ações em outros estados. A gente verificou que na Justiça Federal da Bahia, uma ação ajuizada pelo MPF determinou, o resultado foi que a Justiça Federal da Bahia determinou que o SUS fornecesse remédios à base de maconha. E aqui em Minas Gerais, no âmbito cível, a gente já teve decisões determinando que planos de saúde fornecessem medicamentos à base de maconha. Então, eu queria só rapidamente explicar qual é o critério que o Judiciário utiliza para decidir esses casos. Isso já está mais ou menos especificado no tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que é o critério de julgamento que a gente usa para deferir ou não remédios que não estão na lista do SUS, que atualmente hoje é o caso aqui. Os requisitos são comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. A incapacidade financeira da pessoa para arcar concurso do referido medicamento e a existência de registro do medicamento na Anvisa. Então, perfeitos esses três requisitos, o judiciário ele defere o uso de medicamento e determina que o Estado forneça o medicamento para a pessoa. Além disso, como obviamente nós juízes a gente não tem conhecimento profundo da área médica e a gente para questões técnicas a gente precisa de auxílio de pessoas que tenham esse conhecimento. O Conselho Nacional de Justiça determina no enunciado 18 das jornadas de saúde que a gente consulte um órgão técnico chamado Natijus. Então, cumpridos esses requisitos a medicação é deferida pelo Poder Judiciário e além disso a gente pode dizer que já houve um período que provavelmente haveria muito mais resistência do Judiciário para deferir medicamentos à base de maconha justamente pelo fato de ser uma substância proibida. Mas a gente percebe que, embora ainda precise avançar muito, essa discussão já avançou bastante e a gente acredita que não haveria tanta resistência por esse fato. E aí eu gostaria só de acrescentar que se houvesse essa resistência só por esse fato seria de uma, vou até dizer um termo um pouco forte assim, mas de uma estupidez enorme, porque eu acho que qualquer pessoa mesmo leiga sabe que um dos medicamentos mais importantes para a medicina e historicamente e continua atualmente é a morfina, que é um medicamento extraído da papola, que dessa planta também se extrai duas substâncias que são proibidas, que são o ópio e a heroína. Então não tem o menor sentido você tratar uma planta de uma determinada maneira e por uma questão realmente ligada a racismo, ligada por uma história de proibição extremamente contestável, tratar isso de outra maneira chega a ser até cruel isso, você fazer com que as pessoas não tenham acesso ao medicamento que pode atenuar ou resolver o quadro clínico delas. Então é basicamente isso, a gente falou aqui mais desse ponto de vista cível, eu vou passar aqui a palavra para o desembargador Abiaco, que é um desembargador da área criminal e vai falar um pouco do que já teve a possibilidade de discutir um caso de habeas corpus para cultivo da cannabis. Então agradeço a atenção de todos e passo a palavra aqui para o nosso amigo Henrique. Bom, boa tarde novamente. Bom, a questão do ponto de vista criminal, ela até pode parecer mais complexa, mas na verdade ela é bastante simples, então eu vou até ser, me permitir ser breve aqui. É claro que aqui nós não estamos discutindo o que está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal e que acabou levando a uma certa reação de uma propositura, de uma proposta de emenda constitucional, enfim, ali está sendo debatido, ali acabou que a discussão originária não era sobre questão de porte, de quantidade, não era nem restrita à cannabis, e sim, estava-se falando de todas as drogas, era simplesmente uma ponderação entre o princípio, o direito fundamental à intimidade e a ideia, o que se alega de proteção à saúde pública, que seria o bem jurídico protegido pela lei de drogas. Aqui, a discussão, na minha opinião, na minha humilde opinião, ela é até mais simples. A gente tem visto do judiciário há algum tempo, principalmente desde o ano de 2020, alguns pedidos, especialmente em habeas corpus preventivos, para a produção do óleo medicinal, principalmente, para a utilização em casos concretos. Quando eu brinquei aqui, de uma forma, no início, dizendo que nós não deveríamos estar aqui nessa discussão, sobre a situação, acho que sim, o judiciário é parte da sociedade e deve contribuir para qualquer discussão cívica. Porém, eu acho, o que me incomoda nessa situação é que o judiciário não deveria estar sendo acionado para autorizar essa situação em casos concretos. E eu explico por quê. A gente não precisa nem chegar numa discussão complexa sobre a situação de se a eventual conduta do porte de plantas ou da própria produção ou do próprio porte do óleo consigo poderia se enquadrar na conduta de crime. Porque, no artigo 2º da lei 11.343, que regula a questão das drogas, ela faz uma ressalva exatamente a quando nós temos autorização legal ou alguma regulamentação. E nós temos a regulamentação da Resolução 327 da Anvisa, desde 2019, que permite e reconhece canabinoides como medicina. Então, a partir do momento que nós temos uma regulamentação e a lei não faz distinção, não exige que seja uma lei federal, não exige que seja algo na Constituição e sim fala de regulamentação na minha opinião, essa situação já está regulamentada, ainda que seja por uma resolução, deveria ser de uma forma, por uma legislação com uma força, uma hierarquia superior, mas essa resolução, na minha opinião, já é suficiente para excepcionar a situação da canábis medicinal em qualquer situação. Eu vou além, e isso até, de acordo com o disso, o Davi, poderia excepcionar até uma substância que, desde que o uso seja medicinal, que fosse até diferente da canábis. Como é que a nossa discussão se restringe à canábis, então, na minha opinião, isso já estaria excepcionado. Mesmo que se assim não fosse, nós temos várias excludentes e princípios que poderiam excluir da questão criminal. A gente tem o princípio da adequação social, a gente tem o próprio estado de necessidade, que, na minha opinião, se aplicaria, porque o uso para a saúde é estado de necessidade, e a inexigibilidade de conduta diversa. E, ainda, se isso tudo fosse ultrapassado, nós temos a ponderação de princípios que está sendo discutida numa situação mais ampla no Supremo Tribunal Federal, mas também se aplicaria em situações individuais, que é a ponderação entre o direito fundamental, a saúde, nesse caso, e a proibição em relação à saúde pública. O que eu lamento muito, e para mim é de se lamentar, é que nós estejamos, nós somos, o judiciário é um sistema pesado, é caro, e nós estamos sendo chamados para resolver situações individuais. Então, em matéria de política criminal, a gente costuma dizer que o que o Estado proíbe, ele não regula. Então, o Estado está abrindo mão de regular uma situação por uma proibição baseada, na minha opinião, por uma situação que já não deveria existir, se me permitem fazer, ousar fazer essa análise. E, por último, para terminar aqui a minha fala, eu, quando eu tenho decidido a respeito de pedidos dessa natureza, e a maioria das vezes a gente faz uma breve análise de requisitos, eu acho que também, e essa discussão existe, por isso que eu estou trazendo, entre colegas e tem diversidade de entendimentos, sobre a questão de se deve se limitar à quantidade de plantas. E aí eu repito, o que o Estado proíbe, ele não regula. Então, eu não vejo como, a partir do momento que nós excepcionamos, porque o que nós damos é um salvo conduto para que a pessoa possa produzir o óleo e sem ter uma abordagem policial e um enquadramento típico na conduta do artigo 28 ou na conduta do artigo 33. Normalmente, nós constamos ali que, obviamente, sem o desvio de finalidade, porque a gente também não pode dar uma autorização que não tenha nada, mas eu não consigo entender, eu não consigo vislumbrar uma forma como o Estado poderia analisar isso e regulamentar e, enfim, estar ali verificando. Esse entendimento já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus que foram negados em segunda instância e chegaram à instância do Superior Tribunal de Justiça. Enfim, bom, eu não sei se eu consegui ser claro, não tem como falar desse tema sem usar alguns termos técnicos, infelizmente, eu não gosto muito, eu tento fugir um pouquinho do júri de queijo, porque eu acho que isso, às vezes, atrapalha muito, mas era o que eu tinha para poder tentar colaborar, que essa é a situação. esses pedidos de habeas corpus preventivos têm aumentado e eu acho que, na verdade, é lamentável que nós tenhamos que decidir sobre casos individuais, quando muitas pessoas que não têm acesso não conseguem fazer esses pedidos, até mesmo por não conhecer a fundamentação. Então, acho que isso é o que eu tinha para colaborar, agradeço a atenção e, mais uma vez, o convite. Agradeço as palavras do excelentíssimo senhor desembargador Henrique Abiaqueo Torres e do juiz da Vara de Fazenda Pública de Ribeirão das Neves, Davi Pinter Cardoso. Passamos a palavra, nesse momento, ao senhor Walter Freitas de Moraes Júnior, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte para sua apresentação. Ah, o próprio projeto. De lá, o senhor consegue ordenar isso. Só apontar. Ah, sim. Agora sim. Obrigado. Excelentíssima senhora deputada, presidente dessa comissão, companheira Beatriz Serqueira, boa tarde, obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui num evento dessa magnitude, com palestras e apresentações da maior qualidade sobre o tema. Senhoras e senhores da mesa, agradeço a todos, senhoras e senhores da plateia e quem nos está assistindo. Opa! Acho que eu estou apanhando aqui. Há só um probleminha aqui. Espera aí. Aí, sim. Eu começo a minha apresentação com uma citação de Albert Einstein com relação à ciência. A ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. A minha apresentação vai tratar do estabelecimento de uma política pública no fornecimento pelo SUS, dos produtos derivados da maconha, mas com uma ênfase histórico-cultural e algo que deixe, que contribua para uma prática mais efetiva, inclusive com relação a exemplos de outros estados. O canabidiol, ele é um dos componentes da planta canabis sativas, não tem efeito psicoativo e tem ocorrido um aumento significativo no interesse em se usar o CBD em uma variedade de condições médicas. Os estudos sugerem que podem ter propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, neuroprotetores e analgésicas. Apesar do efeito terapêutico comprovado, a sua legalidade e regulamentação variam de país para país. Em muitos países inclusive nos Estados Unidos, o CBD é legal, quando contém menos de 0,3% de THC. As políticas públicas na área de saúde relacionadas ao CBD é uma série de questões a serem consideradas. Uma delas, a questão da legalização e regulamentação do CBD para uso medicinal. A outra, são considerações relacionadas à segurança e qualidade do CBD disponível no mercado. Para isso, se destacam à necessidade de políticas que garantam essa qualidade. E o terceiro é o financiamento sobre o CBD. Com relação à legalidade, a nossa estrutura já é bem consolidada com relação à utilização dos produtos derivados da maconha para fins medicinais. Eu cito a portaria 344 da Anvisa, o regulamento técnico sobre medicamentos de controle especial, que já diz que a prescrição dos produtos relacionados ao canabidiol, tetra-herido-canabidiol, serem importados em caráter excepcional pessoa física para uso próprio, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica, medicamentos registrados na Anvisa possuem legalidade. da mesma forma, é excepcionado nas proibições ao uso medicinal quando devidamente prescrito. A lei de drogas, ela também é expressa ao se prever a possibilidade de se autorizar o plantio, a cultura e a colheita de vegetais dos quais possam ser extraídos ou produzidas drogas para fins medicinais ou científicos. Então, a base legal com relação à utilização medicinal dos produtos derivados da maconha, ela existe. A Anvisa, ela não exerce um controle efetivo sobre a importação, basta ali a emissão de uma autorização de importação para o produto e é excludente porque essa importação ela somente pode ser feita porque tem condição econômica. econômica. Então, o acesso pelo SUS aos produtos derivados da maconha ele ainda é limitado devido aí aos altos custos do produto importado onde não se encontra alternativas ou medicamentos disponíveis do SUS. Muitas vezes se recorre aí ao poder judiciário para garantir o acesso ao tratamento. Então, o acesso a cannabis medicinal ele ainda não foi totalmente integrado no sistema único de saúde. Falta aí uma regulamentação específica para fornecimento de produtos a base de cannabis pelo SUS, a ausência de protocolos clínicos claros para prescrição e o acompanhamento do tratamento e a necessidade de capacitação de profissionais de saúde para lidar com o uso terapêutico da cannabis. Então, a política pública de fornecimento dos derivados da maconha ela deve englobar todos esses aspectos para que ela seja efetiva e funcional. Em uma visão geral sobre a estrutura do SUS com relação à distribuição de medicamentos o SUS é organizado de forma descentralizada segundo diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A gestão é municipal, estadual e federal dentro das suas competências existe uma relação nacional de medicamentos centrais de abastecimento farmacêuticos rede de assistência farmacêutica e programas específicos de determinadas doenças. E com relação aos produtos derivados da maconha é importante citar as leis estaduais elas podem complementar as políticas de saúde estabelecidas pelo governo federal e em alguns casos criar regulamentação específica para o estado no caso do nosso estado de Minas Gerais nós não temos ainda a lei estadual que está em processo de discussão. Eu vou falar um pouco aqui sobre a legislação de São Paulo que foi regulamentada em dezembro. Então com relação à regulamentação estadual nós temos a regulamentação de políticas específicas a lei estadual ela pode estabelecer a criação de programas específicos a lei estadual pode estabelecer um programa de distribuição dos medicamentos à base de cannabis o aumento do financiamento da saúde e o estabelecimento de parcerias para que esse processo todo funcione em especial entre os governos municípios instituições de saúde organizações da sociedade civil as nossas associações e universidades. É importante então essa complementação uma pequena passagem sobre os produtos derivados da maconha o CBD ele é um poderoso agente neuroprotetor antioxidante efeitos citotóxicos no câncer de mama citoprotetor em células saudáveis é útil em terapia para distúrbios de imigração endometriose enfim uma série de benefícios carnabinol CBN tem efeitos terapêuticos relaxantes sedativos que melhoram a qualidade do sono propriedade anticonvulcinantes e estimula o apetite o próprio THC apesar da alta potência psicoativa ele é importante pela sua capacidade de sua potência anti-inflamatória de 20 vezes maior que a da aspirina por exemplo e a neuroprotetor então a inserção dos produtos à base da maconha na política pública estadual ela é importante além da base científica existente da confirmação e dos estudos em andamento ela esses produtos essas substâncias vão ter uma atuação em diversas situações em que o tratamento ele é muito difícil ele é refratário ou até mesmo quando ele é a terapia de indicação primária a primeira a ser escolhida então por exemplo nos casos de utilização desses produtos na epilepsia refratária dores crônicas distúrbios de ansiedade transtorno de humor doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e Parkinson náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia doenças como esclerose múltipla enfim são uma série de doenças onde efetivamente a utilização dos produtos derivados da maconha ela é efetiva do ponto de vista do controle do tratamento e da melhoria da qualidade de vida do cidadão e aí nós falamos de todos porque o SUS ele é o SUS ele é para todos ele não pode ser a política pública ela não pode ser excludente então nesse ponto a inclusão da política pública estadual a existência da política pública estadual de fornecimento de produtos derivados da maconha ela é altamente importante pois o produto irá chegar a quem não tem condições em especial com relação ao Alzheimer é uma apresentação que eu tenho muito gosto de fazer porque por uma questão familiar eu sou muito ligado a essas questões a minha família tem muitos casos de Alzheimer e aqueles que utilizam o óleo de CBD tem uma evolução muito positiva no sentido de que os efeitos seriam são a redução da inflamação cerebral modulação de neurogênese alívio de sintomas comportamentais estímulo ao apetite melhoria na qualidade de vida geral existem estudos que indicam um potencial preventivo para a utilização do CBD em função do seu potencial neuroprotetor com relação a evitar o surgimento e evitar o encaminhamento mais agudo da doença de Alzheimer o fato de não haver alternativa terapêutica também ocasiona um alto custo social para as famílias sem falar no custo econômico o que também repercute para o próprio poder público por exemplo é muito caro você fazer aquisição por meio de decisão judicial também internações procedimentos cirúrgicos e outros tratamentos no caso das famílias os pais responsáveis das famílias de classe média classe média baixa e pobres eles simplesmente não tem como arcar com os valores mensais de tratamentos foi dito muitas vezes aqui hoje além dos custos econômicos a importação ela é ineficiente pelo seu procedimento apesar de que o próprio procedimento de importação ele melhorou ao longo dos anos mas ainda é burocrático com prazos muitas vezes longos a utilização de medicação importada nos causa dependência de laboratórios estrangeiros o que também aumenta os custos e o tempo de espera e não é razoável se importar a custos altos com relação a produtos cuja pesquisa e consumo a produtos cuja pesquisa e produção são de relativamente baixa tecnologia e que deve ser produzida no Brasil o núcleo dessa discussão com relação a política pública de fornecimento dos medicamentos a base de canábis ao meu ver ele é o embate ideológico existente sobre esse tema e esse embate ideológico ele é muito presente em razão até do que nós vivemos no nosso país nos últimos anos então eu gostaria de dar muita ênfase com relação a esse ponto porque nos meandros do estabelecimento de uma política pública efetiva com relação a canábis é muito importante que esse elemento que muitas vezes ele é oculto que ele venha a ser considerado em todas as suas fases tanto na elaboração da lei quanto na elaboração do regulamento por meio de decreto e da mesma forma na elaboração dos protocolos clínicos e da dinâmica de distribuição até porque para que a própria burocracia nós não podemos nós não podemos o legislativo principalmente nós não como representantes do povo nós não podemos em momento algum nos distanciar desse acompanhamento em todos os seus níveis o que que acontece devido ao componente psicoativo existente na canábis uma parte da população desaprova qualquer coisa que seja relacionada à maconha tudo que poderia causar um determinado efeito então os debates eles acabam se confundindo entretanto nós temos que no nosso no caso do estabelecimento dessa política os critérios científicos eles devem prevalecer a administração não deve deixar de segui-los a legalização do uso medicinal da canábis não deve ser confundida com a legalização do uso recreativo no Brasil o uso não medicinal ele ainda é ilegal e sujeito a penalidades legais do ponto de vista criminal mas eu acho interessante nessa contextualização nós tratarmos de qual é a visão da direita americana com relação ao tema como um todo e daí trazermos argumentos que possam ser utilizados para a nossa própria nossa própria consolidação com relação a esse tema a posição da direita americana com relação a legalização da maconha ela tem evoluído historicamente ela é associada a políticas públicas mais rígidas em relação a drogas no entanto nas últimas décadas especialmente com o crescente apoio público a legalização da maconha ocorre uma mudança gradual com relação a essa visão a posição da direita americana em relação à legalização da maconha tem evoluído refletindo então uma mistura de ideologias conservadoras e liberais esse posicionamento tradicional ele vinha sendo o seguinte contra o debate referente às drogas ênfase na aplicação da lei a filosofia da lei e ordem em relação às drogas apoiando políticas de criminalização e aplicação rigorosa da lei quanto tráfico preocupações com segurança pública e moralidade os conservadores veem as drogas ilegais como ameaça à segurança pública como um todo e a moralidade ameaça às famílias e acredito que a legalização pode levar a um aumento do consumo tradição e valores conservadores como um todo e como ameaça aos valores tradicionais é isso porque muitas vezes os dois assuntos se misturam com relação à liberação da droga da maconha recreativa e da maconha medicinal e é isso que nós precisamos esclarecer e evitar posteriormente na visão liberal americana na mudança de posicionamento nos últimos anos esse assunto passou a ser visto da seguinte forma como uma questão de princípio de livre mercado e liberdade individual e limitação do governo onde os adultos devem ter condições de tomar suas próprias decisões redução do tamanho do governo isso é tudo como disse na visão liberal americana redução do tamanho do governo evitando a expansão injustificada e os altos custos para o contribuinte superlotação do sistema prisional enfim oportunidades econômicas nós temos diversos economistas liberais que defendem a legalização da maconha em função disso de questões econômicas os conservadores eles veem a legalização das drogas especialmente a maconha como uma oportunidade para impulsionar a economia através da criação de novos negócios e no caso da maconha medicinal a mesma coisa e especificamente o reconhecimento do fracasso da guerra contra as drogas pelo alto custo superlotação fortalecimento de cartéis e discriminação aqui eu cito aqui alguns economistas conservadores que apoiam a legalização da maconha nos Estados Unidos fundamenta o seu apoio aí em argumentos econômicos inclusive o potencial para o aumento de receita associado à aplicação da lei Milton Friedman Arthur Laffer George Schutz Benjamin Powell Mark Thornton cada um aí com uma visão mas como disse nessa contextualização da própria direita ideológica americana favorável à liberalização nós temos um exemplo prático e muito interessante e recente que é a regulamentação no Estado de São Paulo pela lei estadual 17.618 de 2023 é uma lei que institui a política estadual ela adequa o tema à situação do Estado ela estabelece o executor que é a Secretaria Estadual de Saúde e traz uma série de questões como por exemplo a necessidade de se diagnosticar e tratar pacientes promover as políticas públicas é tudo isso sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde que vai definir as competências digo isso porque a lei estabelece a política pública mas o regulamento é que dá funcionamento a ela o regulamento e as normas técnicas por isso que eles precisam ser acompanhados sem viés ideológico com viés técnico científico para que eles venham a ser efetivos o decreto 60.233 de dezembro do ano passado ele vai regulamentar a execução da política pública do Estado de São Paulo com relação ao fornecimento de medicamentos à base de canabidiol e é bem interessante é bem dinâmico porque estabelece as ações da política estadual como por exemplo o fornecimento de medicamentos desde que registrados ou o fornecimento de produtos desde que tenha autorização sanitária porque nós temos esses dois níveis de possibilidade de comercialização o medicamento registrado ou produto com autorização sanitária atendendo aí as exigências da vigilância sanitária ele institui uma comissão de trabalho que vai ser encarregada da elaboração das normas técnicas dos protocolos protocolos clínicos e normas técnicas estabelece uma comissão de monitoramento inclusive para acompanhamento da execução dessa política enfim é um exemplo viável a ser citado entretanto também com as suas limitações por exemplo não se sabe como o estado de São Paulo vai ou em quanto tempo vai estabelecer os protocolos clínicos ou a dinâmica de distribuição desses medicamentos isso porque a própria comissão até onde eu sei se quer ainda foi montada então é importante que a gente já antecipe isso junto com a Secretaria Estadual de Saúde em conclusão é importante é importante citar que os entraves ideológicas em torno do estigma envolvendo o uso da planta eles devem ser refutados a cannabis é um vegetal com propriedades medicinais e assim deve ser tratada e esses apontamentos eles devem ser observados em todos os momentos e etapas da criação da lei e a implementação da política pelo seu respectivo regulamento eu termino a minha apresentação com essa citação de Sócrates a vida sem ciência é uma espécie de morte eu acho que fica bem claro aqui nesse em todos os pontos do nosso trabalho que o viés científico ele deve predominar não há dúvida com relação aos benefícios do uso dessa planta inclusive com relação ao seu potencial como disse com estudos indicativos por exemplo da prevenção de doenças neurológicas eu agradeço a atenção excelência agradeço mais uma vez o convite e eu espero poder ter contribuído para os trabalhos e desejo que essa legislação seja efetiva que a nossa política venha a ser efetivada o mais rapidamente possível obrigado Pessoal só fazer uma observação antes do nosso próximo convidado ou convidada vocês receberam de manhã uma pasta pasta ela até do ponto de vista estético nem é muito atraente mas é o que a gente tem dentro da pasta um dos documentos para vocês é tipo um formulário ele é importante para duas coisas estou avisando antes porque depois no final a gente às vezes não preenche aqueles que quiserem ele tem duas funções o primeiro é um certificado desse debate público as pessoas receberão então é necessário esse preenchimento e o segundo é que nós vamos ter encaminhamento no final desse debate público então é a forma que a gente tem também de já ter o contato daqueles que porventura a gente não tenha para os encaminhamentos que terão encaminhamentos as pessoas serão convidadas para fazer parte desses encaminhamentos então se nós pudermos nessa etapa final aquelas pessoas que quiserem preencher esse formulário já vai nos dar essa condição de encaminhar primeiro o certificado que a gente só terá condições de encaminhar a quem efetivamente preencher e segundo para os encaminhamentos para nós termos o contato e não deixar ninguém para trás no que nós faremos daqui para frente então eu queria fazer esse pedido daquelas pessoas que desejarem já irem preenchendo o formulário que pode nos entregar aqui para para a Adriele por favor obrigado Adriele obrigado deputada passamos a palavra ao senhor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro defensor público coordenador estadual da pessoa idosa e da pessoa com deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais para sua apresentação boa tarde a todas a todos mais uma vez agradecer o convite cumprimentar a deputada Beatriz em nome de quem eu cumprimento todas na mesa cumprimentar meu dileto colega e amigo doutor Flávio Leles que é uma referência na Defensoria Pública de Minas Gerais principalmente na matéria criminal com quem aprendo diariamente cumprimentar doutor Davi desembargador Henrique eu tenho a felicidade também de estar no coletivo do Repensando a Guerra às Drogas e a gente tem essas discussões qualificadas nesse grupo que é um grupo muito heterogêneo peço licença mais uma vez que a gente está num período distinto da manhã de fazer minha audiodescrição novamente para quem está assistindo a partir de agora então eu sou moreno uso barba tenho os cabelos lisos estou com o terno escuro com a camisa da Campanha Nacional Defensoria Pública em Ação pela Inclusão eu sou coordenador da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos meu sinal para a comunidade surda é o R fazendo a franja bem quando eu recebi o convite doutora Beatriz eles falaram olha fala um pouco das ações da Defensoria enfim da questão da política pública mas eu gostaria de usar o espaço para a gente repensar várias coisas principalmente em relação às instituições do sistema de justiça eu tenho a felicidade também de ser o coordenador geral de uma rede de proteção já falei isso várias vezes aqui na Assembleia do direito da pessoa com deficiência em que a gente tem na composição a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais a Defensoria Pública da União o Ministério Público Federal o Ministério Público de Contas o Ministério Público do Trabalho o Tribunal de Justiça de Minas Gerais o Tribunal Regional do Trabalho o Tribunal Regional Federal da Sexta Região que é a nossa Justiça Federal a Advocacia Geral do Estado a Advocacia Geral da União a Procuradoria da Fazenda Nacional a Comissão da Pessoa com Deficiência da UAB a gente está na eminência da entrada da Universidade Federal de Minas Gerais a Universidade Federal de Uberlândia acho que é a superintendência de fiscalização do trabalho onde a nossa atuação e a nossa discussão é a atuação extrajudicial principalmente para consolidar os direitos da pessoa com deficiência e me sinto muito confortável de falar aqui hoje também porque além dessa atuação técnica tanto pela Defensoria através da Coordenadoria Estadual de Promoção e Defesa da Pessoa Idosa da Pessoa com Deficiência e também pela Rede Proteção eu tenho um filho com autismo o Rafael que atualmente tem 11 anos e faz o uso do canabidiol eu separei um relatório que foi elaborado pelo Dr. Paulo César Azevedo que é o nosso coordenador da CETUC que é a Coordenadoria Estratégica de Tutela Coletiva em que ele fez o relator devido à necessidade dos estudos vou ler vou pedir licença para ler das possibilidades de inclusão de substâncias das classes canabidioides que já contam com autorização sanitária emitida pela Anvisa no rol de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde e aí por isso ele promoveu esse estudo sobre a legislação aplicável e as possibilidades de atuação da Defensoria Pública é um mecanismo interno em que ele se propõe a pensar alternativas de atuação para os defensores no Estado em relação a esse tema tem muita gente para falar vou pular várias partes do relatório o desembargador Henrique disse muito bem a respeito da responsabilidade suplementar e solidária dos entes públicos a exemplo da União dos Estados e do Município então isso também eu acho que não se discute de legitimidade inclusive nós temos o próprio projeto 3274 de autoria de vossa excelência em que a gente vai discutir exatamente o fornecimento desses medicamentos que estejam na lista do SUS principalmente no âmbito do Estado de Minas Gerais então eu entendo que nós entendemos da Defensoria Pública que há a existência de autorização legislativa dos gestores públicos municipais e estaduais realizaram a incorporação de medicamentos e tecnologias do SUS em consonância com as particularidades e regionalidades apresentadas por cada órgão e aí foi dito aqui pelo Walter para o doutor Walter para o motor trouxe a questão da experiência de São Paulo a senhora também trouxe com relação a outros estados que já tem isso regulamentado pela pesquisa aqui do Paulo César do doutor Paulo César acho que são 15 estados brasileiros ele fez essa pesquisa no final do ano passado que tem essa regulamentação aqui mais próximo de Minas ele situou São Paulo, Goiás e Espírito Santo e saiu uma matéria publicada no jornal Folha de São Paulo em 27 de novembro do ano passado apontando falando em respeito da legislação de São Paulo em que apontou a dificuldade de regulamentação da temática pelos entraves na habilitação de fornecedores e pela ausência de evidências que justificam o tratamento na maioria dos casos estudados como expõe o médico José Luiz Gonzo do Amaral que é coordenador do grupo de trabalho no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo ao justificar a opção por restringir o fornecimento gratuito dos medicamentos canabidioides apenas aos portadores de três doenças convulsivas e de difícil controle que é a síndrome de Dravet síndrome de Lemux Gastox e a esclerose turbelosa e aí entra a primeira reflexão por que relativo a essas três situações e eu vivenciei isso na prática e vou contar uma particularidade para vocês aqui não sei se alguns acompanharam a malfadada resolução do Conselho Federal de Medicina 23-24 de 2022 em que restringiu a aplicação da canábis e ela foi um dos maiores absurdos que eu já vivenciei e eu lembro que logo quando ela saiu sempre tive esse trabalho na Associação Nacional dos Defensores Públicos eu fui procurado por um jornalista há 20 dias do segundo turno das eleições para falar sobre isso eu falei olha eu não converso contigo antes de acabar as eleições exatamente para a gente não ter uma interpretação equivocada de partido partidário de situação oposição enfim e nessa resolução que graças a Deus ela foi suspensa no dia 25 de outubro quer dizer do dia 14 de outubro que ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 25 de outubro ela foi suspensa eu tive o prazer de trabalhar arduamente pela Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas emitindo nota técnica e pressionando o Conselho Federal de Medicina e eu peço licença mais uma vez só para ler o artigo 3º que eu achei que foi o mais esdruxo de ler todos e fala que é vedado ao médico a prescrição de canabidiol para indicação terapêutica diversa da prevista na resolução naqueles três hipóteses que colocou como dificultador da aplicação da lei de São Paulo e o inciso 2º que é o mais absurdo ainda que fala ministrar palestras e cursos sobre o uso do canabidiol e ou produtos derivados da cannabis fora do ambiente científico bem como fazer divulgação publicitária então estaria todos os médicos que falaram que usam o uso da palavra de manhã e até agora todo mundo estaria proibido de falar sobre esse assunto aqui é impossível você dentro de um regime democrático como o nosso a gente ter que esse tipo de ato e esse tipo de ato expedido por um conselho federal ainda mais um conselho federal de medicina por que que eu trouxe isso e graças a Deus foi suspenso enfim pro tamanho do desafio que nós temos né nessa questão da implementação é enfim da cannabis em todos os sentidos a gente tem que lutar muito ainda para que esse tema ele possa ser é reconhecido cientificamente mas que não seja um palco político um palco político sem nenhuma composição técnica né e aí a gente avança e até falei com o Flávio nem ia levantar essa questão mas vou resolver e vou trazer tudo que eu quero realmente trazer ao debate ainda pelos estudos que foram realizados dentro da defensoria nós tivemos a regulamentação em um município aqui em Minas Gerais que é o município de Araguari onde ele foi aprovada a lei 6.632 de 2022 em seu artigo primeiro vou pedir licença de ler parcialmente o texto que fala que é direito de todo paciente receber gratuitamente do poder público medicamentos nacionais ou importados que contém a substância canabidinol em sua fórmula ou tetra-hidrocannabidiol e outros canabidioides de planta desde que haja autorização judicial autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária bem como prescrição médica com receita médica acompanhada de laudo médico atualizado com descrição especificada da enfermidade e razões para prescrição nas unidades de saúde pública municipal em funcionamento em Araguari e aí o procurador geral do município entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no TJ de Minas e infelizmente nós tivemos a análise do tribunal e a suspensão da lei em Araguari ao menos até o julgamento do mérito entendeu o tribunal de justiça que ocorria o perículo em Mora e na verdade ele concordou com os argumentos apresentados e determinou a suspensão cautelar da eficácia e aplicabilidade da referida lei até o julgamento definitivo e o município no pedido da DI como referência ele alega a existência de vício de iniciativa eu entendo que não há como eu expliquei aqui na medida em que a legislação interferiria diretamente nas atribuições da Secretaria Municipal de Saúde que havia a criação de despesa de natureza continuada a ser suportada pelo poder executivo sem a inauguração de estudo de impacto do orçamento financeiro essa é sempre a desculpa que se tem quando a gente quer implementar políticas públicas principalmente em relação à saúde ou seja por exemplo investimentos podem ser feitos em relação à saúde o tratamento não é a reserva do possível que isso é discutido muito eu acho que a gente tem que as instituições do sistema de justiça agora uma opinião muito particular peço licença para falar sobre isso a gente tem que ter coragem de fazer a implementação necessária e desembagador Henrique a responsabilidade que nós temos é muito grande não só na atuação judicial a gente quer evitar o processo judicial e eu vou estou vendo aqui o médico doutor Leandro falou ele falou muito bem até notei Leandro se eu estiver errado você me fala quando você falou do curso do processo judicial hoje de manhã falando que corresponde ao gasto de praticamente 25 pessoas para tratamento uma ação judicial e muitas das vezes a gente corre o risco dessa ação judicial não ser provida eu tive um caso da rede de proteção eu não vou citar os nomes por óbvio mas que era um caso do uso do canabidiol para a epilepsia uma situação que a gente não discute mais a eficácia do canabidiol podemos discutir no autismo igual o caso do meu filho ainda se discute apesar de que já tem várias evidências como foi colocado aqui mas em relação a epilepsia não se discute em que infelizmente isso ocorreu na justiça federal em que nós tivemos desculpa a expressão uma decisão esdrúxila do juiz federal em que eu tive que articular toda a rede de proteção para que através do Ministério Público Federal a gente tivesse em segunda instância um parecer do procurador de justiça enfim que embasasse o colegiado para que isso seja revertido fosse revertido e que graças a Deus isso foi revertido isso aconteceu na cidade de Timóteo numa família extremamente vulnerável infelizmente a Defensoria Pública não está presente em Timóteo isso foi feito por advogado da Atil através da UAB e a petição estava boa a petição estava muito boa e infelizmente as razões de decidir do juiz de primeiro grau foram extremamente preconceituosas extremamente preconceituosas sem nenhuma base técnica nenhuma base científica então nós temos que discutir realmente alternativas à judicialização alternativas da judicialização a questão do projeto de lei de iniciativa de vossa excelência deputada é fundamental porque nós começamos a não ter que discutir o óbvio a não ter que bater na tecla dessas necessidades óbvias só que aí nós caminhamos para o segundo momento que é a implementação prática disso nós temos no caso da judicialização uma dificuldade imensa que nós falamos quando a pessoa ganha mas não leva o processo principalmente quando a gente entra com as ações em relação ao Estado em que é extremamente burocrática a efetivação desse direito então a gente consegue o provimento judicial mas na hora de conseguir a medicação o Estado não fornece ou fornece de forma descontinuada e não se resolve nada a gente tem que pedir o bloqueio da verba pública a gente tem que às vezes a pessoa comprar de forma particular através do bloqueio e todo momento prestar contas ao judiciário daquele gasto enfim agora imagina essa burocracia toda para os assistidos da defensoria que tem a sua renda afetada essa dificuldade nessa burocracia nessa juntada de tudo então assim acredito que enquanto a gente não caminhar para que as leis elas possam ser cumpridas na sua essência e por isso que eu defendo muito uma atribuição de rede foi dito aqui também pela Vanessa da Universidade Federal de Lavos ela propôs a criação de uma rede mineira de pesquisa entre as universidades eu achei fantástica essa proposição dela eu acho que isso dá muita força para as pesquisas que são realizadas a gente sabe foi dito muito também a questão da autorização para o cultivo para a pesquisa então assim a gente tem que pensar é necessário o cultivo para o extrato do óleo do canabidiol pelas associações e olha para você ver que bacana as associações dando suporte à universidade sendo que na verdade as universidades teriam que ter esse suporte direto inquestionavelmente então eu acho que a gente tem que avançar muito em relação à atuação que eu digo que a atuação extrajudicial a conscientização social nesse sentido e a gente só vai conseguir avançar a partir do momento como eu disse das instituições do sistema de justiça começar a virar chavinha começar a atuar não só no processo judicial começar a ocupar os espaços na sociedade para dar segurança jurídica para isso é função da defensoria pública fazer esse papel a gente tem o poder de recomendação de requisição do Ministério Público da mesma forma a gente tem que as instituições tem que priorizar a atuação extrajudicial e a gente tem que ocupar os espaços públicos a exemplo dessa casa legislativa para poder defender tecnicamente essa possibilidade e não só apenas nos tribunais porque isso dá poder isso legitima a atuação da sociedade eu sempre digo e eu repito falo sempre isso que a gente tem que funcionar como amplificadores das vozes das pessoas mas fazer com que essas vozes elas sejam ouvidas e trazendo a técnica jurídica trazendo a segurança jurídica para as instituições para as associações enfim porque a gente só vai avançar a partir do momento que a gente consiga mobilizar a sociedade como um todo foi sim em relação a vários medicamentos foi sim em relação ao coquetel HIV que nós tivemos lá atrás uma discussão imensa e a gente tinha eficácia nisso e começou a se discutir que a gente tem que aplicar e temos que aplicar mesmo foi sempre dito aqui que é difícil às vezes a pessoa ter a compreensão quando não vivencia isso dentro de casa e eu posso dizer que eu vivenci isso dentro de casa e que realmente o canabidiol transformou o desenvolvimento do meu filho só que a gente não pode esperar a gente não pode esperar esses provimentos a gente não pode esperar mais evidências científicas do que já foi provado aqui quanta gente gabaritada falou das evidências científicas a respeito do canabidiol da aplicação do canabis vamos colocar de forma mais ampla quantas pessoas já falaram quanto isso é estudado aqui no Brasil e estudado fora do Brasil o que mais a gente precisa a gente precisa de menos burocracia o doutor Leandro falou aqui ele até brincou que estava ensinando como que podia traficar o medicamento de fora para dentro e ele está certíssimo ele está certíssimo quando se trata de um filho de uma filha ou da gente mesmo a gente vai onde precisar eu ouso dizer que a gente comete qualquer ilícito em nome do filho e da filha se é para chamar de maconheira então todos nós somos maconheiros eu sou maconheiro pela defesa do meu filho mas a gente tem que quebrar esse paradigma a gente tem que pôr o pessoal para pensar fora da bolha isso não tem que ser uma política partidária isso tem que ser de todo mundo tem que ter a compreensão técnica eu fico triste muito triste com essas resoluções igual teve em 2022 a que ponto a gente chega de ter um conselho de classe um conselho federal de medicina emitindo uma resolução com a grande bobagem técnica científica lei de mordaça para os médicos desculpa o meu entusiasmo aqui de falar mas que eu vou ficando bravo falando mais alto mas isso é inaceitável no estado democrático enfim vou finalizar por aqui tem muita gente para falar mas eu quero colocar à disposição a defensoria pública quero colocar à disposição a coordenadoria estadual de promoção e defesa pessoa idosa pessoa com deficiência essas pautas todas passam pela essa coordenação também e dizer assim que a gente está pronta a defensoria está pronta para ocupar esses espaços que não são espaços tradicionais dentro da instituição inclusive a própria instituição a própria defensoria também precisa virar essa chave é exemplo das demais instituições para que a gente consiga exercer esse papel um papel mais social e a defensoria pública pela sua essência está lá na constituição é uma instituição que ela tem que preservar o regime democrático ela tem que garantir que as pessoas o cidadão o cidadão ela tenha voz e tenha vez e sejam ouvidos de forma técnica a gente está aqui para isso muito obrigado Obrigado o senhor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro ouviremos agora a senhora Aleteia da Alcântara primeira secretária da mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde Boa tarde a todos e todas cumprimento a nossa querida deputada Beatriz Serqueira que nos propiciou essa oportunidade que para mim é um divisor de águas discutir isso numa assembleia pública com pessoas de notório saber tanto do campo do jurídico quanto científico e médico para trazer para nós uma elucidação dessa matéria a ponto de quebrar dogmas a ponto de quebrar preconceitos infelizmente a nossa sociedade cria preconceitos em cima de inúmeras situações que atrapalham a nossa vida de caminhar e no campo da saúde e do direito de acesso das pessoas ao bem maior que é a vida isso pode interferir no nosso direito de continuar vivo ou não então eu estou aqui em nome do Conselho Estadual de Saúde sou uma mulher morena cabelos negros estou com um chale colorido sou pessoa vivendo com deficiência visual indígena e hoje estou coordenando a comissão intersetorial de direito e atenção à saúde da pessoa com deficiência no Conselho Estadual de Saúde são inúmeros os desafios e as barreiras que encontramos não só aquelas que encontramos para a nossa atividade de vida diária mas as barreiras que são impostas a nós pelo o pensar e o achar de uma sociedade que não se informa que não busca caminhos para que possa promover o bem maior que a gente vive em comunidade em harmonia com saúde com direito e acesso ao trabalho a produção de renda e de conhecimento e a gente enquanto Conselho Estadual está fazendo essa luta de propiciar o acesso das pessoas e nesse tema de quais seriam os avanços para a gente propiciar esse acesso das pessoas a essa tecnologia que é a utilização da cannabis precisamos somar dar as mãos tanto as instituições governamentais as instituições de direito quanto a sociedade civil organizada através das suas associações fundações dos seus movimentos populares esse assunto precisa ser democratizado de forma didática para que a população entenda não é fácil quebrar esse rito conservador de que a cannabis por ser também um entorpecente causa tanto malefício e não tenha nenhum benefício à saúde da população se utilizada da forma correta nós precisamos quebrar esse preconceito das pessoas de que a pessoa que usa aqueles que defendem a liberação do uso tanto para a finalidade terapêutica medicinal quanto para o uso de quem usa porque o Brasil joga rios de dinheiro fora e não usa isso economicamente falando para melhorar a nossa nossa renda econômica o pagamento de impostos é tudo que é ilícito não está contribuindo para a geração de renda no país e ainda por cima causa um déficit financeiro grande porque as pessoas que são prejudicadas pelo uso inadequado elas caem no sistema único de saúde e somos nós que vamos cuidar e tratar nesse sistema único de saúde das consequências e sequelas que isso possa deixar e nesse contexto e com essa audiência hoje eu entendi assim o quanto nós estamos atrás eu pertenço a um conselho estadual de saúde que debate política de saúde o mês todo todos os dias vivenciamos isso sentimos isso na pele e esse assunto não chegou para nós com a importância e a urgência que ele tem esse assunto não chegou para nós com uma política a ser debatida pela secretaria estadual de saúde na construção de garantir acesso direito e vida para essas pessoas que necessitam do uso da cannabis atualmente como isso não chegou para nós como isso não está sendo discutido por um órgão de governo que está governando o nosso estado nesse momento e interferindo no acesso no direito à vida de como essas pessoas vão viver para mim foi um divisor de águas porque nós temos que passar a impor enquanto sociedade civil que esse debate seja feito amplamente e envolvendo essa sociedade civil para que essas pessoas tomem posse desse direito que elas têm para que aqueles que não estão sentindo na pele possam ser solidários empáticos possam somar esforços conosco na conquista de um direito que é para todos então assim até sugiro como uma proposta de encaminhamento que isso seja discutido dentro dos conselhos de políticas públicas de direito da assistência social da saúde da pessoa com deficiência da mulher da criança e juventude porque nós precisamos nos apropriar para apoiar vocês legisladores nesta missão de conseguir a aprovação eu tenho exata consciência de que é um passo a passo a gente vai ganhando um pouquinho a cada dia a nossa luta nunca acaba ela sempre tem novos desafios a ser conquistados mas pessoal vamos dar as mãos vamos conhecer uns aos outros vamos nos aproximar vamos abraçar as causas que realmente importam que é gerar vida que é gerar segurança para as pessoas segurança na utilização dos medicamentos na utilização da alimentação garantir que crianças pessoas adultas jovens idosos possam gozar dos benefícios que uma tecnologia pode nos trazer e sem ter medo de ser penalizado ou marginalizado por isso eu também conheço e convivo com pessoas que estão se arriscando na marginalidade para poder ver um pai com Parkinson ter o direito de se alimentar sozinho caminhar sozinho conseguir falar conversar com seus filhos assim como tenho convivência com crianças com distúrbios neurológicos que seus pais ficam em completamente desespero para ter acesso àquilo que para eles seria um milagre na vida de seus filhos e tem tanto entrave tanta burocracia tanta dificuldade e tanta falta de informação muita falta de informação então peço a vocês sugirem como encaminhamento que a gente faça uma discussão ampla com os conselhos de direito e que possamos estar mais juntos para levar isso para toda a sociedade juntos nós somos mais dando as mãos nós podemos tudo eu agradeço e encerro a minha fala obrigado senhora Aleteia da Alcântara passamos a palavra nesse momento a senhora Alana Mendes mestre em direito nas relações econômicas e sociais pela faculdade Milton Campos e professora de direito penal e processo penal e advogada ativista da Cannabis Medicinal inicialmente eu gostaria de agradecer o convite a deputada Beatriz Serqueira também a Angatu esse debate que a gente faz hoje e aí eu vou ser breve justamente porque os meus pares já fizeram e fazem considerações extremamente necessárias e importantes mas esse debate é um debate também sobre democracia e democracia tem relação direta com dignidade e um dos elementos da dignidade da pessoa humana é a questão da saúde a saúde é um elemento significativo a saúde está na nossa constituição e a saúde ela é um reflexo da dignidade da pessoa humana e quando a gente estuda sobre isso e eu vou falar aqui hoje não só como advogada mas também como pesquisadora nesse tema quando a gente verifica essas questões a gente vai ver que não há não há possibilidade de discutir questões relacionadas a essa temática sem falar sobre a história do nosso país e como que o nosso país foi construído e a base de construção do nosso país é uma base de construção que foi apoiada em políticas de segregação políticas racistas políticas de escravização tanto é assim que quando a gente faz uma análise histórica sobre como que foi desenvolvido a questão da temática de drogas no nosso país a gente verifica por exemplo que no estado do Rio de Janeiro e aí eu abro aspas tinha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1830 uma sessão de saúde pública que falava que era proibida a venda e o uso do pito do pango bem como a conservação dele em casas públicas e que os contraventores seriam multados o vendedor seria multado com uma multa em dinheiro em pecúnia e o escravo e qualquer pessoa que usasse pegaria três meses de cadeia três dias de cadeia desculpa ou seja vender era melhor do que comprar não faz nenhum sentido isso e quando a gente faz uma análise disso isso vai criando no imaginário das pessoas a ideia de que a maconha a cannabis ela só é prejudicial e o que a gente viu hoje aqui é que como diria quase que criminoso dizer que a maconha é a cannabis é só algo prejudicial e isso foi reverberando na sociedade e é por isso que a democracia ela é essencial porque a democracia ela vai trazer para a gente a possibilidade disso do debate público de podermos ouvir pessoas pessoas que se dedicam a isso pessoas que pesquisam isso nas mais variadas áreas médicos pesquisadores de botânica para poder dizer não só do potencial médico mas também do potencial econômico que essa planta tem porque nada mais é do que uma planta e aí eu concordo com o desembargador Henrique quando ele disse que a gente não deveria estar discutindo isso tão da forma como se discute no judiciário porque para ele é muito claro isso mas infelizmente o que a gente verifica e aí eu fiz uma pesquisa para discutir essas questões e eu verifiquei que as pessoas que vão até o judiciário buscar os acessos ao medicamento elas o fazem por uma questão que é a questão de desigualdade social então também não dá para falar assim como não dá para falar de racismo não dá para falar dessa questão sem falar de racismo não dá para falar de desigualdade social num país em que 70% das pessoas ganham no máximo até dois salários mínimos custear um medicamento de 4.300 reais ou então de 18 mil reais como é o que eu vi nas minhas pesquisas ou então de 60 mil reais como o que eu vi nas minhas pesquisas é impossível ir até o judiciário e procurar uma ação de custeio esbarra naquilo que também já foi falado a gente depende do Estado então o judiciário até concede mas aí depois a pessoa começa uma outra luta então essas pessoas elas nascem lutando e elas vão passar a vida lutando e lutando contra um sistema e lutando para poder conseguir desburocratizar o sistema e lutando para poder buscar a melhor forma de criar os seus filhos ou até mesmo você mesmo então nesse ponto o que você observa é que quando você vai até o judiciário e esse judiciário ele concede uma autorização ainda assim o judiciário faz de maneiras das mais diversas possíveis quando eu fiz a análise eu fiz a análise de 10 liminares que foram concedidas e entre elas tem registrados que indicam quantidade de planta tem outros que não indicam tem outros que são mais fazem a análise mais profunda indicando quando como e qual será a forma que o Estado vai fazer uma fiscalização em cima disso então tudo isso se refere a uma questão que envolve custo envolve demora e envolve aí do outro lado pessoas que precisam de sobreviver e precisam dar continuidade ao seu tratamento quando a gente trabalha nesse sentido e a gente faz isso a gente faz esse tipo de pesquisa a gente o faz também sem descurar da questão de como que o Estado ele precisa iniciar um movimento de modificar esse pensamento que é um pensamento que é historicamente foi historicamente construído de separar as coisas de separar aquilo que deve ser criminalizado daquilo que não deve ser criminalizado e aí nesse ponto até para poder encerrar já que temos outras pessoas para poder levantar existe uma questão que é a questão de cooperação é necessário que a gente trabalhe com cooperação o mundo hoje tem que trabalhar sob o ponto de vista da cooperação sabe a ideia dos juntos somos mais fortes pois é juntos somos mais fortes e juntos somos muito mais capazes porque juntos nós conseguimos desmistificar retirar os preconceitos sair dessas bolhas sair de políticas partidárias para poder trabalhar em prol do bem comum o que estamos fazendo aqui hoje de uma forma ou de outra é buscar aquilo que a própria constituição já falou que é construir uma sociedade livre e justa e solidária e eu só consigo construir essa sociedade livre essa sociedade justa essa sociedade solidária quando as pessoas também têm acesso a informação porque informação conhecimento é poder e o que a gente viu aqui hoje é o potencial que se tem o potencial que essas pessoas têm de levantar essas informações de trazer essas informações para que daqui a algum tempo o desembargador Henrique venha aqui e diga que ele não vai ter mais nenhum caso para poder julgar ou então não seja necessário que a gente brigue contra conselhos de medicina para que eles não façam determinados tipos de coisa para poder amarrar as pessoas a democracia funciona desse jeito a democracia é assim e a democracia que fez que possibilitou que eu estivesse aqui hoje porque inclusive é o que eu brinco muito falo que eu sou uma menina do interior sem dinheiro no bolso sem parentes importantes e vim do interior porque vim do interior de minas gerais e hoje eu estou aqui podendo falar e podendo dizer o que eu trabalhei dentro das minhas pesquisas nesse tempo que eu trabalho e advogo nessa causa então de novo até para poder fazer questão até para a gente poder reiterar deputada a questão da agenda 2030 que é um marco importante e que inclusive o judiciário brasileiro é o primeiro judiciário do mundo a adotar políticas relacionadas à agenda 2030 para que a gente possa trabalhar com isso de maneira cooperativa chamando todas as pessoas para que elas possam entender isso eu gostaria novamente agradecer agradecer a deputada e agradecer a todos e novamente muito obrigada muito obrigado senhora Lana Mendes ouviremos agora o senhor Flávio Rodrigues Lelis defensor público mestrando em direito pela faculdade Milton Campos e integrante do coletivo repensando a guerra às drogas Boa tarde boa noite boa noite a todas e todos agradecer inicialmente o convite a deputada Beatriz Serqueira para mais um defensor público pudesse participar dessa audiência pública cumprimentar os meus colegas e as minhas colegas que compõem a mesa e dizer que é uma tarefa até difícil a essa altura do dia chegar aqui e falar depois de todos que falaram até que eu pedi falei não posso falar porque senão vai chegar no final eu vou só falar sextou vamos embora mas enfim eu vou começar falando uma frase que ela é uma frase é um meme que circula pela internet e que diz o seguinte cadê ela aqui vou usar muito o telefone queríamos começar a exposição parabenizando as drogas por ganhar por mais um ano a guerra às drogas ou seja para quem não sabe a declaração formal de guerra às drogas é da década de 70 do século passado uma declaração formal de guerra às drogas e a partir dessa declaração formal de guerra às drogas os países se reuniram em convenções da ONU e estabeleceram uma política pública chamada de guerra às drogas e vários países estabeleceram em suas legislações em seus ordenamentos jurídicos leis que objetivavam o combate às drogas diminuição da criminalidade diminuição da violência esse 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 é o objetivo declarado da guerra às drogas e aqui uma 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 um questionamento uma guerra que já tem mais de 50 anos será que não está na hora da gente parar para fazer um balanço sobre essa guerra devemos continuar com essa guerra essa guerra está sendo ganha essa guerra está sendo perdida eu saí de casa cheguei aqui por volta de quatro horas e estava ouvindo na rádio que uma juíza um juiz um juiz um juiz um juiz agora estava para decidir sobre a prisão de um cidadão que dirigia num Porsche a 150 km por hora embriagado bateu na traseira de um carro de um motorista de aplicativo que morreu e aí no século 21 nós temos que fazer uma audiência pública para discutir se uma planta que cientificamente é comprovada que faz bem se não vamos poder usar essa planta ou não com esse viés medicinal a gente devia estar discutindo não me interpretem mal o raciocínio continua a gente devia discutir o álcool discutir a proibição do álcool por que não por que não proibir o álcool não se antecipe como eu disse já fizeram isso já fizeram proibir o álcool lá nos Estados Unidos todo mundo aqui já ouviu falar de Al Capone e o que aconteceu com a proibição do álcool máfia hoje a gente chama de crime organizado crime organização não máfia corrupção de políticos de juízes violência homicídios por conta da proibição por conta do proibicionismo então a guerra às drogas enquanto política pública nos leva a esse estado de coisas inconstitucional que é para o sistema penitenciário e é para a população brasileira de uma maneira geral principalmente se essa população for preta ou parda morar em áreas periféricas por que aí muito obrigado porque aí a força do estado é toda canalizada para essas pessoas é toda canalizada para essas pessoas certo eu elaborei uma prova para o concurso da defensoria pública e o caso tinha um rapaz com uma sacola na mão negro numa comunidade periférica o policial olhou aquele rapaz e falou atitude suspeita abordou nada na sacola mas mexeu nos bolsos encontrou pedra de craque e maconha aí eu brinco que eu moro aqui perto da assembleia eu passo aqui tem um posto da polícia aqui na praça eu passo com sacola eu passo com tudo eu olho para o policial e corro ele deve falar que cara idiota é incapaz de me abordar por que? porque feliz ou infelizmente eu sou um um cara branco me visto sei lá razoavelmente bem dentro dos padrões aí que entendem então não dá um motivo eu não tenho um motivo estrutural racial para ser abordado então por que que eu estou falando isso se a discussão é sobre o uso medicinal da maconha porque o que aconteceu com a guerra às drogas eu finalizo nesse ponto foi que ela na verdade tinha um objetivo declarado e o oculto o oculto foi perseguir pessoas grupo de pessoas aliás toda vez que nós tivemos esse proibicionismo na história foi para perseguir um grupo de pessoas é só vocês pensarem a maconha chegou no Brasil através de quem? os africanos trouxeram os negros africanos escravos era a droga que eles usavam droga era um cigarro então há uma entrevista e isso tudo que eu estou falando aqui muito é do coletivo repensando a guerra às drogas temos um instagram fazer um jabá o Davi repensando a guerra às drogas a gente posta com alguma frequência esse tipo de informação e tem uma entrevista que foi concedida por um um assessor do presidente dos Estados Unidos da época que declarou a guerra às drogas Richard Nixon em que ele fala anos depois ele foi perguntado sobre a guerra às drogas o psado celular e eu termino juro a entrevista foi dada para um jornalista chamado Dunbaum a pergunta foi assim do jornalista por que então o governo Nixon elegeu como prioridade o combate às drogas numa política repressiva e punitivista isso só viria a ser esclarecido em 1994 quando em uma entrevista concedida a Dunbaum o assessor para assuntos domésticos de Nixon John Ehrlichman revelou a campanha de Nixon em 1968 e a administração de Nixon na Casa Branca depois disso tinham dois inimigos a esquerda antiguerra guerra do Vietnã para a gente lembrar e os negros por que os negros? porque o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos nesse momento ele tinha ganhava muita força então para este presidente de um determinado partido os inimigos eram aqueles que queriam parar a guerra do Vietnã e os negros que estavam adquirindo muitos direitos civis então a pergunta foi a campanha de Nixon tinha dois inimigos a esquerda antiguerra e os negros você entende aí o Dunbaum falando você entende o que eu estou falando sabíamos que não poderíamos tornar ilegal nem ser contra a guerra nem ser negro mas ao fazer o público associar hippies com maconha e negros com heroína e então criminalizá-los pesadamente a gente podia destruir essas comunidades poderíamos prender seus líderes invadir suas casas interromper suas reuniões e retratá-los como vilões noite após noite nos noticiários sabíamos que estavam mentindo sobre a guerra às drogas claro que sabíamos então essa é uma confissão histórica de culpa sobre a guerra às drogas e o que eles fizeram com essa mostrar todo dia pessoas sendo presas algemadas eles criaram o que a gente chama de pânico moral então o que existe em relação a drogas é um pânico moral e esse pânico moral bloqueia as pessoas você pode estar numa roda de amigos se você falar sobre drogas as pessoas já não, mas espera aí droga então, deputada o que eu desejo a essa casa o que eu espero dessa casa é que na apreciação desse projeto que as pessoas se disfarçam se dispam desse pânico moral e analise isso não sob um viés ideológico mas científico e que com isso ajude milhares de cidadãos e de cidadãs mineiras a ter acesso a uma melhor qualidade de vida muitíssimo obrigado muito obrigado o senhor Flávio Rodrigues Leles ouviremos agora o senhor Leonardo Moreira Campos Lima advogado com atuação em direito criminal público e ambiental integrante da rede reforma boa noite a todas e todos primeiramente agradecer e elogiar a iniciativa da deputada Beatriz Serqueira em trazer esse debate de tamanha importância para o legislativo eu queria começar a minha fala abordando o que está previsto na Constituição Federal sobre o direito à saúde ser um direito um direito sobre o direito o direito à saúde está previsto como direito fundamental assim como a dignidade da pessoa humana e também com relação à necessidade de o poder público buscar o máximo possível eficiência em seus atos o poder público nas suas três esferas de poder ele deve buscar a preservação do interesse público primário ele deve buscar a gestão do que é público com o máximo de acesso de igualdade e com o máximo de lisura de correção nos seus atos sobre o tema da canábis a ciência já demonstrou já vem demonstrando há tempos eu acho que seria enfadonho falar nesse momento várias coisas que já foram ditas aqui mas a quantidade de artigos científicos comprovando a eficácia do uso terapêutico da canábis não somente do canabidiol é importante falar que o que é terapêutico e a canábis como um todo vários canabinoides tem suas funções terapêuticas para quadros clínicos diversos e os casos práticos também já tem trazido não só de agora mas como já disseram também anteriormente de tempos históricos já tem trazido a eficácia do uso terapêutico dessa planta e isso é algo que deve ser assegurado deve ser permitido o acesso mais uma vez para todos de maneira igualitária pelo Estado pois bem o Estado como é do conhecimento da maioria das pessoas ele se divide em três poderes e a gente tem no âmbito do poder executivo órgãos agências como a Anvisa a gente tem por exemplo o Ministério da Agricultura o Ministério da Saúde e não resta dúvida que até hoje o executivo não somente do ponto de vista federal mas do ponto de vista estadual e municipal mas principalmente do federal ele não tem garantido o acesso das pessoas que tem a necessidade de usar o óleo de necessidade de usar a cannabis como ferramenta terapêutica não tem garantido o acesso por conta das resoluções das decisões do poder executivo isso fica claro com a permissão autorização de importação que gera custos muito difíceis de serem arcados pelas pessoas principalmente pessoas em situação de hipossuficiência pessoas que não tem condição de arcar com a compra desses medicamentos já o legislativo a casa que a gente se encontra nesse momento a gente sabe que existem iniciativas tanto em níveis estaduais municipais e no nível federal sendo que nenhuma delas até hoje permitiu também o acesso ao tratamento com cannabis a gente sabe que leis avançadas como o doutor Walter citou como a de São Paulo ela limita o número de quadros clínicos que podem ser tratados com cannabis a só três patologias e o fornecimento de medicamentos de remédios à base de cannabis no SUS ele é algo que deveria acontecer e deveria acontecer sem olhar quem deveria acontecer de modo universal esse fornecimento do jeito que ele ocorre hoje ele é algo que vai contra o interesse público primário ele vai contra o princípio da eficiência por quê? é um absurdo que prefeituras que passam aperto para pagar o seu funcionalismo prefeituras que passam aperto para dar conta de outras questões que é de grande importância para o funcionamento daquele município tem que gastar valores altíssimos para a compra de óleos importados esses óleos importados eles por exemplo eles obviamente são decorrentes de plantações que ficam fora do país eles geram emprego geram impostos fora do país então é importante demais a gente entender que as normas que existem hoje inclusive do ponto de vista estadual ainda não desataram esse noagórdio que é fornecer de maneira plena e ampla para todos que precisam não só para aquelas pessoas que têm condição de pagar por um tratamento com canábis vale frisar também que o projeto de lei 399 está parado no congresso nacional o que demonstra também que o assunto por ser marcado pelo preconceito ele encontra diversas resistências e é importante que a gente use a ciência que a gente use inclusive a saúde a melhora de pessoas queridas para tentar sensibilizar as pessoas esse é o nosso papel o terceiro poder que não está tão em mora quanto o poder legislativo e o poder executivo é o poder judiciário hoje o tribunal da cidadania que é o STJ que é uma das das cortes superiores do país tem a decisão da terceira sessão que é uma decisão que entende pelo cabimento do habeas corpus para cultivo para tratamento de quadros clínicos e isso é algo que foi que tem sido uma luta que nós travamos a um bom tempo a um bom tempo aqui em Minas Gerais o primeiro habeas corpus para cultivo para fins medicinais ele foi obtido na comarca de Conselheiro Lafayette em novembro de 2017 com a atuação da Defensoria e com o apoio também da Rede Reforma que é a Rede de Advogados que eu e a Alana Mendes fazemos parte e de lá para cá muito se mudou de lá para cá eu atuo nessa área desde 2018 e já já temos conseguido habeas corpus aqui no estado e é muito importante observar que o habeas corpus ele permite que a pessoa cultive extraia o seu próprio óleo e que isso tudo é referendado por médicos é tudo referendado por profissionais que atuam nos cuidados de saúde daquela pessoa então além dessa iniciativa que é uma iniciativa que tem o seu caráter pedagógico de mostrar para a sociedade que é possível existe também uma iniciativa muito interessante que tem recebido acolhimento do judiciário que é o trabalho das associações de pacientes as associações de pacientes são verdadeiras redes de solidariedade e aqui eu faço todo todo elogio todo apoio menção de apoio às associações porque elas promovem não somente o acesso ao medicamento em si mas também a profissionais que atuam na área mas também a profissionais de saúde advogados e desmistificam ajudam também a quebrar o preconceito e a mostrar para várias pessoas que tem aquela questão aquela barreira de se tratar com canábis que aquilo é uma planta e que tem efeitos terapêuticos inegáveis e inquestionáveis para além desses pontos o poder judiciário tem também concedido autorizações para farmácias de manipulação já houve também a concessão de autorizações civis de para cultivo inclusive isso é algo interessante porque mostra uma lacuna regulamentar mostra que ao ter o judiciário fornecendo uma autorização de cultivo para uma pessoa não um habeas corpus mas na área civil você parte do pressuposto que tanto o legislativo quanto o judiciário não conseguiram suprir não conseguiram fornecer o objeto daquela demanda que no final das contas é saúde mas muitas vezes é vida ou morte também então é algo de extrema importância eu queria falar um pouco também sobre a importância o papel da advocacia nessa atuação do judiciário o advogado a defensoria pública tem o que se chama de capacidade postulatória o juiz ele vai se movimentar mediante a provocação que nós advogados fazemos então é importante demais observar que toda essa transformação ela parte de uma atuação consistente de uma ação ao longo do tempo e estratégica para que direitos sejam reconhecidos e para que pessoas possam ter acesso ao tratamento independente de sua classe independente de sua cor de sua situação econômico social outro ponto que é muito importante de salientar diz respeito ao fato de que hoje na farmácia de acordo com o RDC 327 da Anvisa são vendidos óleos que a exceção do Mevatil do Sativex são vendidos óleos que tem concentrações baixíssimas de THC e os óleos que são vendidos hoje no Brasil pasmem eles são feitos com plantas cultivadas fora do país então não é só nos importados que a gente está realmente tomando um baile tomando um 7 a 1 todo dia não é só nos importados até nos remédios que são vendidos aqui na farmácia produzidos por empresas brasileiras a lei é tão estanque que ela faz com que essa matéria prima ou seja essa flor essa parte de uma planta ela tem que ser importada isso é absurdo a gente não pode concordar com isso e um dos pilares para a mudança desse cenário é a regulamentação do cultivo doméstico o habeas corpus ele é algo que já já não é incipiente tanto é que a terceira sessão do STJ já decidiu e tem aumentado cada vez mais o número de decisões favoráveis e os médicos os pesquisadores tem percebido a eficiência do cultivo doméstico para o tratamento para a produção de óleos e para o tratamento de mais variados quadros clínicos então o cultivo doméstico ele já passou por essa prova de fogo o cultivo nacional é fundamental que se pense inclusive como medidas a deputada Andréa de Jesus falou algo super importante que é sobre reparação histórica sobre a necessidade de que as políticas públicas busquem compensar o tanto de absurdo que já foi feito com parte da população é possível que a gente pense por exemplo em agricultura familiar em comunidades tradicionais como povos quilombolas poderem cultivar com regulamentação com seriedade não só plantas para serem utilizados como fibra como cânhamo como construção como matriz energética mas também como remédio a gente não pode conviver com essa a gente tem que abrir os olhos e não pode conviver com essa realidade de que em cada farmácia dessas que não para de crescer o mercado de farmácias em cada farmácia dessas só tem óleo feito com plantas cultivadas em outro país que pagam imposto em outro país e que chegam aqui num preço absurdo e um preço inviável para a grande maioria da população brasileira então o cultivo doméstico é fundamental para que a gente traga o que precisa trazer que é democratização desse tipo de tratamento a democratização hoje ela vem com associações e é muito importante a gente frisar que o estado que a gente encontra hoje é um estado de relativa aceitação das associações mais de 10 associações hoje tem o direito de cultivar de envasar de fornecer medicamentos à base de cannabis mas diversas associações não tem essa autorização judicial ou um habeas corpus coletivo e fazem do mesmo jeito e é importante a gente pensar sobre isso que a proibição do uso não só da maconha mas de todas as drogas ela se justifica por um bem jurídico que é a saúde pública ora a maconha ela é medicinal as associações elas promovem acesso as associações elas promovem contato com profissionais que tem conhecimento sobre o tema e as associações elas não estão atacando ferindo esse bem jurídico que é a saúde pública ao contrário as associações elas auxiliam a promover a saúde pública e a democratização ela deve passar não só pelo fortalecimento das associações pela regulamentação justa do uso terapêutico mas também por um combate sistemático a guerra às drogas que como disse o defensor Flávio a gente já perdeu e vai continuar perdendo as drogas ganharam e assim cabe a nós como adultos que somos entender qual é o melhor caminho e buscar essa saída da maneira mais eficaz possível mais uma vez eu agradeço eu peço que todos se reflitam sobre um ponto que sentido faz proibir uma planta desistir não faz sentido nenhum sobretudo quando essa planta é medicinal e que sentido faz continuar encarcerando pessoas principalmente pretas de periferia pela posse da mesma substância que salva vidas eu não sei hoje muitos médicos muitas pessoas falaram aqui eu como advogado que já trabalhei bastante em casos de habeas corpus eu já tive a oportunidade de juntar em um processo de habeas corpus um vídeo de uma criança convulsionando e o pai pingando o óleo ela parando a convulsão infelizmente eu tive a resposta ah o julgamento tem que ser técnico a gente não pode se ater a gente não pode se ater ao fato e passando por cima das leis é importante demais que nós entendamos que enquanto tomadores de decisão não só enquanto juristas mas enquanto legisladores enquanto pessoas do poder executivo a gente tem que agir com bom senso e a gente tem que avançar nesse tema buscando a saúde a dignidade da pessoa humana e a igualdade o acesso para todos agradeço mais uma vez boa noite muito obrigado muito obrigado senhor Leonardo Moreira Campos Lima já nos encaminhando para o final passamos a palavra ao senhor Lucas Candine Soares advogado e vice-presidente do Angatu a associação de cannabis medicinal de Belo Horizonte boa noite a todos estou com a difícil incumbência de terminar o debate depois de tantas pessoas maravilhosas que passaram por aqui meu nome é Lucas Candine eu sou vice-presidente da Angatu Angatu é uma palavra em tupi-guarani que significa alma boa alma leve bem-estar também sou advogado ativista e antiproibicionista também eu quero agradecer a todos os deputados parlamentares que assinaram esse requerimento em especial a deputada Beatriz Serqueira que nos acolheu como associação desde o ano passado quando buscamos o apoio dela pelo projeto de lei de 2021 3274 e ela na primeira reunião ela confiou na gente e simplesmente falou vocês animam de fazer um debate público e aqui cá estamos depois de 6 meses com tantas pessoas incríveis que passaram por aqui obrigado Beatriz eu quero agradecer também a todos os convidados aos colegas de mesa agradecer a todos os professores que aqui falaram agradecer a dona Cleusa pelas palavras pela sensibilidade foi difícil segurar o choro na hora que a senhora estava falando tenho certeza que o Samuel está muito orgulhoso de você onde quer que ele esteja em relação a história da Angato como o Matheus que é meu irmão e presidente da associação disse se iniciou por conta dos nossos avós primeiro os paternos depois os maternos que desenvolveram Alzheimer alguns precoce outros por idade mesmo e a gente tentou de tudo de tratamento alopático com eles mas não estava dando certo estava assim terrível a minha avó por exemplo chegou a ficar andando de cadeira de rodas não tinha mais movimentos porque ficava super dopada drogada e o nosso outro irmão Rafael que é médico também associado ele descobriu a cannabis medicinal como alternativa e a gente pensou que pior que estava não tinha como ficar então testamos mesmo com preconceito dentro da família a gente começou a testar e deu super certo minha avó voltou a andar cognição muito boa dentro do possível é claro mas melhora de sono de humor isso nos avós paternos depois os avós maternos muito por conta da pandemia também começaram a desenvolver sintomas de Alzheimer e a gente já tinha vivenciado tudo isso inicialmente os meus avós começaram a tomar remédio pela farmácia então era um esforço enorme inclusive financeiro para conseguir comprar depois nós descobrimos a PEP o movimento associativista que tem lá no Rio nós colocamos todos os nossos avós como associados da PEP e hoje nós temos em torno de 50 famílias que são atendidas pela Angato temos parcerias com universidades federais de apoio e interesse de parcerias e temos parceria com a Casa de Maria que é uma associação aqui de Belo Horizonte que atende pacientes raros o trabalho que eles fazem é incrível a associação HASH que inclusive o doutor Léo que nos indicou fez essa ponte com a Francis Lane que é lá de Juiz de Fora que atende pacientes negros periféricos de forma gratuita a gente fornece os olhos gratuitamente para pessoas da HASH e hoje nós estamos com um crescimento contínuo mesmo com todos os desafios que é ser uma associação de cannabis no Brasil em pleno 2024 eu venho trazer uma pequena provocação para não permitirmos que esse debate se encerre por aqui uma das coisas que a Beatriz falou com a gente que esse é só mais um passo é só mais uma etapa e a gente não pode deixar essa força esse fogo essa chama apagar e o moralismo e o preconceito ele não pode sobrepor jamais aos direitos à saúde à vida à liberdade então não adianta nada a gente fazer essa mobilização com esse tanto de pessoa incrível que veio falou e trouxe o conhecimento se a gente não vai repassar esse conhecimento eu enfrentei muito preconceito na minha família nós enfrentamos preconceito de tias de pessoas que não entendiam sobre o assunto então nós temos responsabilidade de levar esse assunto adiante e vale lembrar que na minha visão esse debate ele não é partidário é só ver os deputados que assinaram o requerimento tem deputados heterogêneos de direita de esquerda e nós estamos discutindo aqui saúde pública a cannabis ela já é liberada não tem que falar de liberação ela já é liberada basta qualquer um de nós chegarmos com uma receita azul na farmácia nas big pharma e a gente consegue comprar a medicação ou então as pessoas de classe média conseguem comprar através das associações de pacientes que tem um custo mais acessível então a gente está tratando aqui de acesso principalmente para as pessoas que mais sofreram em relação a guerra às drogas como foi bem dito já por alguns colegas as pessoas negras periféricas pobres e estão precisando desse acesso o acesso hoje tem sido suprido em grande parte através das associações em Minas nós atendemos somando todos os esforços com a Amame com a Tijucana que estava aqui também e outras associações milhares de pessoas milhares de lares de famílias então a gente precisa de se atentar a esse movimento associativista porque é um movimento muito sério então assim por fim para não me delongar é importante destacar que aqui em Minas Gerais apesar de termos esse movimento enorme com milhares de pessoas precisando dessa medicação nós não temos nenhuma associação que desfruta de uma garantia jurídica consolidada em Minas Gerais é a flor então perdão retificando você já tem trânsito em julgado? ah sim ah sim legal então tirando a flor da vida a regulamentação ela é necessária nesse setor porque nós como associação nós corremos riscos riscos esses que foram passados aqui por várias pessoas que estão nessa linha de frente então nós precisamos de todo o apoio possível do poder judiciário da defensoria pública do ministério público dos parlamentares dos advogados desse apoio para que essa planta não se limite à classe mais rica e abastada então o SUS inclusive tem que começar a olhar para as associações como possíveis cultivadoras da 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 cannabis para fornecer a um baixo custo porque como foi dito também pelo por alguns colegas não adianta nada o estado de minas aprovar essa legislação para que o SUS forneça a um altíssimo custo comprando cannabis importado e onerando a folha pública então a gente tem que ser razoável entender que a gente está num solo ideal aqui no Brasil para plantar a cannabis então isso tem que ser dito também mas é isso eu me coloco à disposição de todos obrigado pela presença até a próxima muito obrigado o senhor Lucas Candine Soares nesse momento nós vamos franquear a palavra a pessoas que se inscreveram e terão direito a três minutos para fazer uso da palavra portanto pela ordem começamos convidando Lúcia Paradisi comercial da Easy Lab farmacêutica graduada pela UFMG especialista em oncologia MBA em gestão em saúde pela FGV senhora Lúcia Paradisi por favor pode utilizar o microfone ou se quiser falar aqui da tribuna também fica a critério por favor três minutos boa noite eu estou aqui desde cedo esperando esse momento para poder me apresentar falar com vocês foi incrível parabéns deputada Beatriz parabéns eu acho que foi um momento incrível e eu sou farmacêutica de formação trabalho hoje com uma parte de inteligência comercial na Easy Labs a primeira indústria farmacêutica 100% brasileira especializada em canabinoides somos mineiros aqui hoje a gente tem uma indústria no bairro Guarani adquirimos uma farmacêutica em Vespasiano e estamos aí também com um dos pilares que é o acesso hoje a gente fez parte da licitação de São Paulo com a nossa entrada e com a resiliência que a gente tem hoje pela verticalização do grupo a gente conseguiu vencer e a gente vai disponibilizar o canabidiol para São Paulo economizando 470 milhões para o estado e a expectativa é de atuar também em outros estados eu fico até emocionada porque eu também tenho um propósito eu tenho uma doença autoimune e uso também o canabidiol e a minha mãe assim como os avós de vocês também precisou por causa de um Alzheimer precoce eu trabalhava com oncologia antes eu já trabalho com gestão de alto custo e medicamentos em saúde há 14 anos e a gente tentou também oito medicamentos alopáticos para controlar sintomas de comportamento do Alzheimer e o dia que ela arrancou a pele do rosto com a unha eu vi que a gente não tinha mais opção e aí o psiquiatra falou comigo Lúcia vamos tentar medicamento a base de canábis eu falei nossa claro e eu eu não tinha conhecimento né desse mercado eu estava imersa na oncologia sabia do Sativex do Epidiolex um pouco mas principalmente do Sativex e da Nabilona que são medicamentos moléculas sintéticas né análogas ao tetra hidrocanabenol e aí eu fui e conheci as associações e com certeza dei para minha mãe e foi maravilhoso eu como farmacêutica né que gosto muito de boas práticas de fabricação padronização de processos e entendo muito de saúde pública tenho pós-graduação em vigilância sanitária eu tinha medo né eu não sabia o que tinha ali dentro desde a questão do doseamento mas principalmente pela questão dos solventes contaminação de solo então isso me preocupa essa é a minha opinião pessoal e aí eu conheci a Easy Labs me apaixonei pelo propósito e a minha mãe melhorou demais foi incrível e hoje eu faço disso e por isso eu fiquei aqui o dia todo ouvindo tudo e aprendendo muito e eu respeito cada pessoa que está aqui porque assim como nós está preocupado com algo maior eu fico feliz de trazer e representar a nossa indústria que é uma indústria diferente nós somos todos jovens né o meu CEO o meu CFO tem 38 anos são tem uma visão super disruptiva hoje eu estou aqui representando eles e a gente quer mudar também esse cenário da indústria farmacêutica então a gente vem trazendo qualidade e preço hoje a gente tem o produto em mais de 4 mil pontos de venda com o menor tratamento de miligrama de centavos de miligrama de canabidiol que o Brasil já teve e eu faço questão e esse compromisso de estar disponibilizando também todos os nossos contatos para que a gente possa trabalhar junto e receber tanto todos os deputados como as outras pessoas que quiserem também nas nossas instalações conhecerem todo o nosso processo e entenderem que a gente tem que jogar junto mesmo nós temos um programa que chama PASSE que é um programa de fortalecimento e aceleração de conhecimento em medicina canabinoide pela Isilebs então a gente também está fomentando a educação continuada tudo isso que foi falado aqui é incrível eu acho que já acabaram meus três minutos eu queria agradecer e fico à disposição também para que a gente possa conversar e de qualquer forma contribuir com educação ciência, tecnologia e segurança e acesso obrigado senhora Lúcia Paradis esteve conosco durante todo o dia acompanhando e participando também do debate convidamos Ingrid Santos Rodrigues acolhedora da associação Flor da Vida e integrante da Marcha de BH por favor pessoal, boa noite boa noite tudo bem pessoal boa noite vou tentar ser o mais rápido que eu puder três minutos sem o desafio preparei o trem todo mas vamos lá bom meu nome é Ingrid eu trabalho na Flor da Vida que é uma associação que está em São Paulo mas atualmente nós estamos também aqui em Pedro Leopoldo com a salinha de acolhimento lá estamos no Maranhão e agora também estamos em Brasília hoje em dia nós já temos 12 mil associados são 75 funcionários sendo vários deles também egressos do sistema prisional e a Flor da Vida com o trabalho que a gente faz a gente faz uma arrecadação que 45% é doação então eu vi muito aqui hoje se falar sobre acesso e eu acredito que a gente tem conseguido sem a ajuda do Estado trazer esse acesso para as pessoas que são mais vulneráveis e para muito além só do uso do óleo porque hoje nós temos terapia ocupacional nós temos massoterapia nós temos fonoaudióloga nós temos enfermeira transporte e tudo isso gratuito para os nossos pacientes a gente também faz distribuição de pães mensais são 30 mil pães mensais para as comunidades que estão em volta distribuímos leite também promovemos vários projetos sociais com relação a esporte hoje nós estamos produzindo a Copa Flor que é uma copa para futebol de crianças lá a gente tem os nossos times que é o Sementes da Manhã e para além disso nós também estamos ocupando os espaços políticos para mostrar que é possível é possível fazer o tratamento e promover devolver para a sociedade de alguma forma esse dinheiro que é obtido com a maconha com o tratamento e fazer isso de forma qualificada também vou pegar meu papelzinho aqui fazer a geração de emprego poder enfim a gente tem muito que evoluir mas a gente tem percalços no caminho que são assim extremamente complicados por exemplo a gente falou hoje de pesquisa aqui também a Flor da Vida ela teve uma dificuldade bizarra com relação a fazer pesquisa do próprio óleo porque a gente tem a parceria com o pessoal de Araraquara da faculdade de Araraquara mas eles não puderam fazer pesquisa com o nosso óleo porque a gente não podia transportar a matéria então a gente adequou o nosso laboratório e os pesquisadores vão no nosso laboratório para poder fazer esse tipo de pesquisa então que mundo que a gente está até hoje em que a gente vive um problema desse para poder fazer pesquisa para qualificar um óleo para a sociedade como que a gente vive num mundo que criminaliza associações gente as associações olha a história da dona Cleusa são pessoas que se reúnem com um problema em comum para trazer saúde como que a gente pode considerar isso um problema então eu trouxe aqui um um poema que fala um pouco dessa vivência que eu tenho eu sou acolhedora eu vejo histórias como a da dona Cleusa todos os dias todos os dias eu vejo gente falando para mim que teve a vida transformada por conta dessa planta e não é só crianças autistas são pessoas com Alzheimer são pessoas com Parkinson são pessoas com ansiedade é uma variedade muito grande então quando me perguntam o que que te motiva a estar nessa luta principalmente é estar ciente todos os dias do quanto ela é benéfica e do quanto a nossa sociedade está doente a nossa sociedade precisa de tratamento então eu trouxe aqui um poema que fala um pouco sobre um resumo até do que foi dito aqui porque antes de tudo eu sou uma poeta então eu tenho essa forma de me expressar na qual eu me sinto um pouco mais confortável bom vim para trazer aqui em poesia o que eu vivo no meu dia a dia para começar o contexto preciso explicar este meu lugar me chamam acolhedora aquela que a função é escutar cuidar aprimorar sugerir e orientar escuto com meu coração todo tipo de população que se livrou do preconceito e escolheu acreditar em outro efeito e olha vou te contar um segredo isso tudo aí é feito pela falta de medo porque eu não vou mentir para você mas você precisa conhecer a potência terapêutica do THC isso é para quem escolheu a alternativa que é criminalizada uma população que foi aterrorizada manipulada acreditar que essa planta é droga pesada mas agora trata sua mãe com Alzheimer observe ela mais calma toma banho come dorme até canta e dá risada o tio com Parkinson vê o tremor cessar voltar a contar causas e até pintar a criança com autismo no mundo consegue habitar se desenvolver ser feliz se conectar a prima com fibromialgia pode voltar a dançar a vizinha com dor crônica pode voltar a trabalhar a amiga aquela que queria se suicidar agora quer voltar a estudar não é como uma lâmpada mágica nós temos problemas demais mas é ridículo ignorar a versatilidade e oportunidade que essa planta nos traz já se sabe de fato há mais de mil anos o Shenang não me deixa negar dizia que rejuvenescia e eu pude comprovar através por exemplo do meu pai que antes me proibia de usar e hoje se trata e além de se sentir mais jovem acabaram as dores e voltou a trabalhar mas por racismo e ignorância há pouco mais de 100 anos escolheram proibir e criminalizar sabe-se lá onde estaríamos se ao invés de guerrear tivéssemos escolhido estudar mas beleza estamos aqui e agora está acontecendo estamos pensando a regulamentação e estamos crescendo mas a pergunta que não quer calar mas por que importar presta atenção parlamentar a nossa terra é perfeita para plantar a universidade cada vez vai se aprofundando os pesquisadores e médicos se conectando associações e o governo já dão conta com a ajuda vão decolar o SUS consegue se adequar que sonho nesse futuro eu quero morar além do acesso democrático muito mal foi causado isso precisa ser falado populações pobres e negras foram massacradas genocídios torturas explorações precisamos pensar na reparação em possibilitar espaço para o trabalho em comunidades e favelas uma regulamentação que promove enriquecimento de quem já tem dinheiro é mais do mesmo quero é ver o povo gozando de saúde e oportunidade e a hipocrisia veja que ironia a droga mais perigosa do mundo sem contrafaça em qualquer padaria nossa nação adoecida tantas vezes perdida sem quem acreditar ver a luz no fino túnel finalmente brilhar e portanto os que já lutaram por nós e que não estão aqui Guilherme Campos presente por eles e por tantos outros Samuel presente Carline o padre Ticão a gente sabe a turma é grande por eles e por tantos outros ousamos sonhar e com esse gigante pela própria natureza que nesses belos e diversos campos dessa nação possamos plantar então eu acredito que no contexto que a gente vive é muito complicado a gente colocar esse debate num lugar de a gente só precisa que você conclua porque tem mais pessoas inscritas ah tá desculpa no lugar de subjetividade eu já vou concluir então é isso vamos plantar sementes agora para colher flores cheirosas amanhã convidamos para fazer uso da palavra Felipe Gomes engenheiro ambiental pedimos que se atenha ao tempo de 3 minutos olá muito boa noite a todos a todas primeiro agradecer todo esse aprendizado de hoje para abrenizar a Bia pela coragem de propor esse debate e a todo mundo que esteve aqui além de dinheiro ambiental faço parte do grupo Legalidade e Soberania que é o núcleo antiproibicionista do PDT partido Leonel Brizola primeiro queria dizer que a fala da Cleusa me sensibilizou muito Cleusa muito eu tinha um irmão chamado Samuel assim como seu filho e tenho certeza que não foi em vão não foi em vão e não será apesar da manobra do Pacheco e tudo mais o pessoal nós estamos num cenário de emergência climática e temos uma planta que pode ser a solução para isso pensar que 8% das emissões globais de gás de efeito estufa é da produção do concreto e nós temos o hempcrete que hoje foi dito que é carbono negativo que segura e é compostável depois é biodegradável 42% do custo da produção do algodão é do agrotóxico que ele consome 8% do agrotóxico consumido 8% não 10% do agrotóxico consumido no Brasil é do cultivo de algodão e essa blusa aqui quem fez foi minha mãe eu estou tentando arrumar tecido de cânhamo para ela fazer outras blusas para mim eu liguei para praticamente todas as lojas do barreiro do barro preto e praticamente todos os vendedores falaram o que? cânhamo? eles nem sabiam o que era na última o cara sabia ele falou não mas tem um que parece uma linhagem e tal eu falei não não é esse então é o seguinte nós temos tem que mudar isso e hoje acho que foi um passo muito importante inclusive os dois PLs o da Bia o da Andréia ver esse tanto de pesquisa que está sendo feito nós estamos falando aí do mercado bilionário que nós já temos inovação ciências ocorrendo dentro do Brasil eu estive lá na UFV no plantio da Adwa fui lá duas vezes já com o Sérgio que está lá fazendo seu pós-doutorado na maconha até quando nós vamos deixar que a Damares Alves e outros aí por essa hipocrisia atravanquem esse avanço nós vivemos num estado minério dependente nós precisamos largar a Bia sabe quanto a gente sofre nessa luta contra a mineração com todo tudo que rola por trás obscuro aí sendo que a gente poderia estar desenvolvendo um novo mercado como dizem aqui o solo no Brasil para plantar é perfeito por que a gente não planta na fala do nobre colega da Fapemig ele falou só tinham ser avaliados quatro projetos de cannabis e esse ano seis mas só o do Joaquim da farmácia da UF São João eu acho que ele apresentou mais que esses seis eu acho que tem um erro nessa conta por que será que a Fapemig não aprova projetos eu queria saber quantos que a Fapemig já aprovou quanto que a Fapemig já direcionou de grana para pesquisa maconha eu ia fazer uma pergunta o seguinte quanto que as associações a Easy Labs economiza para o poder público brasileiro para o sistema único de saúde fornecendo medicamento à base de maconha só a Easy Labs aí pela conta da colega ali 470 milhões só para o estado de São Paulo quanto que dá para fazer de pesquisa com isso podia até propor uma lei que toda essa economia que seja revertida para pesquisa sei lá eu vou encerrar porque se não é isso nós vamos ficar igual o Leandro Cruz falou da Amem o que o São Paulo está gastando para tratar 893 pessoas eles poderiam tratar mais de 21 mil pessoas e lembrando pessoal Minas Gerais foi o primeiro estado da América Latina a assinar o Race to Zero que é o compromisso para zerar as emissões de gás de feita estufa quando é que nós vamos ter financiamento para a maconha ajudar a cumprir essa meta muito obrigado na sequência convidamos Dario de Moura ativista assessor do PSOL na Câmara dos Vereadores querida deputada estadual Bia Serqueira coragem não é novidade na sua trajetória política minha admiração e claro também que a coragem não é novidade na vida das mães dos pais avós dos usuários dos advogados dos juízes que enfrentam o conservadorismo para discutir esse tema nós estamos aqui diante de uma coisa que nós temos nós vemos assim através da riqueza do debate hoje que nós temos passos muito sérios a serem dados em termos de legislação e quando a gente fala de saúde fala do uso da maconha a gente precisa de construir infraestrutura nesse estado os médicos precisam de informação os pacientes precisam de uma rede de cuidados consolidada as pessoas a mãe do autista precisa de ser cuidada assim como o autista o autista precisa de uma alimentação supervisionada o paciente com Alzheimer precisa de uma terapia ocupacional porque se ele melhora a qualidade de vida dele não pode ficar preso em casa então nós temos um trabalho muito grande assim e a extensão desse trabalho a gente poder falar sobre esse debater com o movimento social o que nós temos como assembleia nesse momento da mesma forma que nós estamos vendo no congresso um congresso conservador a gente tem que ter noção do que a gente precisa de enfrentar porque nós dependemos do movimento social bater na porta do deputado conversar com ele de maneira civilizada convencer o conservador a votar numa legislação que avance esse processo porque só os deputados não dão conta também não então nós temos um caminho aqui um compromisso de sociedade que nós temos que avançar então a gente revê o Leandro no início mostrou determinados eventos que já aconteceram nessa casa debates a vinda do doutor Carline aqui na assembleia são passos que a gente já vê assim com um certo distanciamento no passado então assim parabéns para todos nós retomar esse debate numa casa dessa e avançar o programa farmácia viva criado do governo Dilma que já tem que precisa de uma infraestrutura no estado isso liga com as políticas reparatórias porque quem carrega o conhecimento gente a ciência a tradição são esses povos negros marginalizados povo de terreiro que sabe como que essa estrutura de cuidado quem cuida de quem cuida sabe eles detêm isso o estado tem que criar políticas públicas que remunerem o conhecimento dessas pessoas porque elas estão integradas na estrutura do SUS quem chega numa estrutura do SUS que passou por um centro espírita um terreiro de umbanda ele chega bem mais aliviado então parabéns mas nós temos muito trabalho para poder fazer hoje foi um dia de aprendizado aqui de conhecer pessoas a gente sabe se reconhecer nesse campo de luta toma aí ouviremos agora Ione Maria Monteiro da Costa psicóloga com grande alegria hoje faz um ano que a gente realizou o primeiro congresso de psicologia e canábis aqui em Belo Horizonte dentro da UFMG eu sou uma profissional que trabalha 34 anos com usuários de drogas em Belo Horizonte eu trabalhei para a comunidade terapêutica durante 18 anos eu prestei serviços voluntários à Fazenda Renascer então eu vou falar do lugar que eu conheço usuários de drogas e conheço muito bem porque tem 34 anos que eu dedico a minha vida profissional a estudar o assunto observar as pessoas e o que eu vejo acontecer quando se fala de canábis é muito bom a gente está caminhando para esse poder ter a canábis medicinal mas ela sempre teve o cuidado terapêutico todo maconheiro que eu conheci todo usuário de maconha que eu conheci tinha benefícios com o uso da maconha inclusive na década de 90 em 93 quando o crack começou a invadir Belo Horizonte a gente não sabia o que fazer com as pessoas em surtos psicóticos do abuso do crack eu fui uma das primeiras a levantar a bandeira da maconha como porta de saída porque era informação que vinha dos meus pacientes que vinham das pessoas que procuravam ajuda não era remédio alopático que tirava fissura não pelo contrário eu até tenho uma dúvida se o remédio alopático não dá uma manutenção porque uma vez eu ouvi dois psiquiatras conversando e dizendo a nossa matéria-prima só acaba se a gente quiser então eu acho que hoje o risco muito maior é às vezes cair na mão desse tipo de medicina desse tipo de médico que não tem nem um pouquinho de solidariedade humanidade no tratamento com o ser humano então os próprios usuários de crack e cocaína que falavam ah não maconha tira vontade de usar eu falei então está aí um bom caminho então eu procurei sempre fazer esse trabalho com as famílias eu me dediquei a orientar famílias como até hoje eu faço porque não adianta encarcerar porque o que a gente está vendo acontecer hoje em dia apesar de eu ter trabalhado 18 anos com comunidade terapêutica era uma proposta moderna naquela época era preferível tratá-lo num ambiente mais saudável do que tratar dentro do hospital psiquiátrico que era o que existia ou então que ele fosse preso então em 93 era o que a gente tinha e a gente fazia um atendimento muito humanitário e eu procurei dedicar as famílias porque eu via encarcerava o sujeito mas a família está lá o outro está lá porque fuma maconha e a mãe está lá dirigindo e tomando frontal e tomando zopdem agora a moda é o zopdem nós somos campeões mundiais do consumo de rivotril e a gente está caminhando também para ser o campeão mundial no consumo de zopdem que é o hipnótico que beleza eu falo que hoje na clínica o que me dá mais trabalho o paciente que me dá mais trabalho de conduzir o processo terapêutico é o que faz uso de medicamentos e o que é pior uso álcool também nós estamos na capital mundial dos bares vamos deixar de hipocrisia é óbvio que o problema em Belo Horizonte muito maior é o uso do álcool mas o que eu vejo sempre é a mesma coisa zona sul a galerinha consumindo a maconha na rua livremente todos os tipos de melhores qualidades eu lido muito com o público de alto poder aquisitivo e convivo com eles também e os que são presos são só os da comunidade os pretos os periféricos e pobres então a gente tem que mudar tem que trazer também o discurso sobre essa questão das drogas porque está mais que antiquado eu já vim aqui outra vez para defender justamente isso vamos parar de falar de crack vamos falar do álcool vamos falar do medicamento tem uma paciente que está vindo de Portugal que ela falou estou doida para entrar no Manaújo gente olha para a rua tem bar e farmácia está fácil de entender o que está acontecendo com a saúde mental hoje a emoção ela tem que ser medicada eu não posso ficar triste eu não posso ter raiva eu não posso ter nenhum momento eu tenho que estar sempre medicada então a minha mensagem é essa olhem bem o que cada um de vocês tem feito com vocês sabe porque a maconha eu sou usuária há vários anos hoje eu sou usuária hoje eu posso dizer para o mundo porque hoje eu tenho receita hoje eu tenho acompanhamento médico mas eu usei sempre sempre me ajudou com dores sempre me ajudou com ansiedade e minha memória é excelente tanto que eu estou aqui eu já perdi a visão eu já não consigo mais ler já tem mais de um ano que eu não consigo mais ler e eu falo com a naturalidade eu não preciso escrever o que eu vou falar eu estou sempre estudando eu estou sempre me atualizando e eu acho que o que está faltando aqui é exatamente isso educação para ressignificar desdramatizar parar com esse drama de que o problema das drogas acaba com uma família sabe porque quando eu acompanhei essas famílias que eu acompanho há mais de 34 anos a droga que mais causa problema é o álcool a que destrói a família a que destrói o sujeito e que é responsável por 475 tipos de doenças é o álcool e a maconha eu nunca vi ninguém morrer nem ter doença por conta disso pelo contrário agora eu estou vendo é curar então muito obrigada pela oportunidade Bia e todos aqui presentes espero colaborar me procurem eu tenho muita caixa aqui tem muita história boa para a gente contar e para a gente poder incentivar o estudo e trazer essa ressignificação para a nossa sociedade muito obrigada vamos finalizar agora com a participação de Adriana Ferreira CEO da associação Menopausa Feliz por favor pedimos para que se manifeste em 3 minutos boa noite vou falar um pouco longe deixa eu ver minha voz é alta de natureza então fica difícil Olá meu nome é Adriana Ferreira eu sou presidente da associação Menopausa Feliz é um termo que ninguém falou aqui quer dizer um slide mostrou a palavra menopausa mencionou ampação então eu quero trazer para vocês uma seguinte informação todos aqui mencionaram o uso do canabidiol para várias doenças para vários momentos para várias faixas etárias mas é essencial e aqui eu convido a todos que estiverem aqui das universidades a parte jurídica também que tenham um olhar especial para a mulher na menopausa nós discutimos especificamente a criação de políticas públicas para a mulher no climatério na menopausa que é a única fase da vida da mulher que não tem política pública não tem discussão hoje nós já estamos em 24 estados discutindo dentro das assembleias legislativas já temos aqui no nosso município a semana de conscientização sobre a menopausa já temos nesta casa também tramitando projeto de lei para a criação de políticas públicas na Câmara e no Senado por que é importante falar isso? porque nós temos que entender que o uso do canabidiol ele tem uma diferença fisiológica entre o homem e a mulher e eu quero trazer esse entendimento para vocês nós perdemos ao longo do tempo estrogênio quando nós entramos nessa fase da vida climatério-menopausa então o que mais nos agrava são as doenças que eles chamam de doenças mentais labilidade de humor irritabilidade perda de memória e por aí vai sudorese fogachos mas ninguém está olhando para essa fase é normal eles chamam doença de velho e não é eu sou uma mulher de 57 anos eu corro 10 km de assim já não sabe por quê? porque eu faço uso de estrogênio eu estou repondo o que o meu organismo deixou de produzir naturalmente então eu ouvi várias pessoas falando aí e fiquei pensando por que ninguém está falando sobre o uso do canabidiol na mulher na menopausa e aí eu quero trazer um dado específico de pesquisa a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um estudo que foi feito em 2022 especificamente sobre o uso de canabidiol na mulher na menopausa os resultados benéficos para a saúde dessa mulher somos o quarto país em depressão somos o primeiro país em ansiedade no mundo e Minas Gerais é campeão em vendas de remédios ansiolíticos e infelizmente para a depressão e sabe qual que é a faixa etária que mais consome mulheres na faixa etária da menopausa eu até convidei para ter uma reunião mais formal com o defensor para a gente poder conversar sobre isso porque existem muitas pessoas muitas mulheres entrando com pedido de medicação pelo SUS que hoje é a medicação mais barata que é de uso contínuo que nós entramos na menopausa vamos viver nela e só vamos sair nela quando nós morrermos então o uso contínuo é 135 reais sem falar da falta de suplementação e aí eu pergunto aonde está a canábis nós estamos falando de canábis e ciência aonde está a ciência voltada para a mulher para esse ciclo da vida aonde está a resposta no estudo de Harvard feito agora em 2022 fizeram um estudo com 131 mulheres usando o canábis na mulher na perimenopausa que é quando ela passa dos 40 anos e na pós-menopausa que é quando ela está após os 40 anos os 50 anos os benefícios foram ímpar sabe o que a mulher tem memória sabe o que a mulher não tem fogacho que são sintomas vasomotores a parte neurológica da mulher foi assim sinceridade foi colocada de uma forma tão positiva que aquelas mulheres que não podem fazer por que eu falo tanto isso gente as mulheres que não podem fazer uso de terapia hormonal e que sofrem com os fogachos que são dos sintomas que todos nós conhecemos que é quando a mulher está na menopausa essa fase ela é simplesmente equilibrada fica harmonioso com o uso da canábis então eu só venho aqui trazer deputada só venho aqui trazer o conhecimento e trazer para vocês que tem um olhar também para essa fase da vida da mulher nós não podemos perder nós somos hoje o quinto país em idosos no mundo até quando nós vamos tratar com indiferença o envelhecimento feminino específico porque o homem não tem menopausa ele tem andropausa mas só alguns e nós mulheres todas nós iremos passar pela menopausa e para concluir até 2030 o mundo 50% da população no planeta estará vivendo em menopausa e a conta do INSS a conta da aposentadoria não vai fechar então que tenhamos um olhar de estudos aqui de todas as universidades que tiveram aqui para a mulher no climatério na menopausa nós nos colocamos à disposição nós estamos hoje com cerca de mais de 2 mil associadas e estamos aqui abertos ao diálogo e dispostos a somar nessa luta com vocês e nos colocamos à disposição também para qualquer estudo que desejem fazer muito obrigada sou eu agora obrigado Adriana passamos a palavra a deputada Beatriz Serqueira bem gente para finalizar eu quero agradecer todas as pessoas que se empenharam para que esse dia acontecesse um agradecimento especial para todo mundo que não me deixou sozinha até o final mas a dificuldade foi quando a gente encontrou tanta gente importante como é que a gente ia começar a excluir as pessoas então a gente trouxe todo mundo mesmo para que a gente ocupasse com essa pauta importantíssima a Assembleia Legislativa porque quando a gente não ocupa com as nossas pautas outros grupos econômicos sociais estão disputando a pauta mesmo quando a gente não vê nas audiências porque o corredor tem muita gente andando pelos corredores do poder legislativo então minha primeira palavra é de gratidão e eu entendi dona Cleusa quando a senhora deu um sentido ao dia de hoje que eu acho que muitos de nós entendemos porque que nós estamos aqui nós precisamos entregar um mundo melhor do que esse que praticou tanta violência contra a família do Samuel se nós conseguirmos isso já valeu a pena tem que ser melhor do que está então quero agradecê-la de modo muito especial porque a senhora nos lembrou porque que a gente está aqui porque que a gente está há quase 12 horas em discussão aqui na Assembleia Legislativa e tudo que foi dito e tudo que foi falado o nosso esforço enquanto mandato é não fazer o Lucas lembrou isso é não fazer de uma atividade um evento que pare por si só foi ótimo vai gerar boas matérias e aí a gente segue para o próximo evento não a gente está tendo um esforço de dar continuidade foi isso que a gente disse olha é só eu não vou dizer só o começo porque tem muita gente que veio antes de nós e que fez muita batalha antes de nós mas esse foi um ponto de partida pelo menos neste contexto nesse momento nessa legislatura então eu queria propor antes de dizer do projeto de lei porque eu acho que ele é um processo importante quando a gente em dois minutinhos quando a gente se apropria das informações nós protocolamos eu já fiz um pouco o contexto que ele foi construído à luz de várias pessoas que buscaram o nosso mandato e foi protocolado em 2021 é o primeiro projeto na Assembleia e portanto é o projeto é o projeto é o que tramita isso, obrigado é o projeto que tramita na casa depois disso a importância de nós termos visto como é que foi avançando porque aí em 2023 o deputado Zé Guilherme apresentou o projeto de lei 214 depois no mesmo ano são todos no mesmo ano deputado Ione Pinheiro apresentou o projeto de lei 2336 depois a deputada Andréia de Jesus apresentou o projeto de lei 389 depois a deputada Ana Paula Siqueira apresentou o projeto de lei 433 então vejam como 2023 foi um ano que vários colegas parlamentares fizeram construções importantes demonstrando que é uma pauta importante e que a gente precisa cada vez mais ter esse compromisso com o avanço dela o projeto de lei ele tem um texto quando ele é protocolado como ele vai sair aí depende das forças que vão operar nesse texto então a nossa nossa tarefa é que ele saia melhor do que o projeto o texto original que é o que tramita do 3274 de 2021 e pode ser que tenha e vocês fizeram muito contexto quem vá atuar para que ele saia pior mais reduzido mais restritivo mais genérico que a regulamentação tenha enormes dificuldades então a gente precisa disputar o seu conteúdo então esse é um ponto importante o Dário lembrou uma coisa fundamental só os parlamentares não são suficientes a sociedade precisa tensionar e pressionar de fora para dentro pelas suas pautas o projeto ele vai tramitar em três comissões e em cada uma dessas comissões pode sair um texto completamente diferente então a disputa do conteúdo na nossa perspectiva ela é uma disputa que a gente tem que ter a certeza de que nós precisamos fazê-la ele está nesse momento na comissão de constituição e justiça então é o nosso primeiro lugar para dialogar depois ele passará pela comissão de saúde e a comissão de fiscalização financeira e orçamentária é votado em um turno volta para uma comissão de mérito a comissão vota de novo continua a disputa do conteúdo porque aqui eu já vi comissão em segundo turno modificar completamente o conteúdo do texto aprovado em primeiro turno sair da comissão de segundo turno outro texto e depois a votação na comissão volta para segundo turno então essa é a dinâmica que nós temos que nos apropriar dela e sabermos que nós precisamos disputar o conteúdo comissão a comissão plenário para que ele saia à luz de todo o debate que foi feito aqui com os avanços que são necessários que eles aconteçam para isso e para outras propostas que foram trazidas ao longo do dia e para nós não perdermos a potencialidade desse encontro de tanta gente importante e necessária porque foi muita gente importante mas como é que nós fazemos depois? Nós não podemos só nos encontrar no Instagram o que nós vamos fazer? Então, eu estou sugerindo nós acatámos a proposta do Anderson que foi um dos debatedores da manhã de nós criarmos um grupo de trabalho em que todos nós que estamos aqui aqueles que eventualmente não estiveram os parlamentares que se identificam com essa pauta porque nós precisamos ampliar nós precisamos entender que principalmente no parlamento uma deputada duas deputadas três deputadas em 77 então nós precisamos de ampliando para termos maioria na pauta que é o momento da votação então eu queria propor para vocês isso porque senão nós vamos nos perder em toda a potencialidade e cada um vai fazendo a sua luta onde está nós precisamos nos juntar mais quero dizer se juntar mais então eu queria que vocês guardassem não sei se alguém ainda usa a agenda de papel eu uso a proposta que nós façamos a nossa primeira reunião do grupo de trabalho dia 10 de junho é uma segunda-feira 14 horas porque na segunda de manhã nós não sabemos como foi o final de semana então vamos deixar na segunda-feira às 14 horas vocês coloquem na agenda de vocês vocês vão receber um convite do nosso gabinete e quem não está aqui e quer participar e se somar porque eu acho que essa é a obrigação do parlamento é compreender que a sociedade tem o direito de atuar muito diretamente na sua pauta então é um exercício que nós vamos fazer se vocês toparem para que a gente dê sequência a gente tem um grande trabalho aqui só no que diz respeito ao projeto de lei mas também outras questões foram trazidas a ideia de como é que nós potencializamos a questão das pesquisas públicas a Fiocruz trouxe uma experiência importante com a deputada federal que eu amo de paixão muita referência minha que é a Sâmia lá do PSOL São Paulo então como é que a gente potencializa isso aí vai a minha segunda proposta e o grupo de trabalho pode contribuir com isso é a gente construir um portfólio porque hoje um portfólio de como nós parlamentares podemos indicando emenda parlamentar contribuir para a pesquisa porque senão a gente fica uma disputa e emenda parlamentar faz deputado competir com deputado e nós precisamos sair dessa lógica da disputa e para a lógica da soma e se nós tivermos um portfólio com todo mundo que nos apresente possibilidade de pesquisa na pesquisa pública para investimento então é a minha segunda proposta para que a gente possa potencializar a questão da rede mineira de pesquisa sobre canábis eu acho que a gente pode articular quando nós também articularmos o grupo de trabalho porque nós vamos estar com as universidades e aí a gente pode criar essa condição para essa rede e também eu acho que pela comissão de educação ciência e tecnologia da casa nós podemos continuar dando visibilidade e potencializando iniciativas sobre a canábis então a universidade federal de viçosa tem um bom trabalho vamos lá da visibilidade eu falo vamos lá é a assembleia a associação tem um bom trabalho vamos visitá-la porque a gente é assim a gente não a gente não quebra resistências e a gente não quebra preconceitos se a gente não disputar a pauta e esse é o melhor lugar para disputar a pauta nós estamos disputando a pauta numa sexta-feira oito horas da noite porque a gente passou o dia inteiro ao vivo na TV Assembleia que chega até onde a gente nem imagina que ela chega ela chega ela chega então eu acho que essa é a disputa da pauta eu queria eu queria propor que a gente se comprometesse com esses encaminhamentos porque eu acho e aí a gente vai se ajudar de como em outros lugares em outros poderes a gente consegue ir potencializando a pauta não só no legislativo eu acho que quando a gente junta força a gente consegue atuar em muitos mais lugares vocês topam eu não vou votar aqui porque eu não estou numa assembleia sindical senão daqui a pouco eu estou tirando greve aqui indicativo de greve é possível que eu faça isso então eu não vou votar vai ser tipo aqui na assembleia permaneçam como se encontram acho que foi aprovado que aqui é permaneçam como se encontram e lá no portal da assembleia da opinião sobre o projeto lá vocês vão encontrar todos os projetos igualmente importantes cada projeto trouxe uma construção e que são importantíssimos então tem todos os projetos lá quando a gente consulta o PL 3274 divulgá-lo deixar opinião isso movimenta a tramitação legislativa e se nós estivermos de acordo com todos os encaminhamentos eu quero encerrar os trabalhos possa então cumprida eu quero muito agradecer a toda a consultoria até tem uma equipe que trabalha quando é o debate público eu quero pedir desculpas porque eu faço vocês fazerem uma hora extra absurda eu quero pedir desculpas mais uma vez porque a gente tem que entender que tem classe trabalhadora que ninguém está vendo mas tem ali tem ali tem aqui tem aqui e tem uma classe trabalhadora que a gente forçou uma jornada de trabalho então eu peço desculpas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas os convidados e convidadas e demais participantes de todo mundo que construiu esse importante debate público pelos compromissos assumidos aqui que nós tivemos de dar continuidade a gente vai se encontrar próximo dia 10 de junho para iniciar o nosso grupo de trabalho determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos agora vamos testar atrasei a cervejinha de muita gente já está suspenso a gente não pode incentivar a bebida alcoólica na TV pública mas já está eu já tinha encerrado depois que encerra não está mais transmitindo eu vou visitar a senhora no seu município não está